Declaro aberta a segunda reunião especial da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença, posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presente reunião destina-se a debater os direitos humanos como princípio determinante para a consolidação da democracia e o pleno exercício da cidadania. Informamos que essa reunião será transmitida pelo site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no endereço eletrônico www.almg.gov.br, tendo como tradutoras de libras as profissionais Esther Tibúcio Rosa e Bruna Michele Pereira. Sob a presidência da deputada Leninha, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autora do requerimento que deu origem a este debate, estando acompanhada já pela deputada Andréia de Jesus, vice-presidenta da mesma comissão. Convidamos a tomar assento à mesa de abertura os seguintes convidados. Paulo Vaz Alquimim, ouvidor de polícia da Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais. Senhora Paloma Bozon Cairala, delegada de polícia. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 para mudarmos A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas. Boa tarde a todas e todos. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que ser muito breve, porque acho que é muito importante ouvir as pessoas, os especialistas que vão falar com a gente, mas, nesse momento, eu queria saudar mesmo a iniciativa da deputada Leninha, uma mulher negra do interior de Minas, e que tem ensinado a gente muito o quanto é importante a gente fazer um debate juntos sobre o urbano e o rural, e como é importante esse momento também de que a gente está discutindo os rumos da Comissão de Direitos Humanos, a afirmação do papel das mulheres negras nesse espaço. De fato, a Comissão de Direitos Humanos já incomoda a casa, e é esse o papel mesmo nosso. O papel das mulheres negras é trazer uma visão holística para os debates, para a construção de política pública, e nós viemos do barro. Nós construímos política com o pé no barro, e isso é também dizer de direitos de uma outra lógica, de um outro lugar. reafirmar o quanto eu tenho aprendido com a deputada, o quanto tem sido importante a gente construir parcerias em lugares que o conflito vem primeiro, em que a disputa partidária, a disputa entre parlamentares é muito forte. Então, a minha saudação, nesse momento, que a gente volta em outro, é dizer dessa importância de a gente estar construindo junto. Isso é outro lugar, é outra política, e a gente já fez diferença. Obrigada, presidente. Obrigada. Deputada Andréia, co-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Paulo Vaz Alquimim, ele que é ouvidor de polícia, da Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais. Aqui o meu boa tarde a todas e a todos. A presidente é da comissão, a deputada Heleninha, a deputada Andréia de Jesus, a minha colega, chefe da assessoria da Polícia Civil, da ouvidoria. Eu gostaria de parabenizá-la, deputado, deputada, pela sua assunção aqui na presidência, é muito importante, e pelos anos que eu estou na ouvidoria, e já, sei lá, vão 13 anos, é a primeira vez que uma mulher ocupa essa tão importante comissão. só para falar para quem não conhece, a ouvidoria de polícia é um órgão de controle externo social, nós fazemos o controle externo social da polícia militar, do corpo de bombeiros e da polícia civil, recebendo manifestações, denúncias, reclamações e também elogios. Eu já frequentei mais essa comissão aqui. E gostaria, deputada, de me colocar à disposição, e também a minha equipe, porque nós somos um órgão que recebe quase 400 denúncias mês, a respeito dos desvios de conduta dos órgãos de segurança pública. Então, eu gostaria de me colocar à disposição e, sabe, parabenizá-la mais uma vez. Bem, senhoras e senhores, gostaríamos de registrar a presença da deputada Marília Campos, ela que é suplente da Comissão de Direitos Humanos, presente à mesa. Registramos também a presença, neste debate, da senhora Alba Cristina dos Reis, coordenadora do CRDH, do, não está dando para ler aqui, Associação dos Bairros Teoflotoni, e Júlia Veloso dos Santos, coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte. Gostaríamos de convidar para compor a mesa de honra a senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre Stork, ela que é defensora pública, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Para quem passamos a palavra, inclusive. Boa tarde a todos e todas. Bom, boa tarde a todos e todas. Cheguei, assim, já com essa oportunidade de fala para a Defensoria. É sempre um prazer estar aqui na Comissão de Direitos Humanos. Cumprimento a mesa aí na pessoa da presidente, deputada Leninha, e a todos aqui presentes. Estamos aqui para contribuir com essa importante discussão, nesse momento. Ouvir aí a minha colega Mariana Flandini, quantos anos que eu não a vejo, é um grande prazer revê-la. Estou aqui para ouvir essa grande oportunidade nesse debate público. Obrigada. Bem, gostaríamos também de registrar a presença de Fernando Antônio dos Santos Matos, advogado, líder de governança social da Fundação Renova. Bem, senhoras e senhores, neste momento, agradecemos a presença dos convidados da mesa de abertura, que, neste momento, se desfaz. Convido os ilustres integrantes a tomarem assento nos lugares reservados pelo cerimonial. Dando continuidade aos trabalhos, daremos início às mesas temáticas. É só me organizar aqui. Só gostaríamos de lembrar que os interessados, as interessadas que, em participar do debate, depois da mesa, deverão se inscrever junto à assessoria da Assembleia, podendo formular perguntas por escrito, questionamentos aos convidados, indicando, inclusive, o expositor que deve responder ao final de cada mesa. Caso a pessoa também queira usar o microfone, nós definiremos o tempo, à medida em que os nossos debates forem acontecendo, para que as pessoas possam participar. Então, a primeira mesa de trabalho era desafios para os direitos humanos na conjuntura atual. Nós já havíamos afirmado da complexidade que vivemos na sociedade hoje, e que a gente sempre reafirma que a Declaração dos Direitos Humanos é uma das declarações mais importantes e belas, um belo texto que retrata também sobre a dignidade, igualdade e fraternidade, expressa aquilo que chamamos de um Estado democrático de direito, o respeito a liberdades individuais e coletivas. Liberdades hoje que são seriamente ameaçadas por essa política de criminalização, violência contra lideranças rurais, LGBTIs, mulheres, professores, jornalistas, militares, agentes de segurança pública, artista, entre tantos outros. Ameaçadas por projetos que têm como premissa o punitivismo na resolução dos problemas sociais, com mais ações repressivas, além da permissão para matar por parte do agente do Estado, a partir do argumento frágil de estar sob forte emoção. Somado a isso, o discurso do ódio, intolerância, que se espalhou na sociedade e a banalização da violência. Diante desse cenário, é muito importante falarmos sobre direitos humanos e, mais ainda, precisamos nos organizar para defender os direitos sobre todos os aspectos, direito à educação, saúde, aposentadoria, a água, água de qualidade, a segurança alimentar, ao território, a proteção do Estado, o livre pensar, a organização social. Tudo isso dá dignidade ao homem e à mulher e tudo isso está sob ameaça. Os primeiros 100 dias do governo federal foram para os direitos humanos uma lástima. nenhuma discussão sobre políticas voltadas a enfrentar o feminicídio, ao genocídio da população negra, à violência contra LGBTIs, os imigrantes desamparados. Órgãos participativos do Ministério estão com o trabalho suspenso, entre eles, o órgão nacional de combate à tortura por atraso intencional de nomeação de seus membros. Quilombolas indígenas passaram a viver sob a ameaça de ter suas terras confiscadas. Ao transferir a demarcação das terras indígenas para o Ministério da Agricultura, os índios e suas comunidades passam a ficar expostos a um falso tratamento isonômico, tratamento que viola suas peculiaridades, suas especificidades culturais e seus direitos constitucionais. O Caderno de Conflitos do Campo, do Brasil, 2018, da CPT, que será lançado ainda hoje, após esse debate, será lançado às 18 horas, aqui mostra que mais de 960 mil pessoas estiveram envolvidas em conflitos, um aumento de 35,6% em relação a 2017. No plano estadual não está sendo diferente. A Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, a SEDPAC, foi esvaziada. A mesa de diálogo para conflitos urbanos e rurais também foi extinta. O que virá daqui para frente é uma incógnita para a maioria de nós e, por isso, convidamos as pessoas de referência para os direitos humanos no país para que a gente possa pensar juntos sobre esta conjuntura tão adversa. Um bom debate para todos nós. Gostaríamos ainda de consultar a deputada Marília para fazer uma saudação a esse debate agora à tarde. Ela que preside a Comissão de Defesa e Direito das Mulheres. Deputada, eu vou fazer uso da palavra mais tarde. Estou privilegiando aqui ouvir os nossos convidados e convidadas. Estou muito entusiasmada com a possibilidade de ter esse grande debate aqui na Assembleia. Obrigada, deputada Marília. Nós vamos, então, convidar, para compor a primeira mesa, nós vamos convidar o Paulo de Tasso Vanucci. ele é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Evaristo Arnos, membro da Comissão e ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos no período de 2005 a 2010 e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na OEA no período de 2014 a 2017. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar a doutoranda em política pela New School for Social de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e advogada feminista e popular do coletivo Margarida Alves, Mariana Prandini Fraga-Siz. E gostaríamos ainda de convidar o Daci Frigo, ele é coordenador da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, Plataforma Desca Brasil, e coordenador da Terra de Direitos. Estamos aqui também com a deputada Beatriz Serqueira. Quer fazer uma saudação inicial antes do debate? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, presidenta. Saudação de luta, Lenin. Parabenizar pela iniciativa. Nós estamos vivendo um momento tão estranho que, de repente, a gente tem que defender o que antes era óbvio. Eu conversava com um deputado pelo corredor, e eu defendendo as questões que os nossos movimentos fazem, e eu ouvia assim, não, mas a única terra que tem direito é a do cemitério. Eu falei assim, deputado, a gente quer política para a vida. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Então, essa disputa de concepção de mundo, de vida, de Estado, da concepção de política, a serviço do que está a política, é uma grande disputa que nós temos feito cotidianamente nessa Assembleia, em cada canto desse país, em cada rua, em cada momento que nós estamos vivendo. Então, uma saudação de luta, parabenizando pelo excelente trabalho como presidenta, a nossa deputada Andréia de Jesus, também, que faz um excelente trabalho, a presidenta da Comissão de Mulheres Marília Campos, e a todos os nossos convidados, que muito engrandecem, engrandecem a nossa Assembleia Legislativa com a presença de cada um e cada uma de vocês. Então, muito obrigada por essa possibilidade do debate coletivo, e parabéns à Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, debutada Beatriz Serqueira. Iniciando a fase de exposições, informo que os expositores aqui desta mesa disporar de até 20 minutos para a sua apresentação. Esta presidência, então, concede a palavra ao primeiro debatedor, que é o Paulo de Tasso Vanucci. Nós já falamos aqui da importância dele na construção da política pública no Brasil, foi ministro, compõe a Comissão de Defesa e Direitos Humanos de Dom Ebaristo Arnos. Então, você tem 20 minutos para a sua apresentação, doutor Paulo. Obrigado, doutor. Bom, é com grande emoção que eu participo pela primeira vez num ato, na condição de representante da Comissão Arnes de Direitos Humanos. É muito bom, na idade que eu tenho, estar fazendo coisas pela primeira vez, começando e recomeçando sempre. E a alegria é de estar no evento com esse tema, ao lado aqui de uma mesa, em que, em primeiro lugar, ela está plenamente aprovada por critérios que têm faltado em tantas mesas, que é o da equidade de gênero, que é a diversidade étnica brasileira, de idades, então, muito bem montada, quer dizer, aqui estão muito bem representados os elementos-chave na construção e consolidação dos direitos humanos do Brasil. No atual momento, em sintonia com o que acaba de ser dito na mesa, também o momento de resgate dos direitos humanos, de recuperação, de retomada. A emoção de estar num palácio dos inconfidentes que evoca o que é a primeira, grande, maior contribuição de Minas Gerais ao Brasil, que é o sonho da liberdade, da independência, da autonomia. Num auditório chamado José Alencar, a figura ideal de empresário realizador, o empresário com projeto de país, de Brasil, a figura ideal de um vice que não trai, que não conspira, que diverge, e diverge publicamente na política de juros, mas que não teve um sucessor vice, minimamente digno dessa condição que, desde o primeiro momento, se dedicou a conspirar, marcando também perigo para todos os futuros vices do cenário brasileiro. E estar aqui é também estar aprendendo com essa importância de lideranças como a presidenta, a vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, do importante Legislativo Mineiro, que reúne também as sensibilidades da força especial que tem nesse contexto de resistência e de resgate, a luta da mulher, a luta da mulher afro-brasileira, a luta da mulher jovem, e, no caso também concreto da presidenta Leninha, a sua sensibilidade do semiárido brasileiro, do Nordeste, onde se situa hoje um território de maior densidade no compromisso de levar adiante a proposta de consolidação histórica dos direitos humanos. Então, saudando todas as pessoas presentes, especialmente nas figuras de meus colegas de trabalho em Brasília, o Fernando Matos e a Thais Verdi, a Thais que já foi uma herança que recebi do meu companheiro de cadeia, Neumário Miranda, meu antecessor, um irmão, uma pessoa que, desde sempre, procurou tecer algo que está presente agora na comissão Arnes que eu represento. Então, eu começo lembrando que sou também um assessor do presidente Lula há quase 40 anos. E, nessa condição, eu me lembro perfeitamente bem, Neumário, do dia em que o presidente Lula, eleito, mas não em Poçados, anunciou no hotel em São Paulo o último lote de seus ministros. E o ministro dos Direitos Humanos de Lula tinha de ser Neumário Miranda porque era o grande símbolo, o construtor, aqui, como deputado estadual, a proposição da criação de um Conselho de Direitos Humanos. Lá na Câmara dos Deputados, o propositor da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que ainda hoje é um bastião de afirmação de defesa dos direitos humanos, se reunindo, fazendo articulações, um dos articuladores da série histórica das Conferências Nacionais de Direitos Humanos, em que eu tive a honra histórica de presidir especialmente a memorável 11ª Conferência que lançou o Programa Nacional de Direitos Humanos nº 3, aperfeiçoando, atualizando as duas versões anteriores que a sociedade civil e Dilmar Miranda e autoridades do governo Fernando Henrique Cardoso construíram juntos um processo de necessária interação democrática entre Estado e movimentos sociais e sociedade civil, o eixo 1 dos seis eixos do PNDH3. Dizer que o presidente Lula apresentou cada um e deu três minutos para dizer o que faria e o Nilmário falou mais ou menos algo assim, que no tema Direitos Humanos nós vamos prosseguir no diálogo que já tínhamos. Se a chegada de Lula para substituir Fernando Henrique pudesse representar uma anteposição em tudo, no tema Direitos Humanos, não. Porque no tema Direitos Humanos houve avanços importantes, consistentes, no período do Fernando Henrique, com Zé Gregório, com Paulo Sérgio Pinheiro, que eu represento aqui, o convite era para ele, ele manda sua saudação, mas está no exterior em compromissos da sua condição de relator da ONU, num circuito que hoje deve estar viajando Nova Iorque-Genebra. Então, nesses minutos, eu queria fazer uma contribuição limitada sobre o que é a conjuntura atual de Direitos Humanos, mas a contribuição limitada é pedir licença para apresentar melhor o que é essa Comissão Arnes, porque o nascimento dela já é uma atualização da conjuntura. A Comissão podia ter nascido três anos atrás, Dom Paulo Evaristo Arnes, seu inspirador, já é um símbolo histórico há décadas, porque só agora nasceu. E Paulo Sérgio Pinheiro e eu, nessa linha que eu lembro aqui, teve em Nilmário I, fundador e consolidador, seguimos, e durante os cinco anos em que eu fui ministro dos Direitos Humanos, tínhamos assessoria permanente de Paulo Sérgio Pinheiro, apoio, depois de terminar o mandato, fomos juntos visitar os partidos políticos, os presidentes das duas casas, para pedir o empenho para aprovar o projeto de lei que criava a Comissão Nacional da Verdade. E a história está nos mostrando que era um debate que precisava de ter seguido adiante, que ele não podia ter sido interrompido, até o Brasil inteiro percebeu, então tem milhares de pessoas ainda dispostas a ir para a Avenida de Verde e Amarelo, pedindo a volta da ditadura. Ainda existe uma visão de que não, não houve violações massivas de direitos humanos, nem com os índios do Brasil inteiro, nem com as lideranças camponesas, nem com os pobres das periferias do desemprego, nem com os militantes da resistência, como Vladimir Erzoy, tantos outros, Mata Machado de Minas, tantos outros. E de lá para cá, esse processo seguia e Paulo Sérgio e eu visitávamos, Zé Carlos Dias visitávamos, Zé Gregório, para propor, olha, o Brasil está perdendo as condições do diálogo e sem diálogo na democracia possível. O que é um poder legislativo? É uma sala, uma instituição onde opiniões diferentes, mandatadas pelo voto popular livre, convivem e convivem naquilo que é a regra básica da democracia, reconhecer a legitimidade do dissenso e, portanto, da disputa e, portanto, da luta dentro do pacto geral de que não vamos nos eliminar. E a comissão nasce ao final de uma eleição em que a bandeira vamos nos eliminar, o mandamento recebido pelas mãos de Moisés que diz o não matarás, passou a ter pela televisão, nos comícios, na Avenida Paulista de São Paulo, na praia de Copacabana, discursos de candidatos presidenciais de candidatos a governador que diziam matarás, é bom matar, vamos sair matando, não vou falar de Minas, mas no Rio de Janeiro tem um governador que acaba de propiciar um espetáculo de gravar a subida num helicóptero e agora acabou e começa a ter tiros de cima do helicóptero violando regras da própria segurança pública do Rio de Janeiro, regras internacionais e a notícia de hoje que está em todos os jornais, está no Globo, que ajudou a configurar esses novos governos, a notícia de que um dos alvos de disparo foi uma tenda de evangélicos que os pastores evangélicos em grande parte pedindo voto para Bolsonaro, eles usavam como uma espécie de abrigo contra o sol escaldante no verão do Rio de Janeiro. Então, esse evento hoje, ele em certa medida ele é um evento histórico, porque é o Poder Legislativo de Minas Gerais inaugurando uma etapa nova, é uma estreia com essa direção absolutamente promissora, sabendo que a construção dos direitos humanos tem de ser um esforço de diálogo e o diálogo, então, renasceu minimamente no processo de construir a Comissão Arnes. Houve discussão se o nome podia ser Arnes ou devia ser um nome laico. Houve discussão entre qual a posição daqueles 20 fundadores, e eu acredito que pelo menos uns 4 ou 5 dos 20, tem apoiado o impeachment e todos sabem qual posição terei eu sobre o que foi o impeachment. Não é problema. A vida é assim. as pessoas que incorreram em erros gravíssimos terão a chance agora de fazer autocrítica, de reconhecer que erraram. E é preciso unir forças diferentes e aqui nessa Assembleia Legislativa de Minas haverá forças distintas que na eleição seguinte votarão em candidatos opostos. Isso é regra da democracia, mas que se juntarão, se somarão na defesa de alguns pressupostos angulares. Quais são eles? Aqueles 30 que desdobram o artigo 1º. Livres e iguais em dignidade e direito nascem todos os seres humanos. E o desdobramento de que ninguém será torturado, ninguém será preso sem o devido processo, ninguém poderá ser alvo de qualquer discriminação, preconceito, dominação, opressão. Então, a palavra da Comissão Arnes é dizer, primeiro, que ela nasce sabendo, que reúne na diversidade para oferecer uma palavra de sugestão ao Brasil. Que Minas Gerais faça algo assim, que Pernambuco faça algo assim, que Roraima faça algo assim, que dê o nome mais adequado a cada contexto, mas que exponham na mesma mesa pessoas que estão em partidos diferentes, com visões diferentes da reconstrução, mas para reafirmarem junto, junto à mídia, junto à mídia que arquitetou o golpe do impeachment, mas também junto à blogosfera democrática e popular, mas também junto aos diferentes partidos, sem exceção, a necessidade de interromper a insanidade e a loucura. eu só leio jornais hoje pelos resumos que recebo de agências especializadas, mas raramente como hoje, por causa do aeroporto, espera, o voo, eu peguei três jornais, a Folha, o Estado e o Globo e li os três na viagem e no período de espera e os três têm como capa principal a foto no presidente da república e um grupo de homens, só homens, brancos, tem uma mulher que parece e pode ser assessora, todos com sinal, de novo, de arma, uma bobagem, que é uma coisa de grupos, de caça, poderem ir e começar a fazer um ensaio para uma liberalização e também esse processo acelerado de avanço para a anulação de conquistas históricas dos direitos humanos que remontam à Constituição de 88, um pacto de diálogo que fez o Brasil atingir o seu melhor momento histórico depois do período JK, que foi o período Pelé Copa do Mundo, que foi o período Bossa Nova, o Brasil resgatou a autoestima daquele tempo para mergulhar agora nesse projeto de desconstrução nacional que será um tema abordado também pelos colegas no que há a desconstrução, quais são os sinais mais graves dela e não há só sinais negativos. Aí eu volto à minha condição histórica de fervoroso coroinha com seis anos de idade e a passagem da missa que dizia sursum corda, corações ao alto. Numa sala como essa em todo mundo que nos acompanha pela TV, pela internet, chega de depressão, chega de desalento. Ninguém aqui nessa sala pode estar com as dúvidas de que se nós vamos ou não ser capazes de rever. Nós vamos, porque já revertemos vários contextos tão duros como esse, alguns muito mais duros do que esse e reverteremos, eu não sei dizer em quanto tempo, se é em meses, se é em anos, mas a profecia histórica dos direitos humanos é aquela que nós sabemos. Ela se realiza na tentativa de cumprir. Na juventude, eu via o socialismo como grande projeto e os direitos humanos como uma etapa construtora. Inverto a equação. o mundo será socialista e os desafios dos direitos humanos prosseguirão por décadas ou séculos. A dominação de gênero, o machismo, o preconceito sobre a diversidade sexual, o preconceito social entre mais pobres e ricos que pode haver no socialismo, nenhum projeto socialista estabelece que todos terão absolutamente a mesma renda, a relação entre e faixas de idade, dos respeitos, do respeito ao velho que eu sou hoje e ao jovem que eu guardo dentro de mim e procuro sempre lembrar, representar como algo que é um dos desafios mais fundamentais da afirmação dos direitos humanos hoje. Trazer os mais jovens para essa sala, para que eles possam assumir como as jovens deputadas o bastão que é preciso levar adiante. E eu termino essa saudação dizendo que também aqui de Belo Horizonte vem ontem, vem hoje, mais uma expectativa. Nós já temos uma CNBB melhor do que a de cinco anos atrás. Dom Valmor vai para lá levando várias experiências de convivência com vocês. A direita católica está na internet hoje xingando o resultado das eleições. Nós temos uma OAB melhor do que de um ano passado. Nós temos um presidente no conselho da OAB que é filho de um desaparecido político. Nós estamos vendo nascer a cada dia a leitura dos jornais mostra uma resistência que agora na universidade pública, na universidade federal, deve ter dias grandiosos. a SBPC que há muito tempo não ouvíamos falar se reaglutina e prepara dias de protesto e esse evento ele tem de ser um evento que reforce essa caminhada. Muitíssimo obrigado. Obrigada ao Paulo Vanucci, muito obrigada pela contribuição. Nós ainda queríamos registrar a presença do Edmar Gadelha, ele é secretário executivo do Grupo Executivo para a Redução do Uso de Agrotóxicos em Minas Gerais, da Emater em Minas Gerais, o Gabriel Bilardi Hélio Gomes, que é agente pastoral da Pastoral Carcerária daqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, Maria Tereza dos Santos, ela é presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, a Valdênia Geralda de Carvalho, ela é professora da Escola Superior Dom Helder Câmara, mas logo em seguida eu vi algumas pessoas que chegaram, a Marilda, militante da agroecologia, Freijo Vander, da Comissão Pastoral da Terra, o Zé Francisco, que também foi da SEDPAC na gestão anterior. Então, à medida que as pessoas foram chegando, vão registrando aqui para a gente poder ir falando. Então, eu gostaria então de passar agora a fala, também em 20 minutos, e o Paulo Vanucci foi muito preciso no tempo, é importante que a gente quer abrir também para o diálogo, o debate, e que as pessoas possam participar conosco desta tarde. A Mariana Prandini, ela é bacharel em Direito, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela lecionou no Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, na Universidade Federal de Ouro Preto, na Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, na PUC, na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Também já ensinou Direito, Direitos Humanos, Teoria Política e Prática Jurídica nos Estados Unidos e na Alemanha. Entre 2016 e 2017, foi assessora da Presidência da Corpo Interamericana de Direitos Humanos, atualmente, PhD, em Política pela Universidade de Nova Iorque, também é advogada popular e ativista feminista, integrante do coletivo Margarida Alves, de Assessoria Popular. 20 minutos, Mariana. Bom, gente, vou ficar aqui mesmo, porque eu tenho aqui minhas anotações. Bom, queria começar agradecendo muito ao convite da deputada Leninha para estar aqui hoje. É um prazer muito grande voltar a Belo Horizonte, onde eu me graduei, onde passei grande parte da minha vida. Saudar as deputadas Marília, a deputada Andréia, que a gente vem de longa data. É um prazer muito grande estar aqui com você. Os mais integrantes da mesa, o Figo, o grande amigo, a Anuque, todo mundo que está aqui presente, quem está assistindo pela TV. E gostaria de agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras que fazem possível esse evento acontecer hoje. A gente tem toda uma dinâmica, todo um pessoal que está trabalhando por trás e que acaba fazendo um trabalho que muitas vezes passa por invisível em situações como essa. A gente só pode estar aqui hoje porque tem um monte de gente fazendo um trabalho de cuidado fundamental e que permite que a gente possa estar aqui hoje. Bom, a minha fala acho que vai ser um pouco diferente, talvez isso seja bom, porque eu vou me distanciar um pouco do que está acontecendo hoje para tentar situar historicamente esse processo. O que é falar de direitos humanos? Então, quais são os desafios hoje se a gente pensa? E eu acho que falar sobre os desafios de direitos humanos na conjuntura atual, que acho que também é importante a gente pensar que não é uma conjuntura que a gente está vivendo só aqui no Brasil, mas é um contexto de crise global, uma crise, tanto uma crise do capitalismo quanto uma crise também disso que seria a grande utopia dos direitos humanos. Então, não é só aqui no Brasil que a gente está passando por esses perrengues. Eu acho que, se a gente fazer isso, a gente tem que pensar desde uma perspectiva crítica e orientada para a transformação social, a gente tem que historicizar os direitos humanos e perguntar assim, entender que essa formulação de direitos humanos não é fruto do acaso, ela não é tão pouco desprovida de um contexto histórico político, como muitas vezes parece, que os direitos humanos surgiram do nada, que a gente está falando de algo que caiu do céu. Ao contrário, que os direitos humanos são fruto de um processo que é muito recente. E eu acho que isso nos dá essa dinâmica de a gente entender o quanto a gente é parte também desse processo recente de formulação e o quanto a gente é importante para não perder essa gramática e essa linguagem. Mas é um processo recente que tem como seu palco países do norte do global, tem como pano de fundo uma guerra mundial que era de disputa imperial e tinha como seu sujeito um homem branco europeu. Então, os direitos humanos nascem nesse contexto sociopolítico, essa coisa dos direitos humanos. Então, embora muitas vezes a gente vincule a linguagem dos direitos humanos, como sendo emergido no século XVIII, com a proclamação dos chamados direitos do homem e do cidadão no contexto das revoluções burguesas na França, nos Estados Unidos, e essa apropriação também desse discurso, que eu acho que é muito importante que a gente apaga da história a Revolução Haitiana e o quão importante foi a Revolução Haitiana, que foi a única revolução escrava do mundo e que a dinâmica dos direitos humanos estava lá presente também, mas a apropriação do discurso desse direito dos homens e cidadãos pelos escravos e escravos haitianos já foi uma subversão de um discurso que inicialmente não era feito para eles. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso, que esse discurso dos direitos humanos é um discurso que é diferente desse outro, que era um discurso que era fundamentalmente ligado à soberania e à afirmação desses novos estados-nação, a Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa, essa mudança do contexto medieval para a afirmação de um Estado-nação, o próprio Haiti, que era um processo de independência, do que a gente tem dos direitos humanos mais recentes com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um apelo que os direitos humanos são pensados, de fato, como um processo de internacionalização. É um primeiro momento em que o direito internacional deixa de olhar para os estados nacionais como seus sujeitos e ele deixa de ser um direito que vai regular só as relações dos estados nacionais e vai ter os indivíduos no seu centro. Isso é uma transformação, gente, profunda, profunda, porque a gente tinha um ramo do direito que estava vinculado apenas a regular as relações dos Estados-nação e esse ramo do direito passa a se ocupar dos direitos dos indivíduos, de direitos de pessoas e direitos que vão ser direitos que estão para além do Estado e direitos que vão ser utilizados contra o Estado. Essa é uma mudança profunda. Então, é uma história muito contemporânea que tem como seu marco formal de início, o seu início, essa declaração das Nações Unidas de 1948, mas que, na verdade, vai bombar mesmo. A coisa só vai mesmo se tornar um grande discurso e que vai ter uma apropriação global muito grande a partir dos anos 70. Então, isso é algo muito recente. Tem uma disputa muito grande entre os acadêmicos que vão estudar isso para se perguntar quais que foram o contexto sociopolítico que fez com que os direitos humanos nos anos 70 se tornassem essa linguagem tão disseminada e essa linguagem tão apropriada e que vai tomar conta de várias partes do mundo. Sem dúvida, eu acho que é fundamental as lutas pela descolonização. Elas foram fundamentais para disseminar o discurso de direitos humanos, ou seja, o discurso de direitos humanos, a linguagem dos direitos humanos, ela foi fundamental no processo de descolonização da África. Porque o direito à soberania, o direito à autodeterminação dos povos também estava ali garantido em vários instrumentos. Mas, por outro lado, a gente também teve uma política internacional dos Estados Unidos com o Jimmy Carter que se apropriou dos direitos humanos para fazer uma política internacional dos direitos dos Estados Unidos e disseminar e colocar os Estados Unidos nessa posição de um grande defensor dos direitos humanos para fora do seu próprio território porque lá dentro a gente sabe qual é a realidade e o uso político que é feito desse discurso. A gente tem uma série de organizações não governamentais que vão surgir também nesse contexto dos anos 70, dos anos 80 e que vão disseminar os direitos humanos como essa linguagem e as grandes convenções internacionais. Acho que duas grandes e muito importantes que são a convenção dos direitos civis e políticos e a convenção sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, acho que todos esses marcos aí é algo que hoje não se pode disputar é que hoje o indivíduo e com esse leque de direitos aí ele é uma figura central no direito internacional e ele tem aí uma série de proteções e garantias que se opõem ao seu Estado e que vão ser garantidos por uma estrutura internacional que também se construiu. Só que essa história então dos direitos humanos como eu estava dizendo ela é uma história de construção e de contingência. havia então um certo minimalismo do discurso dos direitos humanos e esse minimalismo ele passou a ser contestado por diversos grupos e sujeitos que eram marginalizados e não reconhecidos como sujeitos de direitos. Como eu disse é um discurso que é forjado na Europa e que tem como seu indivíduo como sujeito de direitos esse homem branco europeu. E aí eu acho que um grande movimento que todo mundo já deve ter ouvido falar que é o grande movimento dos direitos das mulheres também são direitos humanos. Direitos das mulheres são direitos humanos. Então as mulheres elas começam a se mobilizar internacionalmente e aqui na América Latina no Brasil elas tiveram uma participação gigantesca por meio de organizações regionais organizações nacionais que vão se articular nesses fóruns internacionais nos fóruns globais para poder dizer que aquele conteúdo mínimo de direitos humanos não era suficiente para dar conta das demandas das mulheres das violências que as mulheres viviam em suas casas das formas de discriminação que elas sofriam no espaço de trabalho e aí você tem uma série de disputas que são muito interessantes por exemplo um encontro que eu acho que é magnífico em 1975 no México na conferência pela mulher que teve no México que é o encontro da Domitila Bari de Tchungara uma liderança boliviana das minas e a Beth Friedan que é essa grande feminista liberal dos Estados Unidos. Então a Domitila ela chega lá no México para essa grande conferência das mulheres e a Domitila está articulando os problemas que o marido dela como trabalhador das minas passava ela estava articulando o problema do trabalho doméstico dela não pago ela estava articulando ali o problema do acesso à água e acesso a recursos naturais dos povos indígenas dela e para ela tudo aquilo ali era direito das mulheres enquanto a Beth Friedan via o problema da emancipação feminina e da possibilidade da dona de casa trabalhar fora porque era uma mulher branca de classe média estadunidense a Domitila vinha um monte de outras coisas que ela articulava também como direitos humanos das mulheres e eu acho que aí a gente vai ter uma série de outros grupos como eu disse já o processo do fim de contestação ao apartheid na África do Sul ele foi fundamentalmente articulado a partir da agenda dos direitos humanos e uma articulação que está para além das fronteiras do território nacional o processo de descolonização dos países na África também o discurso de direitos humanos muito presente e aí a gente vai ter uma série de outros grupos que antes não estavam nessa pauta dos direitos humanos que vão à medida contestando e subvertendo esse discurso eles vão se apropriando dessa linguagem e transformando-a fundamentalmente de modo a se incorporar os direitos dos povos quilombolas das comunidades tradicionais dos povos indígenas da comunidade LGBTQI então eram sujeitos que o discurso de direitos humanos não tinha sido pensado para eles mas ninguém acreditava ninguém pensava que a gente ia pegar e aí para usar acho que uma expressão da Audrey Lorde que é uma feminista que eu admiro muito o que a gente fez ela na verdade ela acha que ela é contra essa estratégia mas eu acho que é uma estratégia interessante que a gente se apropriar das ferramentas do senhor para destruir a casa do senhor como é que a gente faz isso? então é se apropriar dessas ferramentas aí dessa linguagem dos direitos humanos que se tornou uma linguagem hegemônica uma linguagem mundialmente aceita para conseguir derrubar essas estruturas de opressão e de dominação e aí o que é muito triste ver é que a gente chega nesse momento então agora em que a gente tem todos esses grupos e sujeitos marginalizados que historicamente estavam fora desse escopo do que era inicialmente pensado como esse projeto europeu de direitos humanos e aí os povos colonizados as mulheres a comunidade LGBTQI os povos indígenas as comunidades quilombolas as comunidades afetadas pela mineração acho que é muito importante essa agenda da gente poder responsabilizar as grandes empresas as multinacionais por violação de direitos humanos nos grandes empreendimentos e nesses crimes desastres como aconteceu em Mariana e Brumadinho então o que foi feito foi questionar não apenas o que dos direitos humanos mas também para quem por que desde onde a gente vai fazer e aí o que a gente está enfrentando hoje é que quando finalmente a gente se apropria dessa linguagem e a gente começa então a produzir transformações a partir de dentro do sistema aí essa linguagem já não pode mais ser utilizada aí ela nos é retirada aí a gente já não pode mais a gente já não pode mais falar de direitos humanos porque aí já foi longe demais enquanto direitos humanos era só o direito do cidadão do homem branco classe média defender a sua propriedade ok aí está bem direitos humanos vida, liberdade e igualdade desde que isso não sirva para subverter as relações de poder que estão colocadas na sociedade então eu acho que para a gente pensar os desafios um dos pontos eu acho que fundamentais é que a gente não pode abrir mão da linguagem dos direitos humanos e tampouco da prática dos direitos humanos porque eu acho que é fundamental a gente também retirar os direitos humanos das instituições dos espaços institucionais e pensar que os direitos humanos eles são uma prática cotidiana que cada um de nós aqui pode e deve ser defensora de direitos humanos que cada um de nós aqui que direitos humanos não é algo que está para fora da porta da minha casa ou que está dentro do presídio ou direitos humanos é o que está com a mulher que foi violentada pelo marido e que vem buscando não, direitos humanos é de cada um de nós cada um de nós tem que ser cotidianamente defensora de direitos humanos acho que isso é fundamental e mais do que nunca eu acho que a gente precisa também fazer essas vinculações das lutas que a gente está fazendo aqui com outras lutas que estão acontecendo em outros lugares com lutas de outros povos com lutas de outros grupos por quê? porque como eu disse os direitos humanos eles têm esse caráter internacionalista e hoje a gente precisa muito desse internacionalismo porque o que a gente está vendo é um nacionalismo regressivo e recrudecedor de formas de dominação e de violências que estão aqui no nosso território então acessar fazer as conexões com essas lutas e entender que a gente é parte de um movimento maior que está para além das fronteiras do nosso país é fundamental e isso não quer dizer acho que a gente sempre tem uma grande tensão isso não quer dizer abrir mão da nossa soberania nacional por exemplo em termos do nosso do que a gente vai fazer com o nosso petróleo do que a gente vai fazer com os nossos recursos naturais não mas é pensar do internacionalismo enquanto prática emancipatória quanto conexão de lutas assim que tem porque o capital é global isso é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa ter clareza e de entender que a gente está vivendo um momento de neoliberalismo financeirizado então que o capital é global e que as lutas então para enfrentar elas têm que ser igualmente globais não dá para a gente pensar do ponto de vista provinciano e de que o que está acontecendo não a gente tem que entender a dinâmica o governo que está aí hoje ele foi altamente financiado por dinheiro que vem de fora de grupos de direitos que estão articulados de um modo em uma articulação transnacional então é preciso que a resistência também ela tenha esse caráter ela tenha esse caráter transnacional e eu acho que que é dizer e é dizer que a linguagem dos direitos humanos o que ela faz é nomear ações que são simplesmente erradas são ações inaceitáveis são inegociáveis ou seja os direitos humanos é como um patamar mínimo de convivência entre nós então isso é inegociável é algo que está fora de barganha o que os direitos humanos fazem é trazer uma série de proteções e retirarem do espaço da política o que o direito faz é isso é dizer o que é que a gente não vai negociar aquilo está fora do espaço da negociação está fora do espaço da barganha política então essa série de proteções mas esse catálogo de garantias que a gente tem está fora do espaço da barganha isso é inegociável isso é irretratável não dá para abrir mão então ele expressa absolutos em um mundo que a gente está relativizando tudo e eu acho que é fundamental a gente ter clareza disso também mas ao mesmo tempo e aqui eu queria deixar só uma provocação eu acho que a gente não pode também se limitar à linguagem dos direitos humanos eu acho que é isso que eu estava dizendo os direitos humanos eles expressam absolutos que são inegociáveis que a gente não vai abrir mão que não podem ser baganhados mas direitos humanos também eles não podem dar conta de todas as nossas lutas eles não podem ser tudo dentro da expressar todos os nossos anseios e todas as nossas necessidades nem tudo pode ser expresso pela linguagem dos direitos e eu tenho que estar falando de uma advogada então estou falando um pouco até contra mim na verdade deveria tudo se transformar mas não nem tudo pode ser expresso na linguagem dos direitos então eu acho que é preciso a gente também retomar em um vocabulário que talvez tenha ficado perdido numa certa prevalência dos discursos dos direitos humanos que é a demanda por justiça social é preciso a gente falar de opressão é preciso a gente falar de dominação é preciso a gente falar de economia política é preciso a gente falar de desalgaldade é preciso de falar de crise do capitalismo então nem todas as injustiças podem ser traduzidas numa linguagem de direitos humanos e é preciso a gente compreender então quais são as limitações porque eu acho que quando a gente também transforma tudo em direitos humanos fica muito fácil descartá-los porque eles tornam algo quase que banal se tudo é direitos humanos fica muito difícil da gente dizer isso aí é o que é negociável então acho que é fundamental a gente compreender quais que são os pontos que a gente quer defender o que é o absoluto do qual a gente não vai abrir mão e o que é que vai ser processo de disputa política nossa era um pouco essa minha contribuição obrigada obrigada Mariana vou conceder a palavra à deputada Andréia para fazer uma observação breve coração que estava aguentando de falar que a Mari foi minha professora de sociologia jurídica assim que eu entrei no Isabela Hendricks nesse processo todo assim de anos discutindo cotas e depois consegui ingressar na faculdade por um programa de política pública que me garantiu chegar lá e fui recebida pela professora Mari que também me ajudou a construir me construir como sujeito político na luta pelas ocupações e pelas mulheres obrigada muito bem Andréia é um prazer mesmo ter essa mesa como disse o Paulo uma mesa bastante interessante com contribuições com certeza não só da parte teórica mas de pessoas que vivem lutam nesse país por direitos humanos e aí eu queria citar o Douglas também o Douglas está aqui militante da causa dos direitos humanos a Marilda só para corrigir aqui a Marilda Quintino Magalhães ela é associada do SEDEPS que é o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva acrescentar isso acrescentar então a gente vai agora também com 20 minutos ouvir o terceiro convidado dessa mesa que é o Darcy Frigo o Darcy ele é advogado em 2001 recebeu o prêmio Robert F. Kennedy em Washington pela assessoria jurídica prestada aos trabalhadores rurais no Paraná em 2014 ele foi condecorado com a medalha nacional de acesso à justiça concedida à época pelo Ministério da Justiça foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos no Bienio 2016-2018 é membro da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos Sociais Culturais e Ambientais Plataforma Desca Brasil rede integrada por 40 organizações da sociedade civil que desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos é também coordenador da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos que possui sede em Curitiba no Paraná Brasília e Santarém Darcy com a palavra Boa tarde a todos e todas em nome da deputada Leninha queria e também da Andréia de Jesus queria agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje para debater esse tema nas correrias da vida mas essa é a principal tarefa dos defensores e defensoras de direitos humanos todo esse currículo que a gente lê ali mas na verdade o currículo mais simples nosso é que nós somos defensores e defensoras de direitos humanos e é isso que interessa aqui para a gente dialogar sobre o tema diante do desafio eu me coloquei justamente a questão de que se nós não temos direitos humanos o que nós vamos ter no lugar direitos humanos ou o que é a barbárie que nós vamos ter então essa talvez seja a questão que se coloca no momento e a gente talvez nem na ficção em nada a gente poderia imaginar uns 4, 5 anos atrás que a gente viveria o que a gente está vivendo neste momento então a gente talvez agora vivendo esse momento tão grave e tão difícil em que vamos dizer assim se ataca inclusive a ideia de defesa dos direitos humanos a ideia da existência dos direitos humanos a gente precisa também olhar para além dessa grande nuvem de fumaça que não permite inclusive a gente enxergar muito longe e logo ir pensando que projeto de mundo que projeto de país que projeto de vida nós vamos construir para frente e eu quero justamente para não aborrecê-los e para as pessoas também que estão nos assistindo para que elas não se sintam vamos dizer assim nesse momento inclusive amedrontadas por uma enxurrada de informações negativas em função do contexto eu quero terminar a fala depois justamente dizendo uma palavra no sentido de que projeto nós temos que pensar para esse futuro será que nós não precisamos pensar justamente num projeto político de economia do cuidado de política que possa de fato estar baseada na solidariedade e no respeito ao outro então vamos pensar um pouco nessa ideia e eu vou transcorrer aqui algumas anotações que eu fiz justamente para trazer alguns elementos sobre o momento que a gente está vivendo no país a partir da experiência de vida se as pessoas estão também nos vendo aqui eu queria dizer para elas que direitos humanos é direito ao trabalho é direito à moradia é direito à alimentação e quando as pessoas dizem que direitos humanos é defesa de bandido é uma ofensa a todos esses direitos porque uma pessoa que acha que tem direito à saúde de educação moradia trabalho ela não não poderia nem sequer ser atacada ainda que eu como defensor de direitos humanos tenho que defender que qualquer ser humano que comete um erro e vai ser punido pelo Estado em função desse erro ainda assim ele não possa ser submetido pela declaração universal dos direitos humanos pela nossa constituição por toda a lei ele não pode ser submetido a nenhum tipo de violação de direitos humanos mas estamos aqui então para as pessoas inclusive as pessoas que acham que direitos humanos é algo distante algo vamos dizer assim que a gente não consegue atingir não os direitos humanos são aquilo que estão na nossa integridade física a gente ter uma vida digna a gente ter um lugar para morar ter comida na mesa ter trabalho então nesse momento nós temos uma violação em massa de direitos humanos porque temos 13 milhões de trabalhadores sem trabalho eles não podem ter renda eles não podem ter uma alimentação saudável eles não podem ter saúde eles não podem ter o direito de revir porque não tem renda não tem transporte não tem nada isso é a gente poderia dizer que também são direitos humanos mas a gente precisa de liberdade a gente precisa de garantia da integridade física a gente não pode admitir a violência e tudo mais então só queria fazer essa pequena introdução no sentido de que quando estamos falando de direitos humanos estamos falando também dos direitos econômicos dos direitos sociais dos direitos culturais dos direitos ambientais do ambiente saudável e também estamos falando dos direitos da integridade física da liberdade da associação da participação política e estamos falando também do direito de pensar um futuro digno para a humanidade e para todas as pessoas que nela vivem bom eu queria dizer que nesse momento a gente de fato vive um ataque violentíssimo aos direitos humanos mas ele está num contexto que vamos dizer assim não é novo ele é um contexto que remonta aos anos 50 aos anos 60 quando vamos dizer assim um grupo de pensadores neoliberais entendeu que era preciso acabar com o estado de bem-estar social era preciso enfrentar o poder dos sindicatos era preciso enfrentar vamos dizer assim aquele conjunto de direitos que gerava vamos dizer assim um custo para o estado e quando eu estou falando isso e vou falar mais algumas coisas que dá a impressão que a gente está falando do que está acontecendo agora aqui no nosso país dá a impressão que está exatamente isso que está acontecendo e vamos ver vamos dizer assim eu vou falar umas coisas aqui vamos dizer assim mas e esse ministro Paulo Guedes que está na coordenação da reforma da previdência onde que ele está situado nesse contexto aqui então pensar os direitos humanos nesse momento tem que pensar num contexto neoliberal e também na ampliação da chamada doutrina do choque nesse momento nós estamos estonteados são tantas medidas são tantas ações contra direitos que a gente não sabe como escolher a luta que a gente vai fazer é terceirização é reforma trabalhista é reforma da previdência é fim do estatuto do desarmamento é isso isso se vocês lerem o livro a doutrina do choque da Naomi Klein ela vai traduzir essa ideia como doutrina do choque e ela foi aplicada em vários países a partir dos anos 60 dos anos 70 oriunda justamente desse grupo de pensadores que se reunia na Suíça nesse lugar onde os ricos se reuniam anualmente em Davos naquela região se reuniam justamente para reimplantar ou para implantar no mundo o neoliberalismo como condição de que somente a iniciativa privada somente as empresas somente o capital poderia resolver os problemas das pessoas e o que eles advogavam primeiro segundo a Marilena Schaui o Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos movimentos superários para controlar o dinheiro público e cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia isso aqui é coisa dos anos 50 ou é coisa atual também um Estado cuja meta principal deveria ser a estabilidade monetária contendo os gastos sociais e restaurando a taxa de desemprego necessária para formar o chamado exército industrial de reserva para quebrar o poder dos sindicatos terceiro um Estado para que realizasse uma reforma fiscal para incentivar os investimentos privados com a redução dos impostos sobre o capital sobre as fortunas aumentando os impostos sobre a renda individual dos trabalhadores investidores quarto um Estado que se afastasse da regulação da economia deixando que o próprio mercado operasse a desregulação abolição dos investimentos estatais na produção e do controle estatal sobre os fluxos financeiros drástica legislação antigreve vasto programa de privatização essa receita ela foi aplicada no dia seguinte que o Pinochet deu o golpe no Chile então o grupo do AIEC e outros economistas da escola de Chicago eles chegaram para o Pinochet e disseram assim agora que você tirou o Allende e todo o seu time aqui dos socialistas no poder nós temos uma receita e essa receita significava tudo isso que eu li agora significava a privatização total da saúde da educação e quem implantava isso então eram os moços novos lá de Chicago chamados de Chicago Boys o ministro da nossa economia Paulo Guedes é um Chicago Boy é um desses Chicago Boys para saber que é ele que está fazendo está divulgando a reforma da previdência no país e eu estou falando disso por quê porque reforma da previdência significa quebrar o princípio da solidariedade essa proposta que está aí significa retirar renda das pessoas mais pobres e miseráveis significa precarizar massivamente os direitos humanos no nosso país é isso que significa concretamente por isso eu quis fazer essa retrospectiva e trazer esse contexto quer dizer direitos humanos não dá para você discutir só a pessoa que está cometendo um crime na rua que vai ser preso o problema que está tendo no presídio esse tipo de violência essa violência ela tem uma causa profunda e ela tem um direcionamento justamente desses interesses do conjunto das forças também aqui no caso do capital que não querem obviamente que melhore as condições do conjunto da população quando o presidente da república institui uma medida provisória logo baixa uma medida provisória logo no início do governo para impedir que os sindicatos possam por meio de assembleia cobrar a taxa de associação não é imposto sindical a taxa de associação ele fere as convenções da OIT e ataca um princípio fundamental que é o direito de liberdade garantido aos sindicatos porque para enfraquecer os trabalhadores para que eles não possam fazer oposição aí nesse sentido você está violando também o direito de livre manifestação no nosso país então esse modelo que foi aplicado no Chile depois ele foi aplicado na Inglaterra pela Margaret Thatcher pelo Reagan nos Estados Unidos depois com a queda do Muro de Berlim no Leste Muro de Berlim depois no Leste Europeu depois foi também para a Asa enfim e agora vamos dizer assim parece que chegou também a nossa vez na medida que a gente tem uma série dessas medidas sendo aplicadas no nosso país e uma das questões fundamentais é o ataque à democracia a democracia é mais ou menos quase como a condição é a condição climática de sobrevivência de qualquer direito é como o ar que a gente respira sem democracia não tem como você fazer que os direitos e a Leninha vai entender porque ela entende de agrobiodiversidade terra essa coisa é como você não ter água para plantar como não ter chuva não ter terra não ter condição então a democracia ela é a condição vital para a existência do direito então uma uma das questões que está posta nesse momento no nosso país e a eleição desse presidente ela tem a ver com o ataque à política com o ataque à democracia e o Paulo Vanuc já falou aqui houve o desmonte da constituinte do pacto constituinte e ele se desmonta ele começa com o ataque à presidenta eleita com o golpe à presidenta eleita Dilma Rousseff e na sequência ele esse processo ele se desdobra com a emenda constitucional 95 e eu faço questão justamente de fazer uma ênfase muito grande nessa questão porque a emenda constitucional 95 ela é inconstitucional porque ela ataca vamos dizer assim um conjunto de direitos estabelece um congelamento dos gastos sociais para gerar superávit para o sistema financeiro durante 20 anos isso não existe parâmetro em país nenhum então nós elegemos um presidente que ele sequer pode nesse momento aumentar o orçamento para poder vamos dizer assim até aplicar em gastos sociais porque essa emenda aqui foi um presente para ele um presente ele dizia bom eu já não quero mesmo aplicar nada agora o Temer deu essa emenda constitucional 95 e ela está vindo com outras limitações de cortes de gastos como essa das universidades e os gastos sociais que vamos dizer assim ninguém de nós poderia imaginar talvez há oito, dez meses atrás no nosso país nós também estamos vivendo toda essa situação num contexto de grande desigualdade a Oxfam diz que no Brasil hoje cinco dos maiores bilionários trilionários eles têm a mesma riqueza a mesma renda que 50% das pessoas mais pobres os 104 milhões mais pobres no nosso país tem somados a mesma renda de cinco pessoas um deles é o Paulo Lehmann outro acho que é o Scupira e daí tem mais três tem uma carta capital do ano passado que tem a lista de todos eles mas sabe o que significa isso? era seis há dois anos atrás eram seis e agora caiu para cinco caiu para cinco então nós vivemos uma brutal concentração de renda e ao mesmo tempo nós estamos implantando cada vez mais políticas neoliberais e que elas atacam frontalmente por isso eu sempre volto a fazer essa relação elas atacam frontalmente os direitos humanos e nesse sentido se a gente pegar a questão da concentração da terra nós sabemos que um por cento detém ali 46% menos de dois por cento dos proprietários detém mais de 50% da terra no nosso país então a riqueza até tudo concentrado então esse processo todo ele tem gerado vamos dizer assim um ataque maciço aquilo que nós tínhamos como garantias para termos direitos humanos no nosso país e e por outro lado também nós tivemos ajuda do partido dos justiceiros que são esses juízes esses representantes do ministério público setores da própria polícia que se engajaram através daquilo que se chamou de força tarefa em combater a corrupção a corrupção tem que ser combatida por todas as pessoas é como a Mari Prandin diz direitos humanos não é uma coisa só que a gente vai olhar quando tem problema lá no presídio quando uma mulher sofre violência direitos humanos é compromisso nosso de cada dia é compromisso nosso em todos os lugares onde eles estiverem e nessa questão por exemplo da justiça dos justiceiros eles passaram a usar a corrupção como instrumento para fazer política inclusive para eleger um presidente no nosso país é isso que aconteceu concretamente houve um ataque à democracia tinha causa justa que era combater a corrupção tinha mas ela foi utilizada e instrumentalizada internacionalmente para impedir que houvesse a continuidade da democracia no nosso país a presidente só quantos minutos só porque três minutos três minutos então vamos lá o atual governo o presidente da república que em Davos nesse mesmo lugar onde se reuniam esses grandes sábios do neoliberalismo ele foi lá no início do ano e ele contra a declaração universal dos direitos humanos ele tem uma declaração particular de direitos humanos a declaração particular dele de direitos humanos ele disse são os direitos da família da segurança e da propriedade esses são os verdadeiros direitos humanos e ele é um homem branco então racismo patriarcalismo e esses outros direitos essa é a declaração particular de direitos humanos por isso a liberação das armas agora defesa da propriedade defesa desses interesses para uma minoria e cada vez mais o aumento da violência da insegurança no nosso país a edição dessa MP870 para controlar a atuação das organizações da sociedade civil a criminalização do ativismo seja a defesa do meio ambiente a defesa dos direitos humanos ela está acontecendo teve uma organização que realizou um evento nesse final eu não posso falar porque não vai ser público ainda tão rapidamente mas ela realizou um debate sobre o direito a uma escola plural contra essa ideia da escola sem partido que é uma escola do só o meu partido essa escola sem partido na verdade escola só o meu partido é do partido único desses interesses e a polícia chegou no local perguntando o que estava acontecendo e que ela tinha uma lista no facebook de pessoas que iam participar e queria saber se ia ter tumulto e tudo mais então a medida provisória 870 ela propõe um tipo de controle agora aqui a polícia através do comando da polícia enviou os policiais para aquele local para saber o que estava acontecendo lá bom isso é é ditadura militar isso é estado de exceção então para concluir aqui eu queria então só justamente falar que para enfrentar todo esse processo a gente além de continuar o nosso processo de resistência nos territórios e nos espaços onde nós vivemos nós não podemos sair dessas lutas nós temos que pensar num projeto de futuro um projeto que vá além daquilo que a gente está vivenciando agora que nega tudo aquilo que a declaração universal dos direitos humanos propõe um projeto que enfrenta esses tempos de crise e que ele tenha a defesa da democracia da política da participação como elementos importantes a igualdade a solidariedade social a garantia do direito para todas e todos a inclusão de negros indígenas mulheres LGBT nesse projeto pensado na linha de uma economia do cuidado que gere trabalho investimento na saúde na educação na agroecologia no trabalho criativo digno na cultura na proteção do meio ambiente na biodiversidade e que enfrente justamente o ódio e a negação daquilo que é o pacto dos direitos humanos que no nosso país é o pacto que está escrito na constituição de 1988 e as suas atualizações muito obrigado muito obrigada ao Darcy Frigo pela contribuição neste debate nós vamos passar para a fase a deputada Marília Campos também vai se posicionar fazer uma pergunta e logo em seguida a gente tem três inscritos eu gostaria inclusive de perguntar ao pessoal da TV Assembleia se é melhor os inscritos usarem aquele microfone ou aqui em cima é o de cima depois da deputada Marília a gente vai ter Júlia Veloso Alba Cristina Fernando Antônio e Douglas Miranda então depois da fala da Marília a gente convida vocês a usarem o microfone aqui em cima é importante também a pergunta que vocês fizerem se for destinada aos debatedores que estão aqui na mesa já podem também indicar com quem vocês querem dialogar sobre as questões colocadas por vocês então com a palavra a deputada Marília Campos deputada Leninha deputada Andréia e todos os nossos convidados convidados presentes aqui nessa audiência eu agora farei uso não só para fazer a pergunta uso da palavra mas também para fazer a consideração inicial que eu não fiz primeiro eu queria parabenizar e agradecer por essa oportunidade de estar participando desse debate já foi dito aqui que a gente vive numa correria tão grande são tantos os cortes e a cada momento a gente está participando de uma audiência de uma luta e que às vezes a gente perde um pouco a capacidade de reflexão e é um momento que exige não só muito da gente de fortalecer a luta pela resistência mas de fortalecer a nossa reflexão para não apenas ficar correndo atrás dos fatos mas da gente ser capaz de vislumbrar o que a gente tem que fazer não apenas para barrar esse retrocesso mas para pensar em alternativas para a gente poder disputar a opinião e eu acho que esse é um momento inclusive eu não estou no plenário privilegiei estar aqui e outras atividades que eu tinha porque é uma das raras oportunidades que a gente tem para refletir pensar e talvez propor ações nessa conjuntura eu queria primeiro falar um pouquinho da falar um pouquinho não só falar do que me chama mais a atenção em primeiro lugar da fala do Paulo a sua fala me chama a atenção pela forte mensagem de esperança de que a gente vai reverter porque as notícias são tão ruins o tempo todo e a sensação que eu tenho que além das maldades que eles impõem os sacrifícios que eles impõem a população em particular da população mais pobre o que eles querem disseminar e que eles podem tudo e a gente pode nada então o primeiro desafio que a gente tem é da gente não se contaminar por essa propaganda de que é impossível resistir e de que é impossível mudar então parabéns porque eu saio daqui com energia Paulo por essa mensagem que você traz na fala da Mariana não só faz uma fala de resgate de uma visão histórica e portanto garante mesmo que uma informação sintética mas eu acho que dá essa dimensão histórica universalista de integração mas essa questão que você chama atenção da gente fazer uma resistência que extrapole as fronteiras do nosso país que você chama de ter um caráter mais transnacional e colocando a questão da luta das mulheres inserida nessa visão mais geral de luta pelos direitos humanos e portanto e colocando também essa visão de que os direitos humanos eles explicam parte mas não explica tudo e daí a necessidade da gente colocar dentro dessa luta ou além da luta dos direitos humanos a luta por um projeto de sociedade que contemple a justiça social projetos políticos de país contra o capitalismo achei interessante essa visão e a visão do Darcy eu achei muito importante também porque coloca a visão dos direitos humanos na luta pelos direitos sociais que estão nós estamos tendo muitos retrocessos constituição de 88 e várias outras legislações as legislações trabalhistas que foram profundamente afetadas CLT pela reforma trabalhista agora constituição de 88 afetadas também não só pela possibilidade de aprovar a reforma da previdência mas pela emenda constitucional 95 que pouco se fala atualmente nela nós temos que sempre recuperar que o que está acontecendo hoje no país é também função da emenda constitucional 95 então você resgata bem e coloca uma dimensão dos direitos humanos que os direitos políticos a democracia mas eu achei Darcy que você falou pouco e aí vem a minha questão porque nós quando falamos direitos políticos falamos mais da democracia representativa e pouco da democracia participativa e o direito à cidadania ele implica na minha opinião fortalecer a participação popular que hoje no último ato desse governo no último não mas um dos atos que esse governo tem feito é acabar com os conselhos acabar ou tentar acabar com a democracia participativa então eles tentaram no processo eleitoral não através da criminalização da política através de todo esse debate que fizeram do novo contrapando ao velho e tal eles tentaram enfraquecer a democracia representativa e agora com essa política de acabar ou de menosprezar a participação popular através das conferências que tanto nós apostamos nisso como construção da cidadania como a questão dos conselhos eles dão um tiro de misericórdia na democracia participativa então eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa questão dos direitos humanos no aspecto dos direitos políticos e aí sugerir deputada Andréia e deputada Leninha que talvez fosse importante dentro desse ciclo de debates mais de reflexão talvez talvez promover um debate de direitos humanos no aspecto da democracia talvez fazer uma mesa assim democracia política a representação a democracia representativa e a democracia participativa direitos sociais talvez fazer mesas que aprofundem mais esse debate para que a gente tenha uma riqueza maior não só na reflexão mas para a gente começar a aprofundar propostas qual é a democracia representativa que a gente quer? qual é a democracia participativa que a gente quer? nós tivemos um modelo no governo Lula no governo Dilma o que que faltou? porque se a gente também está tendo retrocesso certamente a gente não consolidou uma visão de democracia representativa e democracia participativa então eu queria mais pontuar e deixar como proposta para a comissão que talvez a gente possa continuar dentre as várias audiências que a Comissão de Direitos Humanos faz talvez concentrar um pouco nesses debates de reflexão que eu acho que ela pode dar uma grande contribuição nessa casa não só na reflexão mas na formulação de novas políticas obrigada obrigada deputada Marília Campos nós estamos falando que ela fez uma boa mediação entre as falas e acho que é importante nós estamos aqui no debate também para construir desdobramentos questões que podem ajudar a iluminar o nosso caminho aqui na Assembleia nessa perspectiva de parar o que nós estamos fazendo para refletir sobre a realidade que nós estamos vivendo e acho que é por isso que nós estamos justificando inclusive nossa ausência no plenário e obrigada a deputada Marília Campos que também está ausente do plenário para participar conosco aqui desse debate então é fundamental que a gente registre isso e aí a Alba Cristina ela não só vamos registrar a presença dela ela é coordenadora lá do Centro de Reprensa de Direitos Humanos do Mucuri ela é da Associação dos Bairros lá de Teoflotone presente também nessa audiência mas a gente então convida a Júlia para fazer uso da palavra eu estou entendendo que os debatedores vão destacar vão captar as questões que vão ser trazidas pelo debate depois a gente passa para cada um deles para além de responder também a gente fazer as considerações finais os participantes da nossa segunda mesa já se encontram presentes e pelo nosso horário aqui como a gente organizou a gente tem a Júlia que é também coordenadora do Centro de Reprensa de Direitos Humanos lá do norte de Minas é da Caritas Brasileira e da cidade de Montes Claros depois da Júlia em seguida é o Fernando a gente só fala a ordem para vocês se organizarem para vir aqui à frente o Fernando Antônio dos Santos Matos ele é advogado ele é líder de governança social da Fundação Renova depois tem o Douglas Miranda alegria de saber que o Douglas agora é assessor agora eu não sei desde quando da deputada Marília Campos nossa companheira aqui também da Comissão de Mulheres depois do Douglas o Gilvander que é assessor da Comissão Pastoral da Terra aqui em Minas Gerais então a ideia é de dois a três minutos para as questões de cada um para depois a gente retornar aqui à mesa boa tarde a todos e todas primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de trazer esse debate aqui de participar desse debate aqui nesta casa eu sou Júlia representante do Centro de Referência de Direitos Humanos do Norte de Minas um equipamento social criado na gestão passada pelo Nilmário Miranda ali que está na plateia também e tudo isso que foi discutido aqui eu quero trazer apenas uma provocação porque a conjuntura não é favorável isso já foi colocado temos muitas preocupações muitos desafios pela frente essa crise global que os direitos humanos enfrentam a gente tem que contextualizar ela nos nossos locais de trabalho onde a gente vive e como representante da região norte de Mineira eu fico muito preocupada sobre a continuidade dessa política pública que são os Centros de Referência de Direitos Humanos então eu trago essa provocação para a mesa também principalmente para as deputadas que estão aí como que a gente faz para tornar essa política como uma política de continuidade mesmo porque somos equipamentos sociais que recebemos demandas importantes somos portas de entrada estamos ali na ponta estamos em contato direto com a população com as populações em condição de vulnerabilidade social e a manutenção dessa política ela é essencial para que as violações de direitos humanos elas sejam contidas nessa conjuntura grave que a gente vive então é mais essa provocação mesmo como tornar isso uma política pública continuada aqui no estado de Minas Gerais muito obrigada obrigada Júlia agora o Fernando depois o Douglas boa tarde a todos e a todas gostaria de saudar essa mesa que nos proporcionou uma reflexão importantíssima sobre não só a conjuntura atual dos direitos humanos mas sobre o seu contexto histórico sua evolução e presenciar hoje essa a intenção da minha provocação queria esclarecer que eu estou aqui como cidadão não como representante da fundação vim aqui como uma pessoa que junto com muitas pessoas que tem a alegria de rever aqui nessa plateia e nessa mesa ajudamos a montar um sistema de proteção e promoção dos direitos humanos na área da criança e da juventude na área do combate à tortura na área da erradicação do trabalho escravo na proteção de vítimas e testemunhas na área de defensores de direitos humanos ameaçados e eu queria realmente ouvir dos debatedores que tanto contribuíram na fala inicial como eles estão vendo o desmonte de todas essas políticas públicas de uma forma tão rápida e com tão pouca reação até o momento as palavras da criação da comissão Arnes nos encheram de esperança mas ouvi um pouco isso porque no meu entendimento há um projeto não é não são medidas aleatórias há um projeto claro de desmonte de todas as políticas sociais ligadas às áreas de direitos humanos era isso muito obrigado obrigada ao Fernando agora o Douglas Miranda então boa tarde a todas e a todos momento importante para discutir nessa casa a casa que vem se demonstrando bem forte nos debates dos direitos sociais direitos humanos e direitos econômicos enfrentando os retrocessos eu acho que é dessa forma que nós tivemos uma grande vitória aí na reforma administrativa do governo Zema mostrando que esse governo tem que sim olhar para o povo tem que sim olhar para Minas Gerais na Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje está tendo a votação da Lei da Mordaça a Lei da Mordaça que vem dialogando sobre a chamada ideologia de gênero que é um dos pontos sempre negociáveis em todos os espaços que é fazer com que a população LGBT ela fique a cada dia na marginalidade social então esse é um dos pontos deputadas que nós também temos que enfrentar nessa casa na Assembleia Legislativa porque a escola tem partido que quer fazer com que os professores não dialoguem não construam e não façam o debate não só da sexualidade mas também da vida das pessoas quando a gente observa que o índice de suicídio ele aumenta quando as pessoas tem que permanecer dentro dos seus armários porque a heteronormatividade social faz com que as pessoas não se identifiquem como sujeitas ou sujeitos dessa sociedade então esse é um dos pontos que nós também estamos atentos o sindiute estadual o sindiute de contagem que nós acabamos de ganhar direção para reconstruir e fazer com que os professores e professoras tenham olhar nas cidades inclusive na cidade de contagem estamos lá ocupando essa casa hoje para enfrentar essa heteronormatividade e esses fundamentalistas religiosos a gente também teve aí o bom momento de Dom Valmor ser eleito presidente da CNBB a qual a gente também precisa dialogar também com a igreja precisa sim dialogar com as forças progressistas desses espaços deputada Leninha a senhora que é bem próxima da Cáritas bem próxima dos espaços da igreja para que a gente possa enfrentar esse processo e para finalizar a minha fala eu queria resgatar uma entrevista que o então presidente da república fez ontem no programa da Luciana Gimenez que quer também interferir na reforma da previdência dando consultoria de como a reforma da previdência pode ser boa a qual o presidente falou que o país de hoje só um minutinho que coloca que o racismo é uma coisa rara no Brasil ele falou isso ontem afirmando que quando ele era capitão ou do exército ele salvou uma pessoa negra então esse é um dos pontos Paulo um dos pontos que a gente tem que sempre estar fazendo esse enfrentamento porque chegou a um momento político nesse país que nós chamados minorias sociais e que nós temos que entender que nós não somos minorias em nada nós somos maioria social e sim minorias de direitos temos que ocupar sim os espaços de poder e enfrentar no palanque nos espaços na rua ocupando e resgatando porque todas as conferências sociais que o governo Lula e o governo Dilma construíram estão sim a mercê de serem extintas o conselho nacional de saúde e o conselho estadual de saúde tem que realizar uma grande conferência esse ano e o que eu propus na última reunião do conselho foi que ocupemos as ruas como conferências livres como fazíamos antigamente dialogando com as bases e não nos preocupemos em hotéis e aviões e ônibus mas sim ocupar juntamente com os movimentos sindicais populares a fazer a defesa do sistema único brasileiro e sim a defesa das populações do nosso país obrigado obrigada Douglas o último escrito nesse bloco o Freijo Wander da Comissão Pastoral da Terra boa tarde a todos e a todas que beleza ver o Darcy Frigo aqui Mariana Prandini Paulo que beleza as nossas queridas deputadas a Leninha e a Andréa de Jesus ter promovido isso aqui que faz bem para o nosso espírito e para o nosso corpo né e ter a participação da nossa querida Mariana Campos e todos aqui né olha primeiro Paulo eu estou junto com você que eu acho que eu eu acho que nós temos que afugentar todo mundo que está reforçando o complexo da impotência complexo da pequenez né a história demonstra a história não acabou não e por mais escura que seja a noite novas auroras estão sendo gestadas né exemplo disso ontem dia 7 de maio a conferência nacional do Brasil e eu incentivo que as pessoas a lerem a colocar em prática expediu uma mensagem ao povo brasileiro uma nota profundamente profética se quando o Temer e os temerosos tentaram empurrar a goela abaixo a reforma da previdência 270 e poucos bispos assinaram contra na nota de ontem 100% do episcopado em clara e bom tom denunciando e questionando todas as políticas tocadas contra o povo né dizendo lá na lata a reforma da previdência é na prática para retirar dos pobres e repassar para os ricos dizendo firme lá a política econômica está errada porque está só crescendo o desemprego para lá de 13 milhões de desempregados e vai por aí reforçando a luta dos povos indígenas dos quilombolas questionando o cancelamento dos conselhos né então vamos continuar na luta porque está as contradições estão se azarcebando o povo está sentindo vai chegar a hora agora três perguntinhas pequenininhas aqui entrelaçadas aí é para os três Paulo Mariana e o nosso prezado Darcy Frigo olha eu sei muito bem que essa categoria crise do capitalismo ela é muito cara para toda análise aí da linha mais esquerdista marxista do materialismo histórico e tudo mas Mariana eu estou desconfiado que no meio do povo assim com a linguagem mais colequial toda vez que a gente fala assim o capitalista em crise as pessoas pensam logo assim como se fosse crise renal é um negócio que a gente sente e se eu tomar um chá ou quebrar ou fazer uma cirurgia a crise vai passar rapidinha só que eu estou com 55 anos e meio e desde 73 capitalista em crise capitalista em crise então essa crise não é melhor assim para a gente entender melhor a gente falar mais das contradições né dessa máquina de mover vidas e não só vidas humanas mas também vidas de todos os seres vivos essa é um pedacinho da questão a outra questão é o seguinte Mariana como você foi feliz aliás vocês três falaram de três janelas da mesma casa e as as reflexões se complementam né mas a outra questão conexa com essa questão o binômio direitos humanos e hoje eu estou percebendo cada vez mais que a gente não pode nenhum segundo esquecer dos direitos ambientais por exemplo aqui agora acompanhando mais de perto os massacrados e golpeados não apenas atingidos pelo crime covarde da mineradora Vale e do Estado e do Estado e do Estado e do Estado repito porque tem muita gente acha que o clima é só da Vale e está amaciando com o Estado cúmplice também né aí o pessoal ama eu estou comovido porque mataram os 300 irmãos nossos e tudo claro a gente não comovido indignado mas eu vejo que pouca gente se comove também com o assassinato do nosso irmão Rio Paropeba e aí quando eu estou lá do lado entrevistando os pescadores e tudo aquela água já fazendo coceira na gente e tudo eu falei gente aí o irmão pescador fala tem mais de 6 bilhões de peixes que foram assassinados então a questão é assim o seguinte o melhor é continuar mesmo teoricamente defendendo esse binômio ou teria que alargar isso direitos humanos e animais direitos humanos ambientais e dos ecossistemas e tal e a última perguntinha conecta com essa também Paulo Vanuc e na retrospectiva que vocês fizeram aqui também eu lembro que tentaram empurrar empurrar a guerra abaixo esse capitalismo para lá de privatista que são chamados de neoliberalismo aqui mas conseguimos ver lá Collor depois mais 8 anos de FHC uns 10 anos aí implementou já deu uma cacetada privatizou meio mundo depois 13 anos de governo PT freamos isso aí mas a pergunta é o que nós temos que fazer de fato como autêntica autocrítica para reforçar uma luta não apenas para a gente recomeçar as coisas capengas que já ia fazendo mas para é isso obrigado obrigada a gente também queria registrar a presença do Igor Ribeiro ele é atuante no programa de proteção aos defensores de direitos humanos a Gabriela que é aluna da Fundação João Pinheiro e está atuando o debate que está para acontecer lá na Fundação João Pinheiro com o tema mulheres políticas públicas e participação nos três poderes a Quênia que é militante pelos ambulantes em Belo Horizonte o Walter que é um policial do norte de Minas enfim mas a gente também antes de passar para os debatedores não poderíamos nos furtar de fazer uma carta que nos chegou aqui acho que a pessoa inclusive já foi embora mas como está a deputada Marília Campos eu e a deputada Andréia eles falam assim deputada Lenin e demais deputados precisamos falar de direitos humanos precisamos falar que a lei que a Assembleia aprovou votou e o governador sancionou para os filhos que foram separados dos pais de forma compulsória porque eles tinham Hans e Enise a Assembleia aprovou por unanimidade no ano 2018 o projeto de lei PL 4828 2017 do deputado Antônio Jorge e foi sancionada pelo tão governador de Minas Fernando Pimentel através da lei 23.137 2018 aí ele manda o recado para o governador nós vamos aqui ser portadores do recado o governador Zema não quer falar de direitos humanos infelizmente até a data de hoje já se passaram mais de quatro meses e o governador Zema sequer chamou a reunião da comissão conforme determinação do decreto que regulamentou a lei ou seja o governo Zema não deu a atenção merecida a lei aprovada na Assembleia por anonimidade independente do partido político a lei tão importante e única em todo o país a comissão possui dez membros e sequer o governo chamou a comissão para iniciar os trabalhos por isso solicitamos os deputados as deputadas aqui além de mim deputada Andréa e deputada Marília que estão nesta audiência que intercedam com o governador Zema para que ele coloque em prática uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia uma lei importante para os filhos separados e sobretudo uma lei sem precedentes de importância para a história dos direitos humanos em Minas Gerais dê o endereço quem quiser conhecer a história da tramitação da lei entre lá no endereço 32 415 5266 então recado dado a gente então retoma na mesma ordem que nós iniciamos pois não com a palavra é que seja feito um requerimento ao governador solicitando tomando pedido de providências para que esta lei seja garantida executada é um pedido de providências mesmo e que na oportunidade que vossa excelência for convocar a secretária para cobrar das medidas cobrar as políticas que vão ser executadas pela secretaria que aliás não tem direitos humanos mas tem uma competência que isso seja feito como uma cobrança porque ao não executar uma lei que foi aprovada por unanimidade eu estou entendendo que não apenas viola o direito daqueles daquelas pessoas que estão se sentindo prejudicadas como também é um desrespeito a essa casa a esse poder então estou sugerindo essas duas iniciativas ok muito obrigada deputada a gente nós vamos subscrever esse requerimento esse é um debate público não é o caráter de audiência quando a gente realiza audiência na mesma audiência quando tem quórum nós aprovamos o requerimento apresentado mas nós estamos fazendo um compromisso aqui deixar registrado nós podemos subscrever a deputada Marília Andréia e Leninha na primeira reunião da comissão de direitos humanos as sugestões dadas aqui para a gente tomar pedidos de providência e de esclarecimentos junto à secretária nós vamos para a parte de posicionamento após a intervenção do plenário e nós vamos seguir a mesma ordem Paulo, Mariana e Darcy e a gente aproveita e pede para vocês fazerem as considerações finais a gente encerra esta mesa desse debate público para a gente instalar a segunda mesa que a gente convocou para agora à tarde muito obrigado deputada bom faço a minha intervenção final e também considerações começando por agradecer a oportunidade e dizer que cheguei aqui como sempre com a minha missão a missão de todos nós aqui é de acreditarmos na mudança quem em direitos humanos em algum momento fica pessimista é porque ainda não entendeu bem quer dizer o projeto dos direitos humanos é o projeto mais alucinado que existe de acreditar no progresso da sociedade humana eu sei hoje que do meu cristianismo fundador ao marxismo da minha militância e ao freudismo que aprendi sobretudo com a minha companheira psicanalista existe uma dúvida sobre o ser humano o ser humano é esse ser totalmente dotado de amor de desprendimento de generosidade o ser humano é o homem lobo do homem ou ele é as duas coisas há uma divisão no indivíduo o indivíduo é rigorosamente divíduo ele tem vida e morte ele tem amor e ódio ele tem egoísmo e generosidade eros e tânatos e direitos humanos é a aposta mais alucinada porque quando nós dizemos que o bandido criminoso ele acaba de assassinar uma criança de seis anos depois de estuprar e mesmo assim ele tem direito a defesa ser julgado nós estamos dizendo alguma coisa que vai muito na contramão de milênios de talião olho por olho dente por dente que está na bíblia que está lá no código de amurabi quer dizer as coisas então nós estamos construindo uma nova humanidade e nesse sentido o retrocesso que o Brasil vive hoje e outros países vivem existiram o tempo todo vocês lembram de um retrocesso que foi de 39 a 45 sem aquele retrocesso não haveria declaração universal dos direitos humanos foi daqueles seis anos de 60 milhões de mortos seis milhões de judeus por serem judeus em que ao final de seis anos esse horror terminou com o horror de duas bombas atômicas lançadas sobre civis em Hiroshima Minagazap sem nenhuma necessidade porque Berlim tinha se rendido em maio a rendição japonesa não passaria de setembro e as duas bombas são jogadas como recado para a União Soviética na guerra fria que nascia ali repartição do mundo e foi desse horror que nasceu o sistema que nós estamos construindo então aparecer um Bolsonaro ou um Witzel quem quer que seja tentando regredir e fazer voltar a essas forças do ódio é a repetição de um ciclo histórico e os ciclos históricos eles se repetirão sempre então quando eu vou para uma plenária mais popular de massa com a nossa tarefa de sermos animadores eu sempre gosto de reafirmar o que eu já falei aqui só que numa plenária as pessoas interrompem para aplaudir essa geração que está aqui reunida ela é absolutamente vitoriosa não tenho nenhuma dúvida ela foi capaz de promover uma mudança nesse país que era absolutamente improvável um retirante nordestino discriminado condenado a morte desde muito cedo vai vira líder sindical cresce forma central sindical partido ganha eleição governa inclui políticas como fome zero como a inclusão escolar combate a desigualdade racial que são processos históricos irreversíveis isso ninguém apaga ele pode aprovar lá em Brasília o fim de todas essas políticas elas permanecerão vivas na energia da sociedade no coração de cada um de nós até serem retomadas concretamente porque a história sempre foi assim e se eu falo voltaremos a vencer e as pessoas então aplaudem eu interrompo os aplausos para dizer e voltaremos a perder de novo e voltaremos a vencer e voltaremos porque isso é a maré de um oceano se a natureza pulsa na maré nos ventos nas estações porque que o ser humano não pulsaria ele teria uma reta única um movimento uniforme só de progresso não agora em cada ciclo como esse agora de derrota de ataque nós desenvolvemos músculos que nós deixamos tornar flácidos no período de vacas gordas em vacas gordas eu tenho caneta eu tenho contatos eu tenho alianças e agora esse reaprendizado ele nos recoloca no caminho que eu agradeço muito também as palavras da deputada Marília Campos porque ela retoma uma discussão e a democracia participativa então nesse sentido eu termino dizendo que estamos num evento institucional aqui quem se pronuncia é a assembleia legislativa de Minas Gerais e a assembleia ela saberá como ninguém qual relação com o governo estadual com o executivo estadual com o judiciário para que os conselhos em Minas Gerais sejam mantidos para que eles sejam criados se existe esvaziamento pela asfixia financeira não é um conselho que existe na lei eu não posso mudar mas eu não tenho mais verbas para as passagens que é lá a senha da ministra Damares então não se reúne porque eu não tenho dinheiro e depois veio o decreto mais abrangente para acabar com tudo é um ciclo que inegavelmente nós vamos superar repito não sei se é em poucos meses e eu não queria não podia terminar também pedindo a sensibilidade a intervenção do poder legislativo de Minas Gerais para um tema dos direitos humanos que nós não podemos nunca mais deixar de abordar e até agora não abordamos nem eu que sou jornalista eu sou presidente da TV dos Trabalhadores da Rádio Brasil eu estou em São Paulo ou seja existe uma TV uma rádio do poder estadual em Minas Gerais que são históricas então é não deixar isso morrer não deixar ser privatizado exigir que os direitos humanos estejam na programação e aí não vai ter poder executivo com força de impedir isso levar essa batalha da educação em direitos humanos até as últimas consequências com cada poder que nós temos obrigado obrigada Paulo Banuti a gente agradece muito a presença dele aqui por isso quando a gente agradeceu a presidência daqui da Assembleia por garantir as condições para trazê-lo era de fato entendendo que a presença dele aqui ia nos ajudar como a gente disse iluminar os nossos caminhos nessas estratégias que nós devemos aprimorar e como eu sou também da igreja no final de semana eu tive um evento em Uberaba do Conselho do Laicato dos Leigos do Regional Leste 2 e o padre Alfredinho esteve assessorando e ele usou de forma diferente essa reflexão que o Banuti traz ele falou assim olha nosso tempo de colheita passou é tempo de semear é tempo de buscar semeaduras em terrenos áridos e às vezes aqui na própria Assembleia a aridez que a gente vive mas não é tempo de esmorecer de perder a esperança é tempo de semear nesse ciclo de colheita nesse ciclo de semeaduras é importante então sairmos daqui cada vez nós já estamos convencidos que a nossa luta no parlamento ou fora dele continua então sigamos com essa esperança sabemos que vamos estamos no tempo de semear e no tempo de buscar alternativas inteligentes possibilidades para passar essa fase eu passo então para a Mariana fazer também as considerações reagindo também a provocação do plenário bom, vou tentar responder aqui as questões as colocações as provocações e aí pensando um pouco acho que a pergunta da Júlia como garantir a continuidade do centro de referência com políticas públicas que eu acho que está muito conectado com a pergunta do Fernando como é que a gente está vendo esse desmonte tão rápido e parece que não existe reação e acho que vai um pouco na linha do que o Paulo estava dizendo eu acho que ao mesmo tempo a partir do momento que a gente historiciza esse momento que a gente está vivendo a gente percebe que na verdade nós somos uma democracia muito recente ou seja a Constituição é de 88 ou seja a gente vive aí um experimento democrático de duas décadas três décadas agora e que ele começa a ser então contestado e desmontado então acho que é um processo de aprendizado e que essa democracia recente então essa experimentação dos conselhos da participação popular ela é algo que era uma demanda dos movimentos sociais era uma demanda das bases era uma demanda da articulação da população e a partir do momento em que isso é institucionalizado a gente não pode negar que existe um processo de despolitização um processo de burocratização que acontece quando a gente traz essas experiências que são muito espontâneas da sociedade para dentro das estruturas do Estado a gente sabe muito bem quem está aqui trabalha dentro da estrutura do Estado a gente sabe que o Estado ele tem um processo ele acaba burocratizando engessando e retirando muitas vezes a vitalidade dessas formas de associação de participação que estavam presentes na sociedade que são muito potentes então acho que o momento agora é um momento de voltar para esse lugar da experimentação social esse momento de fortalecer e aí acho que pensando um pouco essa dimensão da autocrítica que o Fred Vander dizia agora quando a gente fizer isso que a gente não permita que a institucionalização esvazie-se outros espaços que estão colocados na sociedade ou seja o fato de a gente ocupar espaços dentro da estrutura do Estado não significa que esses espaços devem morrer dentro da sociedade pelo contrário tem que haver um processo de retroalimentação que eu acho que é muito saudável porque o espaço da sociedade sempre vai ser um espaço muito mais de crítica dentro das estruturas do Estado a gente tem que fazer negociações a gente tem que fazer diálogos a gente tem que fazer concessões alianças que muitas vezes não vão permitir a radicalidade da política que a gente queria fazer mas essa é a dinâmica da política institucional e por isso a gente não pode perder esse outro espaço dessa política vital orgânica que acontece dentro da sociedade então acho que o processo agora é um processo de retorno mesmo de voltar aquelas experimentações ou seja o orçamento participativo por exemplo ele não nasce de dentro do Estado ele nasce de uma demanda da sociedade todas essas experimentações que a gente tem com a participação e que o Brasil se tornou uma grande referência mundial as pessoas vinham para cá estudar e replicar isso no mundo inteiro mas isso vem de processos de construção social que vem da resistência à ditadura militar então eu acho que a resistência que a gente vai fazer agora nas ruas a resistência que a gente vai fazer nas comunidades a resistência que a gente vai fazer do lado de fora da estrutura do Estado é que vai nos permitir visualizar novas formas de ocupação desse Estado eu acho que vai ser preciso a gente entrar para o Estado para transformá-lo também fundamentalmente eu acho que isso também se perde um pouco no caminho à medida em que a gente ocupa as estruturas de poder e isso não é porque é bom e ruim não é inerente a estrutura do Estado fazer isso ou seja, é inerente acho que não existe esse processo de burocratização esse processo de disciplinamento isso acontece com qualquer instituição vai acontecer quando a gente vai para a escola a gente passa por isso se a gente é hospitalizado ou seja, isso faz parte dessas instituições então é preciso eu acho que ter essa perspectiva essa capacidade crítica de sair um pouco dessa realidade de conseguir olhar do lado de fora para perceber qual que é a dinâmica e como que a gente consegue manter essa vitalidade do lado de fora porque é a partir dessa vitalidade que está do lado de fora que a gente vai se nutrir para fazer as disputas no espaço da institucionalidade que precisam ser feitas e aí eu queria comentar sobre a questão da ideologia de gênero que o Douglas aponta que eu acho que também é um elemento fundamental para a gente entender o que está se passando não apenas no Brasil mas como no mundo e entender que isso também não é uma invenção de agora ou seja, não é uma invenção de um grupo de pessoas aqui não mas é algo que vem lá a gente dos anos 90 de articulações do Vaticano dentro dos processos da ONU e dos debates sobre direitos sexuais e reprodutivos dentro da conferência de Cairo a conferência de Beijing e uma oposição articulada muito fundamentada com produção teórica e que aí existe aqui eu acho no Brasil uma coincidência uma apropriação por alguns setores evangélicos dessa discussão da ideologia de gênero então que é uma que é uma grande invenção que é uma grande criação de que a gente estaria subvertendo o que é a natureza da mulher a natureza do homem estaria subvertendo o que é a família tradicional quando na verdade o que a gente está dizendo é simplesmente que a gente quer uma ideia de família que seja plural que a gente respeite todas as famílias ou seja que a gente permita que as pessoas vivam a sua sexualidade porque a sexualidade do outro não me diz respeito a menos que eu vá me relacionar com ele ou com ela então eu acho que agora é muito importante a gente entender como que esse tem sido um discurso potente de demonização mas entender que de novo isso não é algo específico e pontual daqui que isso já estava vindo já vinha a Comissão Interamericana de Direitos Humanos há três anos atrás começou a sofrer ataques muito grandes em função de algumas opiniões que ela emitiu em relação aos direitos das pessoas trans por um grupo de parlamentares da América Latina inteira que estavam se conformando nessa articulação de combate a uma ideologia de gênero no Peru a mesma coisa a reforma educacional peruana tem lá um grande movimento não se meta com meus filhos que também é a mesma coisa da escola sem partido daqui então acho que entender as coincidências desse discurso como que eles se articulam que eles estão se articulando regionalmente e internacionalmente para a gente pensar então como é que a gente se opõe a isso qual que é o contradiscurso que a gente vai fazer porque com toda sinceridade eu não acho que as pessoas de fato elas elas incorporem esse ódio que a gente vê disseminado por meio dos discursos eu acho que existe um problema muito sério que acho que existe uma necessidade da gente repensar as nossas formas de diálogo mesmo como a gente vai chegar a aqueles sinceramente eu não acho que mais de 50% da população brasileira é racista é fascista quer ver a morte das pessoas gays é homofóbica eu não acho que é isso sinceramente eu acho que existe um uso político muito grande uma disseminação de um medo muito grande e que é capturado com um discurso que é um ultranacionalismo porque você vai dizer que a ideologia de gênero é algo que está sendo forjado na Europa nos Estados Unidos e que está vindo aqui para destruir a família na nação brasileira então acho que aí mais uma vez vem o nosso papel como defensores de direitos humanos na cotidianidade para desconstruir essas coisas para mostrar nas coisas mais comuns do dia a dia como que as pessoas elas são na verdade muito mais solidárias elas são muito mais abertas elas são muito mais acolhedoras do que esse discurso quer fazer parecer e aí com relação a Freire de Wander totalmente de acordo Freire de Wander sobre essa necessidade da gente repensar o paradigma humanista dos direitos humanos e da gente parar de lidar com a natureza como seres não humanos como meros instrumentos a nosso benefício eu acho que é fundamental essa virada biocêntrica é fundamental que a gente entenda que os seres não humanos também são portadores e que eles têm um valor moral em si assim como a gente demanda o valor moral para a gente porque eu acho que isso é fundamental inclusive para do ponto de vista até mais estratégico para a própria manutenção da vida humana porque se a gente não parar esse processo de destruição nem para a gente vai ser possível mais e aí quando eu falo da crise do capitalismo acho que você tem razão que a crise talvez não dialogue mas é pensar que eu acho que a gente chegou num momento hoje que a ideia de que o capitalismo está destruindo as condições de sua própria reprodução chegou a um limite tão grande de exploração exploração da vida humana exploração da vida não humana sabe e dizimação da democracia que o capitalismo está destruindo as bases de sua própria reprodução e da sua própria manutenção e para então para terminar terminar eu acho que eu acho que é isso assim é a gente não não se desesperar a gente ter lucidez e tranquilidade para não não ler demais gente mensagem de whatsapp não lejam não leiam notícias eu acho que esse mundo de hoje tecnológico também tem colocado a gente num constante assim ansiedade assim é uma tensão constante que parece que o mundo está desabando a todo momento assim o mundo está desabando a cada cinco minutos que você abre o seu telefone e vê uma mensagem aparecendo então acho que é ter tranquilidade de pensar que que é um processo histórico da gente sentar e parar nesses momentos para refletir e ter a capacidade de que se a gente chegou até aqui se a gente conseguiu se estão querendo destruir tudo isso é porque isso fez muita diferença é porque a gente já conseguiu muita coisa e que eu acho que e que não é capaz assim existe um processo na história que eu acho que a gente não vai dar voltas atrás a gente vai dar passo atrás eu acho que a população negra periférica que hoje chegou nas universidades brasileiras ela não vai mais aceitar estar fora das universidades públicas brasileiras eu acho que a empregada doméstica que hoje tem seus direitos trabalhistas ela não vai aceitar mais voltar a uma condição de exploração em condições análogas à escravidão que era o que a gente viu em muitas casas brasileiras então acho que todos esses processos de inclusão que aconteceram no país eu acho que a gente também tem que acreditar na potencialidade desses sujeitos e que eles não vão aceitar que as coisas retornem porque não dá para a gente voltar atrás existe um patamar mínimo de dignidade que a gente alcançou e que não a gente não vai abrir mão dele e eu espero e acredito muito nisso obrigada Mariana muito obrigada também pela contribuição agradecimento muito especial como o Paulo falou essa mesa também com mulheres bem firmes e fortes na luta e é importante que a gente cada vez mais no parlamento tenha mesas compostas por mulheres e essa nossa luta também dentro do parlamento queria passar para o Darcy para fazer também suas considerações finais bom queria agradecer as deputadas Leninha Andréia Marília que estão aqui conosco e a mesa e todos vocês lembrar que quando falei do paradigma de a gente pensar uma economia do cuidado uma política do cuidado incluir Gilvander aí a questão do meio ambiente e da biodiversidade na linha de que os direitos humanos e vamos dizer assim e a natureza os direitos ambientais e tudo mais eles devam cada vez mais ganhar um lugar de equidade nesse processo como os irmãos dos países vizinhos aqui como a Bolívia e o Equador já consideraram os seus marcos constitucionais acho que a gente daqui para frente direitos humanos e da natureza eles devem estar vamos dizer assim colocados nesse patamar de reflexão isso também nos coloca como seres humanos talvez num lugar de mais humildade frente à própria criação frente à própria natureza dizer também que para enfrentar os problemas dos desmontes que nós estamos vivendo nas políticas públicas os ataques ainda que virão da Previdência e tudo mais eu acho que a gente obviamente aqui também na linha da autocrítica que deva ser feita sobre os momentos do passado uma das coisas que a gente não enfrentou foi a taxação das grandes fortunas e dos dividendos os empresários hoje que retiram se eles retirar 100 mil no mês de dividendos do banco de uma empresa eles pagam 0% do imposto imposto de renta e nós qualquer trabalhador que tirar 2 mil e alguma coisa já começa com uma taxa de 11% depois com 15 20% isso nós perdemos o tempo de fazer eu acho que vamos dizer assim houve um momento em que talvez haviam algumas condições políticas que essas questões do ponto de vista de reforma tributária elas poderiam ter sido enfrentadas mas agora quando se vende a reforma da Previdência como uma vamos dizer assim uma panaceia para resolver todos os problemas do país o que é uma grande mentira porque é para retirar direitos dos mais pobres e colocar o dinheiro para os grandes banqueiros isso que a gente precisa dizer para a população é para colocar dinheiro a serviço dos banqueiros então nesse momento acho que a afirmação fundamental e a campanha que a gente tem que fazer é pela taxação das grandes fortunas das grandes riquezas para taxar justamente os mais ricos para que eles paguem parte vamos dizer assim desse bolo dos impostos e diminuir o imposto dos mais pobres nós hoje no Brasil de acordo inclusive com esses estudos dos economistas da sociedade da economia brasileira e também da Oxfam o que eles dizem é que os ricos pagam 21% de carga tributária assim no geral e os pobres 32% então os mais pobres pagam mais impostos essa questão ela precisa ser revertida e ela é que pode vamos dizer assim fazer um outro tipo de equação mas nós precisamos construir agora nos processos de luta de participação social e de mobilização que deve ser nesse momento nos territórios e nas ruas construir a força social para poder colocar essa questão na roda e a gente ao fazer esse trabalho vamos dizer assim de reorganização popular de fortalecimento da luta popular nós possamos então justamente caminhar nessa linha mas a gente precisa pensar para um projeto de país não tem como a gente nesse momento ficar só na não é na resistência na resistência a gente tem que ficar mas não pode ser uma resistência passiva ela tem que ser uma resistência ativa ela tem que pensar para além do que a gente está sendo atacado nesse momento está encurralado em determinadas situações para dizer assim não, nós queremos ir para lá e começar a jogar energia para esse projeto que eu falei aqui de economia do cuidado que em vez de tirar dinheiro da saúde da educação da agroecologia de todas essas essas políticas de colocar mais dinheiro mais investimento público o produtivismo já está condenado o mundo não precisa mais vamos dizer assim de uma economia produtivista necessariamente para poder salvar a humanidade ele precisa agora de trabalho ele precisa de distribuição de renda para poder garantir direitos para todas as pessoas e por fim eu queria deixar para a Comissão de Direitos Humanos aqui dois livros o racismo e violência contra quilombolas no Brasil que é da Terra de Direitos e da CONAC e o Vidas em Luta que é do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensoras de Direitos Humanos como materiais de subsídio justamente para fortalecer a luta daqueles defensores e defensores de direitos humanos que nos territórios e nas ruas continuam vamos dizer assim sempre no estado de exceção eles sempre estiveram e eles continuam e eles continuam lutando muito obrigado obrigada Daci nós vamos receber o presente a gente antes de vamos lá antes da gente desfazer essa mesa nós também da Comissão de Direitos Humanos queríamos entregar uma lembrancinha para os nossos convidados e convidada e a gente queria fazer também uma foto pode ser antes dos agradecimentos finais eu convido a deputada Marília a deputada Beatriz Serqueira a deputada Andréia para entregar para os nossos três convidados aqui uma pequena lembrancinha de Minas Gerais e a gente tira uma foto também tem boa dá para fazer uma foto mais? boa 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 Obrigada. Então, antes de fazer o agradecimento final, é importante o Paulo Vanucci ter as duas provocações. A primeira, todos nós aqui da casa lutamos, fizemos audiência pública antes da reforma administrativa para não permitir a extinção dos conselhos. Fizemos audiência pública, colocamos emenda na reforma, para que, inclusive, lá na reforma aparecia somente política de direito humano, escondendo a diversidade que nós temos no Estado, das mulheres, da igualdade racial, do grupo LGBTI. E por aí, nós lutamos aqui. Então, não foi uma luta só da comissão, e nós conseguimos manter, inclusive, a comissão de povos e comunidades tradicionais já teve a primeira reunião este ano. Então, nós estamos muito atentos, lutando para que os conselhos, o Conceia, o da Criança e do Adolescente, todos esses conselhos aqui em Minas Gerais, eles continuam funcionando. Conseguimos aprovar na reforma, estamos conseguindo garantir, inclusive, reuniões desses conselhos. E, por último, ele deu um recado sobre os nossos meios de comunicação estatal. Teve muita audiência aqui por conta da Rádio em Confidência, a TV Minas também. Então, acho que é uma dica importante para a gente pensar como é que utiliza essas ferramentas de comunicação para garantir a educação para o direito humano. Então, todos vocês, muito obrigada. Nós vamos desfazer essa mesa. E eu passo a presidência da segunda mesa para a nossa co-presidente, a deputada Andréia de Jesus, do PSOL. Andréia vai conduzir, com a nossa presença aqui, essa segunda mesa. Muito obrigada. Obrigada, presidenta, co-presidenta, Leninha. Vamos trocar aqui. Reaberto os trabalhos, nesse instante daremos início à segunda mesa de debate público, trazer as minhas considerações. Diante do que foi dito na primeira mesa sobre os desafios dos direitos humanos na conjuntura atual, todo o resgate histórico sobre direitos humanos na agenda política, temos a tarefa, nesse momento, com a segunda mesa, de discutir direitos humanos e política pública. Pensar na transformação do discurso de direitos humanos em política pública. Tratar de políticas públicas é pensar em resolver problemas comuns. E aí eu já faço um parênteses aqui da responsabilidade do Estado brasileiro de responsabilizar aqueles que descumprem os tratados internacionais, que observam as recomendações e as condenações do Estado brasileiro em relação ao tratamento de tortura. O Estado brasileiro, nesse momento, precisa agir para dar resposta a tudo isso. E a questão é que, se pensarmos no ciclo da vida das políticas públicas, o atual cenário político, temos uma questão muito complexa, que é um cenário de transformação do Estado em empresa. O novo modelo de governo, que traz uma expertise, um espírito empresarial para o setor público, precisa necessariamente obter uma maior eficiência, propõe uma maior eficiência do Estado, que deveria ficar cada vez menor e parecido com uma empresa, que entrega um produto e transforma todos os mineiros em um produto para ser explorado. Quando o governador de Minas Gerais anuncia a tolerância zero contra as ocupações, estamos diante de um governo que não reconhece um problema comum, que é a ausência de política pública habitacional. A resposta para os conflitos fundiários é, sim, apresentar um direito à moradia, o direito ao acesso à terra, como política de Estado, que trata o direito à moradia adequado como um caso de polícia. Será que o governo que trata as ocupações como um caso de polícia vai dar conta de tomar e implementar uma decisão em pró de uma solução de um problema público? A agenda pública existe e resiste desde sempre. Estamos em marcha com os movimentos sociais, com as comunidades tradicionais, a redução do Estado através do cancelamento de programas governamentais, da privatização de empresas, de organismos públicos, da suspensão e corte de gastos públicos, da abertura da economia através da redução e do desaparecimento de tarifas, através de processos de desregulamentação, da formação de novas instituições autônomas. Como... E aí a pergunta já fica para aqueles que vão debater com a gente agora. Como garantir a eficiência de administração pública e garantir os direitos humanos? Nós vamos debater direitos humanos diante de um cenário que está dado, um governo neoliberal. Então, dentro dessa proposta neoliberal, como enfrentar esse cenário e garantir a efetividade dos direitos humanos? O empoderamento dos sujeitos dos direitos humanos? Como garantir a autodeterminação e a autorealização do sujeito, dos povos, das culturas, e a possibilidade de exercer poder, que é o que a deputada Marília trouxe mais cedo? A participação política demanda uma estrutura mínima. Eu preciso comer. A gente só avançou no debate sobre direitos humanos porque a gente passou a se alimentar. Comentava com a deputada Leninha que o primeiro governo Lula tomou posse dizendo que, até o final do mandato, todo brasileiro teria três refeições. Isso fez diferença. Não defendo a política econômica adotada pelos governos passados, porque eu tenho divergência, venho do pessoal e tenho divergência, mas eu estou dizendo que direitos humanos, para a gente lutar, a gente precisa, sim, de ter alimento na mesa. Isso é primordial até para as demais lutas. Mais pessoas em sua trajetória podem ocupar esse lugar que nós estamos ocupando hoje. Eu, Leninha, Beatriz, que viemos das lutas, mas a gente precisa também debater qual o sistema econômico e político que a gente está aqui para defender. qual o desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, quais os sistemas econômicos que a gente pode debater. E isso é direitos humanos. A escolha do modelo societário que eu defendo é direitos humanos. E aí, os tratados internacionais vêm na linha de garantir que o Brasil, que é signatário de vários tratados, ele tem a obrigação de respeitar nenhum dos órgãos pertencentes ao Estado deve violar direitos humanos por meio de ações ou de omissão. obrigação de proteger. Os órgãos pertencentes ao Estado devem evitar que particulares, empresa, sindicato, pessoas, grupos religiosos, associação, partidos, violem os direitos humanos. O Estado tem a obrigação de garantir. Obriga o Estado a organizar todo o aparelho governamental de forma que as pessoas possam exercer esses direitos, que possa ser subdividida em quatro obrigações. A obrigação de prevenir violações de direitos humanos, a obrigação de investir nos casos de violação de direitos, e a obrigação de responsabilizar os atores intelectuais e materiais de violação de direitos humanos e de reparar os direitos violados das vítimas. A obrigação de cumprir e tomar medidas. O órgão de governo deve realizar ações tendentes ao cumprimento das obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. Por fim, gente, essa mesa fará um esforço fundamental para que possamos pensar como garantir a execução de políticas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos. E ainda quero trazer em resposta até às várias manifestações da mesa anterior, que nós, dia 13 de maio, é dia considerado da abolição da escravatura. Enquanto a gente não tiver efetivação dos direitos humanos, não tem o que comemorar. Nós temos uma abolição incompleta e vamos, sim, não só debater a discriminação, o racismo, a violência contra o corpo das mulheres, mas é imprescindível a gente também discutir a grana, orçamento. E é isso que eu venho me esforçando para trabalhar, porque, ao longo dos anos, me chamam sempre para ir para as mesas falar de discriminação racial. E nós, o povo negro, vamos começar a falar de orçamento. Eu quero entender de economia, eu quero falar de economia, porque o nosso povo está ficando de fora, porque tem uma narrativa branca que nos coloca de fora e não reconhece que as comunidades tradicionais têm um outro sistema de economia que é supremo, esse sistema de economia, que estão dizendo que agora está em crise. Está em crise porque ele é ilegítimo. O sistema econômico que a gente mantém há séculos não é prioridade nos governos que nos antecederam e muito menos nesse governo que assumiu agora. Para a gente, a presidenta, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Nilmário Miranda formou-se em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1979, quando eu nasci, é mestre em ciências políticas pelo FMG, foi deputado estadual em 1987 a 1990, deputado federal de 1991 a 2003, secretário nacional de direitos humanos no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, votou à Câmara dos Deputados em 2013, como deputado federal, presidiu a Comissão Externa para Mortos e Desaparecidos da política da Câmara dos Deputados, foi autor do projeto de lei que criou a Comissão de Direitos Humanos de Minoria, presidiu em 95, e presidiu em 95 até 99, foi também secretário da Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Sede Parque, de 2015 a 2018. Bem-vindo, Nilmário. Doutora Cláudia Esprange, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1988, foi mestre em Teoria do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2011, em especialização em Direito Penal, Processual Penal, pela Universidade Gama Filho, em 96, desde o ano de 89, é promotora de justiça do Estado de Minas Gerais, tendo exercício titularidades nas comarcas de Hervália e Tambacuri, Tio Flotone, participou dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário da Assembleia Legislativa, em 1997, é titular da centésima, vigésima, cargo de promotor da justiça da capital, com atuação junto à promotoria de justiça e defesa dos direitos humanos, combate ao racismo e crimes de intolerância, fiscalização das atividades policiais, apoio comunitário e questões possessórias, coletivas urbanas, atualmente possui função de assessoria do Procurador-Geral da Justiça de Minas Gerais, na coordenação do CAL Direitos Humanos, Centro de Apoio Operacional de Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, fiscalização da atividade policial, apoio comunitário e conflitos possessórios urbanos e violência doméstica. Bem-vindo, doutora Cláudia, grande apoiadora. Quem seria das ocupações, se não seria, também, com esse apoio da senhora, reconhecendo que é a luta da luta do povo. E, agora, por fim, Capitão Francis Alberto Cota. Ele é doutor... Doutor em História da Universidade Federal de Minas Gerais, possui doutorado em Direito Penal e Garantias Constitucionais, é psicólogo, cientista social pela PUC, história e cultural pela UFMG, especialista em antropologia, filósofo, metodologia de ensino, formada em História do Brasil Contemporâneo, Pena Unibê, possui experiência de mais de 20 anos na ação de gestão de incidentes críticos, atuante como negociador e mediador de conflitos em Minas Gerais, na Academia de Polícia Militar e coordenador e professor de História no curso de formação de oficiais. Ainda está no BOPE, não é? Não. Agora eu só sou professor, agora. Ah, certo. Ou fundamentalmente professor. Bem-vindo, capitão Francis. Major? É. Major. Agora é o major, não é? É o major. Antes de começar, queria indagar aqui as colegas deputadas, queria fazer uma introdução. Beatriz. não é uma introdução, mas eu não poderia de publicamente aqui, eu já conheço os outros dois, pela trajetória e também pelo que eles contribuem nesse debate, mas eu não poderia de publicamente aqui reconhecer o Nymar e o Miranda, uma grande referência para mim, inclusive de estímulo para estar nessa comissão, de estímulo para continuar lutando, uma pessoa que, durante o processo de formação e militância, tanto com as suas criações bibliográficas, seus livros, mas também com a sua posição, tanto quanto ministro, quanto secretário. Então, Nymar, eu fico muito feliz de você estar aqui, assim como estou feliz com os demais, mas eu não poderia de publicamente fazer esse reconhecimento a você. Muito obrigada por tudo o que você fez e faz pelos direitos humanos no Brasil e em Minas Gerais. Obrigada. Então, vamos iniciar a fase de exposição. Muito querido, não é, Nymar? Informo que cada expositor é de esporade até 20 minutos para fazer sua apresentação. Pode usar o microfone aqui, mas pode usar a tribuna. dispensa formalidade para as saudações e a gente pode começar pela ordem que a gente chamou aqui. Aí começa por Nymário. Então, vamos lá. Falar de pé, não é? Diz que o Dacir Ribeiro, um dia, estava em uma reunião desse tipo aqui, falas importantes, aparentemente, não tem mais nada a dizer. E aí, todo mundo falando, sentado, na hora que chamou, ele deu um pulo, falou, vou falar de pé. Demagogo, falei de pé. Ele não era demagogo, não é, Paulo? Imagina. Dacir Ribeiro, demagogo, jamais. Ele falou no sentido grego, da palavra. Então, o demagogo fala em pé. Não sou Dacir Ribeiro, claro, não tem a importância dele. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma homenagem aqui. Essa semana eu achei emocionante ver estudantes na rua enfrentando o desmonte da educação pública e as ameaças, sobretudo em Rio de Janeiro e Bahia. Parece que foi no Brasil todo, mas eu vi nesses dois e achei, fiquei muito emocionado. Então, eu queria fazer essa homenagem aqui aos estudantes, à volta deles, às ruas. Não que eles não tivessem participado desses anos, mas, nesse governo agora, foi a primeira vez que eu vi. E lembrar o papel que os estudantes desempenharam historicamente no Brasil. A gente lembra aí, não é da minha época, não porque a André falou, a deputada André, que o ano que eu fiz, que ela fez minha, que eu estudei, que eu formei, ela falou que nasceu. Mas eu não estava lá nessa época, não, mas, para os estudantes, foram fundamentais para o Brasil entrar na Segunda Guerra. O governo estava em cima do muro, na Guerra Mundial. E eles foram até que o Brasil resolveu entrar na guerra, ao lado da luta contra o nazifascismo. Depois, também, um outro, teve vários momentos, um outro momento importante, foi quando uma missão americana tinha concluído que no Brasil não tinha petróleo. Supostamente, uma missão científica. Havia uma luta, achando, o petróleo é nosso. E acho que tem dois grupos sociais que foram fundamentais. os militares, que formou o São Paulo. Eu tenho muita saudade disso. Saudade histórica, estou falando, não pessoal. Porque eu acho que era importante os militares no Brasil, tinham um papel progressista, defendiam o seu país, soberania nacional. Queria fortalecer o Brasil enquanto nação, enquanto Estado, soberano. e foram linha de frente, junto com os estudantes, na luta pelo petróleo é nosso. Não podemos esquecer isso. E também a luta dos estudantes para impedir o golpe de Estado de 55, quando eles foram às ruas para garantir a posse do Juscelino Kubitschek. Estava ameaçada, já tinha o anúncio de um golpe militar. E, de novo, militares, democratas, nacionalistas, Marachal Lott, Henrique Dufles, Teixeira Lott, os estudantes foram às ruas, não só, os trabalhadores também, para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. E também o papel deles, quando, em 1961, antes da renúncia, um presidente responsável, foi Jânio Quadros, em agosto de 1961, os três chefes militares anunciaram que não aceitavam, sequer que o avião da FAB, no qual voltava o João Goulart, de missão oficial na China, se entrasse no espaço aéreo nacional, seria abatido. E um governador importante, um gigante, o Leonel de Moura Brizola, falou, não, vai ter que tomar posse sim, a Constituição tem que ser cumprida a lei, ele tem que tomar posse. E teve o apoio também do comandante do terceiro exército, outro militar também, nacionalista, que queria comendo a lei, importante lembrar dessas pessoas. E garantiram, depois, todos os trabalhadores, todo mundo, criou sua rede de legalidade, garantiu a posse, constitucional do João Goulart. e também, aí já, nossa época, eu e o Paulo Vanucchi, talvez outros aqui também, sobre nós dois, com certeza, passamos dos momentos estudantis, quanto à ditadura, que teve o auge em 68, dos 434 mortes aparecidas no Brasil, a maioria são jovens estudantes. Importante? Por quê? Pelo papel que desempenharam. portanto, saudar os estudantes, quando eles saem às ruas, e provavelmente isso vai acontecer no Brasil inteiro, em defesa dos institutos federais, em defesa das universidades federais, são ameaçadas mesmo, todo mundo conhece a opinião de quem está no poder, eles são contra a universidade, contra os institutos federais, são a favor da privatização do ensino público, e nós precisamos de militares, mas, sobretudo, estudantes, nas ruas, não basta só nas redes sociais, nas ruas também. As ruas são insubstituíveis, não tem rede social, por mais que ela seja importante, substitua a presença nas ruas, no espaço público, no espaço das ruas. E queria também saudar a eleição Dom Valmor, para a CNBB, de toda a diretoria, essa nota que eles soltaram, o Frei Juvander falou aqui, outros já fizeram menção a ela, é uma nota notável, nota notável, porque eles fazem defesa enfática, deputada Andréia, do trabalho decente, que é um dos pilares da Constituição. Um país que teve quase quatro séculos de escravidão, e trouxe essa abissal desigualdade no Brasil, para os homens, mas também para as mulheres, sobretudo para as mulheres. É importante falar no trabalho decente. E a nota fala disso, a nota da nova direção do CNBB. Fala também da previdência como direito humano, como um direito de todas as pessoas, portanto, tem que ser pública, mesmo quando a concessão de partes desse direito é uma iniciativa privada, mas ela tem que ser pública. É inconcebível uma previdência privada como negócio para os bancos. É direito das pessoas, quem dedicou sua vida a produzir riquezas, e deixa como legado para as gerações seguintes, tem o direito da postadoria. E tirar esse direito, em nome do capital financeiro, em nome de bancos, nós não podemos medir hipótese nenhuma. E a nota do CNBB é firme nisso. Como também refere-se ao feminicídio. É assustador o crescimento feminicídio no Brasil. E fala também da corrida armamentista. Ontem nós vimos também aquela cena patética no Palácio do Planalto, da presidência da República, um bando de parece de moleques fazendo sinal de arminha no lugar da presidência da República, no lugar de uma instituição que representa simbolicamente o nosso país, aquela cena feia. Então, a nota da CNBB também é importante nesse sentido e nos anima. Olha, eu queria também saudar a Assembleia Legislativa. A Assembleia. Essa Assembleia aqui, durante esses anos todos, há muito tempo, mantém a Comissão de Direitos Humanos como espaço fortíssimo de defesa da cidadania. E depois a Comissão de Participação Popular também. Outra comissão notável. Tudo o que a gente falou aqui, na Assembleia, tem espaço para virar PPAG, para entrar com política, entrar no lançamento do Estado. Isso é muito importante. Acho que o principal já foi dito na primeira mesa, se encerrasse aqui, já teria uma grande tarde de defesa da associação democracia com direitos humanos e direitos humanos com democracia. Mas eu queria falar um pouco de Minas, não repetir nenhuma única palavra, concordo inteiramente com as intervenções do meu amigo, irmão, camarada Paulo Vanucchi, e do companheiro Darcy Frigo, presidente do Conselho, não lutamos tantos anos, há 14 anos, ficou tramitando até aprovar os princípios de Paris, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e a Mariana Frandini, sempre uma grande professora. Mas, olha, essa Assembleia aqui aprovou a criação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Na época, você perguntava, por que o nome é tão grande? Por que não só a Secretaria de Direitos Humanos? Falei, não, sempre defendi que devia ser. Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Porque a cidadania é a expressão dos direitos humanos quando ela chega nas pessoas. Não é só anunciado. Uma Declaração Universal, que é um documento fundamental, nem só, nem da Constituição também, foi a melhor Constituição da história do Brasil. É quando ela vira política pública que se expressa como cidadania. Chega a vida das pessoas. E sem participação social não é isso. Nós já vimos muitas Constituições passarem décadas de vigência sem modificar a vida de ninguém. Por que não teve participação social? O que garante a Constituição com a cidadania, o vínculo com a política pública é o... Eu acho que nós erramos nisso, nesses anos. Porque nós não conseguimos, nem a nível nacional, nem menos, traduzir as grandes conquistas em leis infraconstitucionais. Leis que tornassem... Porque o roteirinho é esse. O princípio da Declaração Universal e todo o sistema universal. Depois, está na Constituição. Aí vem as leis ordinárias, infraconstitucionais. E depois dela, a política pública. Esse é o roteiro. Para consolidar e dar permanência às conquistas. Quando você não consegue... Por exemplo, está aqui o Douglas Miranda, no governo anterior, na Secretaria de Direitos Humanos. Ele foi coordenador da diversidade sexual, das políticas LGBTI. E nós tentamos, por uma lei, criar um conselho estadual. Não foi sequer... Não passou sequer pela Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele ficou parado. Quanto tempo, Douglas? Mais de um ano. Desde que nós encaminhamos. Nunca caminhou. Deputadas Bia, Serqueira, Andréa e Leninha. Aí é muito fácil. Depois, com uma mera portaria, você desfaz a construção feita para garantir a participação social dentro do governo para a aplicação, digamos, de uma questão fundamental. Quando nós fizemos aqui a formação da SEDPAC, nós criamos cinco subsecretarias. Uma delas era de subsecretaria de participação social. Acho que nunca teve essa menina. E qual era o cerne dela? Era descriminalizar os conflitos sociais. Nós sempre defendemos que conflito criminalizado, isso é morte da democracia. Só existe democracia que permite o conflito e garante o conflito. Para nós, o conflito jamais pode ser criminalizado, porque ele é uma condição sine qua non para chegar à justiça. Quando uma pessoa ocupa uma terra urbana ou rural, ou quando faz um conflito para garantir a igualdade de gênero ou racial, ela está lutando por um direito fundamental que o Estado não lhe proporcionou. Portanto, não pode ser tratada como se fosse uma quadrilha, como eles querem dizer agora, ou como terroristas, para dar um tom ainda mais aterrador a uma luta totalmente legítima. E que, para nós, o cerne da democracia é a possibilidade do conflito. Ela é boa, com todos os defesos que ela possa ter, ela é boa por isso, que ela permite que as pessoas lutem, permite que briguem por direitos que são universais. estão na declaração, estão em tratas universais, estão nas convenções, estão na Constituição, e a maior parte delas em legislação infraconstitucional. Portanto, se é direito, a pessoa tem que ir para a luta mesmo. E nós não podemos aceitar. E conseguimos em Minas. Quando começou a Secretaria de Direitos Humanos, no ano passado, nós tínhamos 150 mandatos a integração de posse transitada e julgada em Minas. 95% deles não foram cumpridos. Por quê? Nós instalamos uma mesa de diálogo. Quando estava lá a Polícia Militar, aí o capitão, agora, Major France, também representou tantas vezes a Polícia Militar, e não só ele, que é uma instituição. Nossa Polícia Militar aqui, ela concordava conosco, sempre concordou conosco, que conflito social não é questão de polícia, é questão de política social. Nunca de polícia. Era uma aliada. Polícia civil, toda a estrutura de segurança, isso é fundamental. Você vê, nós criticamos muito a Polícia Militar, quando lá na ponta alguém faz uma truculência, comete um... Por isso é importante ter uma ouvidoria de polícia. Está aqui o ouvidor, Paulo Alckmin, um ex-ouvidor, José Francisco, dois ouvidores de polícia, que, quando havia um desvio, ia cobrar da polícia. Tortura, maus-tratos, lesão corporal, sair da rota da defesa da legalidade. Para isso serve a ouvidoria de polícia, por isso que ela tem que ter autonomia e força, para poder coibir abuso. Mas não é essencial. Aqui, vocês não vêm falar de milícia em Minas. Você pega um jornal, vê uma notícia aí, Escritório do Crime do Rio de Janeiro. Quem que comandando um museu, um lugar que caiu um prédio podre, um cara que se chama Major da PM, Major Ronald. Do Escritório do Crime, Escritório do Crime. Um dos coordenadores, Capitão Adriano. Agora, em Minas, tem isso? Alguém me consegue, traz um nome de uma pessoa da polícia militar que compõe uma milícia, um grupo de extermínio. Isso aí, nós conseguimos, essa vitória. Não podemos abrir mão disso. Aceitar nenhum recuo disso. Porque também é a participação social que também, que leva a polícia a cumprir o papel que tem cumprido, tanto a civil como a militar. Então, essa é uma conquista que, agora, acabou. Tem mesa de diálogo, agora, o governador fala em tolerância zero. O que é isso? Tolerância zero com quem ocupa a terra, quem luta em conflitos, é tolerância zero com a democracia, a morte da democracia. É uma posição inconsequente, antidemocrática, e que fere de morte a nossa Constituição, nas democracias. Não tem amparo ali para a tolerância zero com conflitos. Tratar pessoas que lutam por direitos como se criminosos fossem. Acho que um outro ponto importante é que, eu sempre falei, desde o primeiro dia, que acho que a democracia no Brasil é travada por dois grandes temas, o das mulheres e a questão dos negros. Onde teve a escravidão, isso deixou um legado maldito para o nosso país, de desigualdades e de desrespeito às pessoas, de a supremacia baseada na cor, de uma questão étnica interferir numa bandeira fundamental dos direitos humanos. Então, nós procuramos fortalecer uma sectaria de política para as mulheres. E já tinha, do governo anterior, o legado de um centro de referência ao nome, Risoleta Neves, que é o nome da viúva, da mulher do Tancredo Neves. E foi extinta. Isso foi desorganizado. Agora pode? Uma instituição que já vinha de governo anterior. Nós procuramos para a Secretaria das Mulheres criar uma rede de proteção. A Polícia Militar tem 25 núcleos no Estado de patrulhinha Maria da Penha. E eu participei, eu pessoalmente, de formação de centenas de oficiais, de policiais, homens e mulheres, para serem formadas para defender as mulheres na violência doméstica. Para serem formadas, com interferir, independente, ter ou não ter a patrulhinha Maria da Penha. mas nas 25 regiões, cobria praticamente todo o Estado. Nós não podemos abrir mão disso, deputadas, de ser um retrocesso grave na Polícia Militar, recuar dessa posição avançada. Quantos prêmios nós já demos de direitos humanos à Polícia Militar por ter se organizado para combater violência doméstica, sobretudo violência contra as mulheres. Outra questão que eu vi também como retrocesso é a estrutura do combate ao racismo, que é. A questão das mulheres é fundamental. E, quando a mulher é negra, a grava é dupla. Ela soa por ser mulher e por ser mulher negra. Que aí é muito mais pesado. E nós procuramos trazer aqui também. Não conseguimos. Mas nós temos projetos, já estão aqui na Assembleia, devem ter sido arquivados de uma legislatura para outra, para transformar isso em leis. Toda a estrutura de conselhos, o conselho dos povos de comunidades tradicionais, o conselho relacionado com os compromissos da igualdade racial, da política nacional, do sistema nacional de luto pela igualdade racial. Também continua sendo um desafio. Claro que condições mais adversas. Porque antes nós tínhamos um governo favorável agora. Nós temos as dificuldades que tínhamos com relação de força e não temos um governo favorável. Pelo menos não deu nenhuma sinalização que isso é importante. E vimos ontem um presidente da República, talvez um presidente mais ignorante da história do país, dizer que está de saco cheio desse negócio de racismo no Brasil, como se não existisse. Como que um presidente da República pode falar isso? Ele está autorizando mais morte nas periferias, mais jovens negros assassinados, mais tratavam as pessoas pela cor da pele de uma forma violenta. E queria também lembrar que, nos anos anteriores, nós criamos 400 referências em direitos humanos. Já tinha o de Juiz de Fora, que trabalha regionalmente, criamos o Tio Flotone, um em Montes Claros e um Alfenas. Nós queremos saber se eles vão continuar. Porque eles levam essas políticas lá, ao interior. Porque quando nós começamos aqui, direitos humanos, sempre se falam em direitos humanos. Mas era uma coisa subordinada e também restrita à capital do Estado. E nós procuramos romper esses limites com o centro de referência. Até sugiro, deputado Aleninha, que convide esse centro de referência para... Os quatro centros de referência para virem aqui, para dar-lhes força, dar-lhes visibilidade para apoio, inserir de novo, começar a preparação para inserir no PPAG, inserir no orçamento anual, o apoio a eles com tornar praticamente obrigatória a manutenção e a força deles. Acho que era isso. foi tão boa a primeira mesa que dispensaria uma segunda, mas eu acho que falar de Minas é importante. Não ficar, fica parecendo que todos os horrores estão vindo só de lá. Aqui também são horrores. Pela omissão e pela ação de um governo que até hoje não disse qual o compromisso que tem com os direitos humanos, a não ser quando desmontou, acabou com a sede PAC, voltamos ao estágio anterior, que direitos humanos vai na reforma deles numa subsecretaria, uma posição subalterna, não tem orçamento, não tem pessoal. Quando não acaba com o conselho e a casa de... Outra sugestão, deputadas, é fazer uma visita à casa dos direitos humanos, ali na Amazonas com São Paulo. Porque ali, só para ter uma ideia, eu vou encerrar, já sei como o tempo está... Ali, no ano de 2017, ali houve 992 reuniões. Reuniões que lá funcionaram de forma intensa, 41 colegiados. Conselhos, comitês, para essas políticas de proteção e defesa e construção dos direitos. E foram mais de 25 mil pessoas naquele ano. Você chega lá hoje, estão as moscas, tudo fechado, o pessoal foi tudo dispensado. Fazer uma visita e depois chamar aqui a secretária do desenvolvimento social que está encarregada e do subsecretário encarregado para saber o que vai acontecer. O lugar principal de participação social no Estado. Também é uma sugestão para a gente defender e procurar manter as políticas de direitos mais incompletas, mais insatisfatórias que fossem, eram políticas de direitos humanos, de implementação de direitos humanos. Então, eu encerro usando uma frase, depois eu falo quem é o autor. Ele falou com toda composidade, como presidente da República, não há democracia sem direitos humanos, nem direitos humanos sem democracia. Quem falou isso foi Fernando Henrique Cardoso. Para mostrar que uma pessoa que implantou uma linha neoliberal, mas para mostrar que direitos humanos não é coisa da esquerda. Podemos aceitar nunca isso, ser voltado para a esquerda, um partido ou dois partidos políticos. Direitos humanos no Brasil, pela nossa Constituição, pela adesão a todos os pactos, tratados e convenções e pela tradição desses anos pós-ditadura, é um dever de todos, é obrigação de todos, seja que ideologia for. Obrigado. Obrigada, Nilmário. A presidência agora concede a palavra à senhora Cláudia Espranja Silva Luiz Mota, promotora de justiça e coordenadora da Promotoria de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos. Aí o prazo é 20 minutos e a gente avisa. Está aí concluindo. Vou botar até o meu cronome, senão não vou abandonar vocês aqui na fala. Boa tarde a todas e a todos. É sempre uma honra estar aqui na Assembleia e debatendo principalmente esse tema que nos é caro, muito caro, o tema dos direitos humanos. E parar um pouco, uma tarde, uma manhã, para refletir sobre direitos humanos é sempre importante, seja porque eles são mal compreendidos, e seja porque eles são os nossos direitos fundamentais que estão em jogo. Infelizmente, a falta de debate fez com que muitos equívocos se propagassem acerca dos direitos humanos. É muito importante a fala do Nilmário que justamente ele enfoca essa situação dos direitos humanos. Então, eu vou trazer para vocês um outro âmbito, o Vanucci, Vanucci ou Vanucci? Vanucci. Ele falou muito interessante no projeto de direitos humanos. Foi assim que ele mencionou. E eu queria, então, porque eu sou da área do direito, trazer para vocês que esse projeto de direitos humanos, na verdade, no nosso país, ele é mais do que isso. Nós temos uma constituição que é a constituição dos direitos humanos. E nós não podemos, ainda mais nós, defensores dos direitos humanos, esquecer isso. os direitos humanos estão na nossa ordem jurídica, na nossa ordem social, na nossa ordem econômica, na nossa ordem cultural. Então, como muito bem falou o Nilmário, não se trata da defesa de um direito de determinado partido ou determinada ala, não. Trata-se da nossa constituição. E nesse âmbito que eu queria trazer algumas reflexões para vocês. E como nós vamos falar de política pública, políticas públicas, elas são muito semelhantes aos direitos humanos, porque direitos humanos é o quê? Direito à água, o direito à liberdade, de expressão, de ir e vir, à incolumidade física do nosso corpo físico. A deputada chegou a mencionar a mesa com comida, o direito a ter a subsistência mínima para que possamos sobreviver. Todos são direitos humanos e um direito esquecido, direito à moradia, confundido com o direito à propriedade, confundido com o direito à ordem urbanística. O direito à moradia é um outro patamar desses direitos humanos. E, como as políticas públicas, os direitos humanos são de todos e as políticas públicas também. é um outro equívoco que, muitas das vezes, a gente também incorre, achando que política pública desrespeita determinada ala, determinada classe. Não. A política pública afeta a todos e todas os cidadãos, independente de sexo, cor, religião, ou nível social. e, a partir da instalação do Estado Democrático de Direito no Brasil, em especial, falando, como o Nilmário já falou muito, da nossa Constituição de 1988, os representantes são do povo. Tem que ser do povo. Então, os representantes, eles são representantes populares, a nível de legislativo, a nível de executivo, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, a nível de judiciário e a nível de ministério público, o judiciário também tem e deve que representar a sociedade e o povo, a mesma coisa o ministério público. Então, todo mote, toda, toda, tudo aquilo que rege a nossa democracia é a representação da sociedade por todos aqueles entes, agentes, políticos e públicos, diretamente ou indiretamente. E aí, se a gente for olhar lá na doutrina, se a gente for olhar lá no conceito que a gente estuda na escola de direito e em outras escolas, muito se fala que esse representante popular, ele precisa, na verdade, estar lutando pelo bem-estar da sociedade. E o que é esse bem-estar? Vamos deixar ele um pouquinho assim, em parênteses, de lado aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse bem-estar. Então, a doutrina fala que o representante, o legislativo, o executivo, e eu coloco aí o judiciário, o ministério público, todos aqueles que trabalham para a sociedade precisam e devem estar lutando e implementando o bem-estar social. O que seria esse bem-estar social? Bem-estar social não pode ser, só para a gente começar a falar um pouquinho disso, não pode ser o bem-estar da minoria, não pode ser o bem-estar da maioria, é o bem-estar de todos. Nós vamos estar começando a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, se esse bem-estar, nós vamos deixar na geladeira, tem que ser a meta, a luta de todos esses agentes políticos, qual que é o meio para ele se concretizar? O meio para esse bem-estar se concretizar é a política pública. Então, a política pública, se você também for pegar lá um manual, você vai lá encontrar, ela é a ação, ela é o projeto, ela é a decisão que vai ser tomada pelo governante, pelo agente público, pelo ente público, para assegurar, e não só assegurar, assegurar e garantir a cidadania, o direito à cidadania, esse tal, desse bem-estar, que a gente não entende muito bem o que é, os direitos, e é para isso que vão ser implementadas as políticas públicas. Eu acho importante a gente falar isso, porque, na segunda fase do debate, vocês vão estar trazendo aqui questões polêmicas, espero, sobre políticas públicas concretas. tão importante a gente estar pensando nessa teoria, que não é muito teoria, do que significa isso, porque a política pública tem dois lados, ela tem dois vieses, como uma moeda que tem dois lados. O primeiro lado dela é aquela tão falada vontade política, a vontade política do governante em iniciar discussões, iniciar projetos, em estar fazendo ações, implementando ações, esse é um lado da política pública. Mas o outro lado da política pública, e o Nilmari também falou um pouco disso, é a governança, é o momento de implementar. Então, muitas das vezes, nós vemos alguns governos com excelentes intenções, aquele inicial da política pública, aqueles debates que vão muito bem, a sociedade é trazida, mas, às vezes, falta a implementação e a governança. Então, política pública é esse todo, não é só a vontade política, mas também a implementação, é importante a gente trazer isso. E aí também, não estou colando dele, não, mas uma coisa que o Nilmari falou muito, e, para mim, é de extrema importância para essa discussão. E por isso que esse momento aqui é muito importante, desse debate, é aquilo que a gente chama da garantia da participação da sociedade. Então, com a Convenção 169 da OIT, ela é uma convenção muito importante para a população indígena, em 2004, o Brasil aceitou ela nos quadros da Ordem Jurídica Brasileira, ela vem falando que os povos indígenas, os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, precisam ser ouvidas de forma informada. Porque participar, por incrível que pareça, não é tudo. É preciso você participar informado. Então, quando, por exemplo, um governante, ele vai promulgar um decreto, por exemplo, e ele fala que determinado decreto tem essa linha, ele vai trazer esse tal artigo, tal, tal, vai transformar isso ou aquilo, e na hora que a população toma conhecimento desse decreto, ele traz uma outra coisa, isso não é só falta de princípio de transparência, isso também é a falta da possibilidade da população estar informada sobre aquilo que ela vai lutar ou concordar. Então, hoje, a Convenção 169, nós temos trabalhado muito ela nessa tragédia de Brumadinho, e já estávamos tratando ela também a nível de Ministério Público, no caso de Mariana, mas agora mais nós, infelizmente, temos essa expertise que nós não gostaríamos de ter desses tipos de tragédia. essa informação, essa participação da sociedade civil, sabendo do que ela está ouvindo, sabendo do que ela vai lutar, sabendo do que está acontecendo, ela é de extrema importância na política pública. Porque, como vamos lutar por políticas públicas se não temos conhecimento, se não está acontecendo o princípio da transparência por parte dos governantes? Então, isso é essencial, e esse momento aqui é essencial, porque se hoje os direitos humanos não são bem entendidos, justamente é por falta dessa participação informada. Não houve a informação necessária e necessária e importante para que toda a sociedade entendesse do que se trata. e falei desses dois vieses e, para entrar nesse bem-estar, eu queria trazer para vocês uma coisa também que é importante a gente estar pensando, antes de a gente falar dessas políticas públicas mais concretas, é estar pensando o que é essa política de governo e o que é a política de Estado. E aí nós vamos entrar, acho que, na parte mais importante dessas reflexões simples que eu trago para vocês aqui. Política de governo, política pública do governo é aquela política que o governante entende ser a prioritária. E ele, então, define minha prioridade é essa, é essa, é essa. E vocês, então, vão perceber que ela vai variar de governo para governo, ela vai ser sazonal. Agora, a política de Estado, não. A política de Estado, ela está na Constituição. e a política de governo não pode se afastar da política de Estado. E é por isso que nós temos que estar informados, é por isso que nós temos que estar antenados para estar lutando, foi falado aqui a expressão reagir, a expressão reagir vem, dentro dela tem a palavra agir, a expressão reação tem a palavra da ação, então, é importante estarmos cientes para sabermos o que vamos fazer diante dos equívocos que nos são apresentados por alguns governantes em todas as searas. Então, gente, com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil, e o Mário também falou isso, não estou te copiando, não, viu, estou copiando você em tudo, hein, o Mário? O Brasil passou a formalmente ter uma perspectiva humanística. Se é só formal ou na prática, vocês vão me dizer daqui a pouco. Eu acho que é só formal por enquanto. Eu queria muito ser otimista, como alguns da mesa anterior, eu queria muito, mas, talvez, pela minha lida, pela minha experiência, o meio, e, infelizmente, que eu tenho, já vou me aposentar daqui a algum tempo, mas, por enquanto, tem sido bastante desanimador ao perceber, infelizmente, que essa perspectiva humanística ainda está a nível constitucional formal. E precisamos estar lutando para o contrário. Então, a discussão de política pública é uma discussão importantíssima, porque, como o Nilmário falou, será o meio para que aquela política estatal, aqueles ditames da Constituição possam ser concretizados. E, nesse contexto, gente, aí eu vou até pedir para quem se candidatar falar. Nesse contexto da nossa Constituição, relembrando que se trata da nossa política de Estado, da nossa Constituição, nessa perspectiva humanística, essa palavra que está na Constituição é a que define esse bem-estar da sociedade. Essa palavra, ela vai ser o norte, a razão, a condução. Fui pensando, fui botando aí um briefing de várias palavras, a linha, a base. e, por acaso, olhei hoje um grande constitucionalista português, o José Afonso da Silva, ele fala que ela é a ordem, eu já falei um pouco aqui, a ordem política, a ordem econômica, a ordem social, essa palavra é o fundamento da nossa democracia, do nosso Estado de direito. Alguém sabe dizer essa palavra para mim? umazinha só. Essa palavra é a que define é a que define toda a nossa ordem jurídica, o estatuto do nosso condomínio, o contrato que eu faço, qualquer decisão, qualquer lei, qualquer portaria, qualquer coisa que esteja na linha contrária, contra esta palavra, está contra a Constituição e é inconstitucional, sem dúvida alguma. E tem mais uma, não basta uma pessoa ou um grupo ter essa palavra, enquanto tiver alguém com essa palavra violada no Brasil, nós não temos a Constituição ainda cumprida. Alguém sabe qual é essa palavra que é o epicentro? Ninguém vai falar para mim? Isso, que bom, vamos falar juntos, gente? Dignidade, vamos falar igual um mantra, não é? A dignidade, ah, fala um princípio da dignidade, a dignidade, o princípio da dignidade, ela está no epicentro de toda a nossa vida. Então, nós, gente, nós que estamos lutando pelos direitos humanos, sofrendo, nós temos que ter em mente que nós não temos só um projeto de direitos humanos, nós temos uma Constituição que reforça, que nos ampara em toda a nossa luta. O nosso artigo terceiro, eu vou ler para vocês, nós tínhamos que pegar esse artigo terceiro e ler de qual salteado, e saber de qual salteado, botar no nosso armário, está passando pelos WhatsApps da vida. O artigo terceiro, ele fala que são objetivos do Estado brasileiro. Vou ler o primeiro, gente. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, com dignidade, porque não é só construir uma sociedade livre, justa e solidária, com dignidade. Garantir o desenvolvimento nacional. Gente, qualquer desenvolvimento nacional? Não. Desenvolvimento nacional com dignidade. Erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar, vou pegar e matar aquela. Não. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, respeitando em todos os âmbitos a dignidade. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo terceiro da nossa Constituição, objetivo do nosso Estado de Direito. Lá no artigo primeiro, baseado em quê? princípio da dignidade, que norteia tudo, tudo, toda a nossa ordem. Então, não tenham medo de dizer é inconstitucional, porque aquilo que estiver violando a dignidade é inconstitucional. É claro que tudo isso perpassa por muitos debates e por isso nós estamos aqui. As políticas públicas, eu trouxe até alguns exemplos. Por acaso, hoje de manhã, por acaso, para a gente começar a pensar, deu 20 minutos, mas eu vou trazer esse exemplo rápido. Por acaso, eu assisti hoje o repórter e estava se noticiando a situação de Mariana, que teve um aumento da criminalidade exorbitante após a tragédia. Então, ontem, sentaram-se à mesa várias instituições do sistema de justiça para tentar pensar o quê? política pública para tentar resolver esse problema. E aí, apareceram algumas, olha o que nós falamos, ações, projetos, isso tudo é política pública, para tentar minimizar a situação. Ótimas ações, vou falar a primeira, câmeras nos locais em que há maior probabilidade de ocorrer o delito. É uma ação bacana? É, não é? Agora, essa ação, ela vai coibir o quê? E ela vai ajudar a o quê? Ajudar a ter provas, concorda comigo? Provas para, futuramente, você saber, no processo criminal, quem que foi, que fez, como que aconteceu. certo? Eu tenho dúvidas no Brasil atual, não posso falar isso porque eu não sou socióloga, precisaria de um estudioso para estar falando isso comigo, mas eu tenho dúvidas se no Brasil atual, câmeras inibirão qualquer tipo de atuação. Mas aí eu pergunto para vocês e vocês que vão responder depois aqui para mim. Esse tipo de ação, política pública, será que ela minimizará a criminalidade que aumentou de forma fenomenal em Mariana? Câmeras. Vamos criar, também houve essa fala, mais presídios. Ótimo, estamos precisando de mais presídios. Não tenha dúvida. Enfim, pelo menos para poder não ficar... Está certa. Mas, enfim, vocês acham que mais presídio é uma política pública que vai minimizar a criminalidade que aumentou em Mariana? Então, gente, política pública precisa disso aqui. e, ó, a política pública, ela precisa, no seu momento de planejamento disso aqui, de se ouvir a sociedade, de se ouvir aqueles que estão ali no cerne do problema. Sem isso, a política pública vai trazer câmera, vai trazer presídio, e não vai conseguir minimizar, exterminar e concretizar o artigo terceiro da nossa Constituição. Então, terminando e deixando para vocês estarem trazendo essas observações, eu só queria trazer para vocês alguns números para a gente pensar. Números que vocês sabem de cor e salteado. Mas eu acho importante a gente pensar. Brasileiros e brasileiras, homens negros e mulheres negras, lutam todos os dias para não morrer, estarem livres. Isso não é retórica. Por quê? Conforme o Atlas da Violência, no nosso país, ser negro tem um risco três vezes maior de ser assassinado. 64% da população carcerária é de negros. E também os negros, conforme a ONU, em um Atlas, constatou, em 2016, 70,8, vou repetir, 70,8 das pessoas em situação de extrema pobreza no país, conforme esse relatório, são negras. Então, mesmo eu não querendo citar números, porque vocês já conhecem eles bem, é impossível, impossível se esquecer que 54% se autodeclarou no último censo como negro ou pardo, a maioria da população. nós temos políticas públicas para atender esses números. Então, é claro que precisamos, alguém também falou aqui em autocrítica, para terminar minha fala, já passei cinco minutos, todas as instituições envolvidas, Ministério Público, Judiciário, Executivo, Legislativo, todos nós, se não fizermos uma autocrítica, não nos unirmos à sociedade civil, não ouvir cada um dos grupos envolvidos, nós não conseguiremos realmente minimizar, exterminar as injustiças e as violações da dignidade que nós vemos assistindo, vendo, e, muitas das vezes, silenciando e colaborando, infelizmente. Então, muito obrigada e espero que nós possamos, a partir daí, ferver o diálogo. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. essa presidência agora concede a palavra ao major Francis Alberto, doutor em História Social. Está certo? Está certo agora. Capitão, major... É porque é o seguinte, a promoção vem daqui uns dois meses. Só que estou falando o seguinte, eu entrei aqui na Assembleia de Capitão e vou sair major. Está vendo? Doutor, professor, doutor em História Social, da Cultura, professor de Direitos Humanos, da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, que disporá de 20 minutos para sua apresentação. Com a palavra, professor Francis. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, deputado André, pelo convite e obrigado por não desistir da polícia. Essa frase foi muito marcante quando o nosso primeiro encontro. Eu preparei um material, já está exposto ali. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão de direitos humanos e a polícia, e, no caso específico, a polícia de Minas, em virtude da trajetória, da prática docente e da pesquisa que a gente realiza nessa instituição há mais de 20 anos. Quer só tocar aqui? Aqui? Ok. Eu fiz um recorte aqui trazendo para a gente a ideia dos direitos à segurança. Então, o direito à segurança, ele também se constitui um direito humano, básico, está desde a Declaração dos Direitos do Homem-Cidadão, de 1789, e ali nós temos o fim da associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. E, no artigo 12, tem algo muito interessante, que é exatamente o início daquilo que seria polícia contemporânea. Só que há, infelizmente, no processo histórico, uma deturpação deste artigo 12 em termos de polícia. Quando nós temos, então, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem-Cidadão traz o seu artigo 12, que a garantia dos direitos do homem e do cidadão requer uma força pública. Entretanto, essa força não pode ser utilizada, instrumentalizada, para fins particulares daquele a quem está confiada, e sim para a fruição de todos. A gente vê que, infelizmente, após a Revolução, já no estado do terror, a polícia é instrumentalizada para outros fins, e passa a ser os olhos e os ouvidos dos governantes. Então, acho que é necessário essa retomada e esse princípio básico em termos da polícia enquanto garantidora dos direitos do homem e do cidadão, que ela emerge exatamente com esse projeto civilizatório da modernidade. Projeto esse, baseado na autonomia do sujeito, e que ele não se concretizou, inclusive, nos dias atuais, como foi bem pontuado aqui, pelos meus predecessores aqui, e predecessores. A declaração dos direitos do homem foi também colocada, já ela nasce em 1948, e reafirma essa ideia da segurança. No seu artigo terceiro diz, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Essa segurança, portanto, ela é garantida em todos esses instrumentos. E, quando nós chegamos para a nossa Constituição, o artigo 144 diz, segurança pública, ela é dever do Estado, mas ela é dever do Estado, mas ela é direito e responsabilidade de todos nós. Traz, em virtude dessa perspectiva democrática e cidadã da nossa Constituição, a participação popular. Algo realmente que é algo novo nessa história da relação entre Estado e sociedade e o direito à segurança. Então, todos nós, cidadãos, somos chamados a participar. Só que existiu um processo histórico, a gente sabe, de mais de 20 anos, em que houve esse distanciamento cada vez maior, em virtude de aspectos políticos, ideológicos, de uma instrumentalização dessa polícia, bem como de outras instituições para fins específicos. Então, acho que isso é importante a gente entender no primeiro momento, que a polícia, ela vai ser o quê? Sempre instrumentalizada. E dentro de um processo democrático, em que a sociedade, efetivamente, é ela que dá essa legitimidade, é ela que dá esse consentimento para a polícia, é importante, portanto, retomarmos essa dimensão de ser garantidora dos direitos humanos, e, mais do que isso, não uma polícia do Estado, mas uma polícia da sociedade. Isso eu falo, no primeiro momento, em termos teóricos e legais, e, posteriormente, é uma coisa que tem que ser vivenciada e experienciada por cada um de nós. Então, o grande desafio da polícia, a perspectiva fundadora, é como sustentar o uso da força, porque a essência do mandato policial é o uso de força. A gente não está falando aqui de força física, propriamente dito, mas a gente está falando aqui de uma presença, uma desmoestação, uma orientação, tudo isso é uso de força. Que aí você tem toda uma discussão, que eu não vou entrar aqui no termo, em virtude do tempo, sobre o uso legítimo do uso da força ou da violência, vai depender da matriz teórica e interpretativa que você olha esse aparato de Estado, que, para mim, ele deveria ser o aparato da sociedade. Então, ela deveria ser uma polícia, efetivamente, cidadã. Então, acho que esse é o grande desafio, a gente construir uma polícia cidadã, porque o mandato policial, ele vem, é da comunidade. Quem é que, num contrato social, abre mão da sua autotutela, da sua violência privada e lança para esse ente aí que se chama Estado, e ele reúne todas essas violências privadas e transforma, então, para um mecanismo, um artifício do direito, em força. A força tem que ser legal, legítima e consentida. Se lhe faltar qualquer um desses princípios, ela vai se transformar novamente em violência, e aí vai ser violência de Estado. E a linha é muito tênue entre força, porque é um artifício, é uma invenção, e violência. Violência é vista, então, enquanto essa, essa é a ilegalidade, essa falta de legitimidade, e a falta de consentimento. Então, essa é a grande pergunta. Como sustentar esse uso da força sem produzir tirania ou pressão? E como produzir esse uso da força sem uma manipulação política ou apropriação por interesses particulares? A Jaqueline Muniz, ela se debruça sobre esse tema, é uma antropóloga do Rio de Janeiro, ela trata da questão do mandato policial. E eu penso, a partir também de reflexões, por exemplo, como o professor Anditia Soares, da Faculdade de Direito, aqui da UFMG, que ela tem que ser uma polícia da comunidade, ele tem um corte anarquista, então, ele vai pensar nesse Estado sendo relativizado e até retirado. Eu acho que esses diálogos são extremamente importantes. Nos meus dois livros, o prefácio de um é de um de matriz anarquista e o outro é de matriz marxista. E esses diálogos, eles são fundamentais para a gente, como eu disse com a deputada Andréia, muitas vezes, sair das trincheiras e dialogar. E o professor Nilmar, ele foi extremamente feliz, fruto da vivência, da maturidade, quando ele disse que o conflito é inerente à sociedade. É isso mesmo. Só que esse conflito, ele não pode se desobrar em violência. E violência, não somente violência física, mas de outras matrizes, violência simbólica, violência psicológica, emocional. Então, o conflito, ele é inerente, ele é importante, exatamente para a gente chegar nessa dialética, nessa dialética que é extremamente importante. E aí, então, essa é uma questão do mandato policial, depois eu posso compartilhar, socializar com vocês a questão desse PowerPoint, posso deixar ele aí. É um negócio muito interessante e que acho que é necessário essa teoria de polícia, vamos dizer assim, ou teoria de uso de força, que o uso da força, ele tem que ter legitimidade, legalidade e consentimento, ou seja, um consentimento social. Isso faz com que haja uma credibilidade na polícia, uma confiança pública. Então, quando a gente fala hoje de polícia comunitária, eu acho que o termo, ele não é apropriado para a nossa realidade social. Em virtude de quê? Polícia comunitária, talvez ela se dá no Japão, na Inglaterra, em alguns lugares dos Estados Unidos, em que, inclusive, os chefes de polícia, os xerifes, eles são eleitos pela comunidade. A matriz cultural, política, ela é diferente da nossa. A nossa história, a nossa cultura política, ela sempre foi muito autoritária e é muito impregnada a nossa sociedade, nas micro-relações, por questões de violência mesmo, de formas de dominação. A gente pensa que isso, ah, não, só está no Estado, realmente o Estado, se a gente não vigiar, como diz o Eugênio Raul Zaffaroni, ele vai se hipertrofiar cada vez mais e vai se tornar um Estado policial. Por isso que esse embate da sociedade civil, organizada ou desorganizada, ela é importante, exatamente, para fazer frente, que é exatamente esses embates, de forma o quê? Fazer com que ele se recuie, porque a tendência dele é aumentar realmente cada vez mais e se tornar um Estado policial. Então, quando há esses embates dos movimentos sociais, das manifestações públicas, de todo esse envolvimento, ele vai e ele, opa, fala, opa, é bem assim, não. Eu acho, portanto, que a gente tem que repensar, inclusive, a escrita dos termos. O Estado sempre é com letra maiúscula e a sociedade com letra minúscula. Então, coloca a sociedade também. Isso é fruto de uma cultura política, de uma cultura da dádiva, desse patriarcalismo, desse personalismo. É uma série de fatores que grandes ciências sociais já trabalhavam. Então, isso aqui é muito bacana, é interessante, porque tem que ter previsibilidade da ação, ele tem que ser transparente, tem que ser oportuno, apropriado e suficiente. Então, o policial que efetivamente exercita o mandato policial, para mim, ele deveria ser feito em nome da sociedade, para que haja toda essa questão aí, ele tem que permear a sua ação por tudo isso. Certamente, algumas questões virão aqui, e eu já estou pensando, inclusive, em algumas respostas, mas, é sério, porque polícia é um tema, e é uma grande questão, que a caixa preta da atividade policial é a discricionariedade. A discricionariedade é a tomada de decisão que muitas vezes pode ser diferente de servidor para servidor. E o que vai fazer com que um indivíduo, ao ver um cidadão sem um cinto de segurança, não realize uma notificação e apenas o oriente? Olha, para a sua segurança, coloque o cinto, uma boa noite para o senhor, para a sua família, a documentação do carro está tudo ok, e colocou. E o outro fala, o senhor será notificado por causa da falta do cinto de segurança. Qual é o limite, efetivamente, do uso dessa discricionariedade? Tem a ver com a formação, com a capacitação, com a visão de mundo desse indivíduo, de um processo de humanização? Eu não sei. É uma caixa preta, é algo que a gente tem que pesquisar muito ainda em termos de ciências sociais, etc. Como é que é? É, pode ser. Porque é o que o professor Venucci falou aqui, e ele, para mim, ele citou, literalmente, o Juvenal Arduini, que é o Monsenhor, no livro dele, Antropologia, Ousar para Reinventar a Humanidade. Esse livro é fantástico. Ele diz o seguinte, o ser humano é paradoxo. O ser humano, ele tem em si a destruição e a criação, a violência, e, ao mesmo tempo, o amparo, o cuidado, o mesmo homem que beija, ele agride. E aí o homem é a mulher. Então, nós somos paradoxos. Então, como nós fazemos, efetivamente, para que essas coisas boas, elas aflorem em diversos momentos? Mas, voltando, então, e tirando um pouco da ideia da polícia como sendo o órgão de controle, de resolução de todos os problemas, na verdade, ela está inserida aí, dentro de dispositivos de controle social, em que os policiamentos, eles são de diversas matrizes e diversas instituições, as polícias estão inseridas dentro desses policiamentos, que são os dispositivos de controle social. Então, não é um monopólio, efetivamente, é uma ambição. Então, todas as ações de polícia, elas se inserem no campo da segurança pública, mas nem todas as ações de segurança pública são competência da polícia. O professor Nilmário falou isso sabiamente. Muitas questões são questões de políticas públicas. dessa questão das desigualdades sociais, desses processos de expropriação e expoliação que foram submetidos, diversas parcelas da nossa sociedade, é uma coisa muito mais ampla, complexa, que necessita, efetivamente, dessa participação. E aí a polícia atua o quê? De maneira pontual, resolvendo problemas ali, o aqui e agora, o aqui e agora, portanto, produz soluções provisórias para problemas que são o quê? Pluricausais, que ultrapassa a exclusividade e a intensidade das ações policiais. O policial tem que entender isso também. E eu acho que é isso que muitas vezes levam a algumas questões de querer resolver todos os problemas e utilizando, talvez, de uma força desnecessária que se desdobra em violência. Eu peguei essa questão aí da Alba Zaluar, eu admiro muito essa professora, ela é uma antropóloga também, trabalha com favelas no Rio de Janeiro, 100 anos de favela, trabalha com essa questão, uma pessoa que eu admiro muito. Ela colocou essa frase, ela me provocou, assim, uma certa inquietude, assim, um estranhamento, porque ela realmente é uma pessoa que entende essa temática e trabalha no Rio de Janeiro. Ela falou assim, olha, denunciar a polícia como instituição, numa tentativa infantil de afirmar que não se precisa dela, é negar sua importância crucial na garantia dos direitos civis ou humanos. Aí eu acho que essa questão da denúncia, propriamente dita, ela é um instrumento importantíssimo, que estão nossos ouvidores de polícia e diversas instituições de controle externo. Eu acho que essa denúncia é importante, mas como denunciar? E será efetivamente a instituição? Eu, quando eu estava fazendo o doutorado, tinha um amigo meu que estava fazendo na ciência política, e eu sempre, nessa lide, na crença de que as instituições democráticas podem ser aprimoradas diante de um processo educativo, diante de controles e etc. Ele falava comigo assim, França, você está salgando carne podre. Por isso que eu fiquei tão sensibilizado quando a deputada Andréia, eu olhei e falei com ela, olha, não desista da polícia, não. Exatamente por quê? A polícia é composta por seres humanos. O recrutamento é feito na nossa sociedade. Será que efetivamente esses indivíduos têm algum grau de psicopatia? Não há uma empatia em relação ao sofrimento do outro? A questão da violação dos direitos? Porque a polícia atua na violação dos direitos, aqui e agora, ou na eminência desses direitos estarem sendo violados. E desde os direitos, efetivamente, fundamentais até direitos humanos. Então, eu fiquei pensando nisso. Mas eu não sei. Isso é uma questão para a gente pensar. É uma provocação. É uma provocação. Mas o que eu sei é que, efetivamente, essa instituição, nos modos que nós construímos até aqui agora, em termos de pensamento, ela é importantíssima em termos de direitos, de garantia dos direitos civis e os direitos humanos. Ela coloca os direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles são auto-evidentes, eles são inalienáveis. Então, não precisariam nem estar fundamentados ali, positivados. Mas por que eles têm que estar positivados? É porque eles são violados a todo momento. O direito à vida e à propriedade é abdicar de torná-la cada vez capaz de um controle democrático da criminalidade. Ela fala um tema muito interessante, porque é muito recorrente dentro da literatura, que trata dessa temática, falar de combate ao crime. O crime é um fato social. Não existirá sociedade sem crime. E o que é o crime? Também você tem todo um processo de construção, qual é a ação que é penalizável, criminalizável e qual não é. Mais uma vez, o professor Nilmário, foi pontual. Vamos criminalizar movimento social, vamos criminalizar manifestações. É complicado demais isso. Por quê? Os princípios lá da República do Brasil estão o quê? Um Estado democrático. Se é um Estado democrático, é o demos. É o quê? É o povo, efetivamente. Então, a rua tem que estar cheia de gente mesmo. O livrinho Lavozes das Ruas é isso. Por que o estranhamento com manifestações? Por que o estranhamento por reivindicação de direito? Não há que ter esse estranhamento por parte das instituições do Estado. A questão do governo, já foi bem falado aqui também, ele é o quê? Efêmero. O Estado é mais permanente. Então, a gente tem que aprimorar essas instituições democráticas. Inclusive, dois minutos? Três minutos. Nosso Deus, voou. Preparei tanta coisa. Mas eu sinto que a professora agora sentiu. Mas é o seguinte. Então, o governo é tão efêmero, o Estado... E a questão da segurança pública, ela está no título quinto da Constituição, que diz a defesa das instituições democráticas. Olha só. Segurança pública está na defesa das instituições democráticas. Então, a coisa está toda alinhada. Ou a gente repensa, reestrutura essa questão da polícia e da relação da polícia-sociedade, principalmente com os movimentos sociais e as manifestações. Por quê? São todos artefatos, são invenções nossas, as instituições. Elas podem ser transformadas. Só para avançar aqui um pouquinho, eu pontuei aqui algumas percepções sobre a polícia militar, e eu percebo num processo histórico, não vou avançar, não, deputado André, pode ter certeza, perda da hegemonia das Inspiratorias Geral das Polícias, que é um órgão do Exército, que foi criado pelo Decreto-Lei 6.6769, em que todas as polícias militares, elas pegaram a exclusividade do policiamento ostensivo, acabaram com as guardas, civis naquela época, que outras polícias que tinham, e deu exclusividade às polícias. Só que aconteceu o seguinte, a partir de 1997, houve um gradativo fortalecimento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e das suas diretrizes. Essa Senasp era formada por sociólogos, antropólogos, pedagogos e etc. E eles começaram a direcionar o que a polícia deveria fazer. E o Exército, que é do Ministério da Defesa, ele começou a recuar em tempo que o Exército, quando a Inspiratoria Geral digitava, efetivo, treinamento, uma série de fatores, intervinham efetivamente nas polícias. E depois ele recua a partir de 1997. E aí a Senasp começa a tomar as rédeas. Eu percebo também uma percepção tardia por parte dos policiais militares de uma titularidade de direitos, do seu papel social em uma sociedade democrática. Eu acho que o marco de tudo isso é 1997, quando a gente teve aquela revolta, movimento, greve, entre aspas, militar não pode fazer greve. Aquilo ali foi um negócio fundante e um divisor de água dentro da instituição, que vai impactar diversos aspectos de arquitetura institucional. E eu acho que quando ele se vê, ele vê como um indivíduo que os direitos humanos atingem, ele então, espera aí, deve ser também garantido os direitos do outro, porque se os meus são violados, ele não tem essa concepção no universo mental dele. A partir do momento que ele tem isso e sente na pele, e é o que a deputada André falou, que foi a fome mesmo, a falta de comida, então você tem essa percepção. Mudanças internas na polícia traduzindo um novo modelo de formação, os manuais, diretrizes, dispositivos deontológicos, coordenação e controle. Aqui eu fui fazendo um levantamento, não vou dizer em virtude do tempo, vou passar para vocês depois, mas ocorreu uma série de mudanças, a partir de 1997. A polícia tem que melhorar bastante em termos de se inserir dentro desse processo democrático, mas aqui eu pontuei alguns avanços, eles são extremamente significativos, que eu estou na polícia desde 1991, desde 1991. Aqui eu tinha colocado um pouco essa questão dos militares formados de direitos humanos como reflexo direto desse momento de ruptura, que foi em 1998, começou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Comitê Internacional de Cruz Vermelha, a própria Polícia Militar. Esses indivíduos foram promotores de direitos humanos, está lá num trabalho magnífico do Cícero Nunes Moreira, Impacto de Treinamento de Direitos Humanos, Cotidiano dos Policiais. É um negócio muito interessante, porque ele vai reproduzir isso e vai ser transposto por diversos níveis. E aí é o seguinte, à medida que formavam os promotores e multiplicadores, os conteúdos de direitos humanos foram inseridos nos currículos de diversos cursos de formação de praças e oficiais, nos treinamentos, na definição dos mapeamentos de competência, do perfil do profissional de segurança pública, que orientam o recrutamento, seleção e a formação dos oficiais e praças da corporação. Eu vivenciei esse momento. Ou seja, gente, foi a partir de 1999, a gente está falando o quê? De ontem, em termos históricos, a deputada que precedeu aqui já falou da questão histórica, foi ontem isso. Então, é uma questão extremamente recente em termos de uma polícia democrática, cidadã, e que busca esse norte dos direitos humanos. E aí disso se desdobrou esse programa que é focado na polícia comunitária, na transparência dos direitos humanos, na qualidade do atendimento do cidadão, na gestão em rede e na participação social. Essas são o quê? Quase que como aspectos de uma utopia. Lembrando aí Thomas Moros. O cara está no barquinho dele, lá está vendo a plaquinha de saída, mas a plaquinha de saída nunca chega. Mas é um norte. É um norte que não se pode perder. Não se pode perder. Eu tinha passado cada um deles ali depois, em virtude do tempo que não será possível, e a gente fica aqui para pensar junto essa finalização aqui. Refazer os circuitos de reciprocidade positiva. Eu não sei se, no nosso caso, é refazer esses circuitos. Eu acho que vai ter que ser realmente construir. E eu acho que esses processos que vêm da década de 90, finais da década de 90, que eu chamo de polícia de proximidade social e não de polícia comunitária, porque, quando eu falei, você pega Japão, pega Inglaterra e Estados Unidos, a relação da sociedade com a polícia é uma. Em sociedades que nós tivemos momentos de exceção, a relação é outra, a relação de desconfiança. Então, eu falo assim, a partir de agora nós vamos caminhar juntos. Mas como é que vai caminhar juntos se não há confiança? E como construir isso? Eu acho que como construir isso? Através dos conselhos, falaram aqui do conceito, a participação da comunidade em termos de orçamento e tal, a parte de segurança é a mesma coisa. E aí ela é constitucional. E diz o seguinte, significa integrar a população nas próprias atividades de segurança pública, porque a população está isolada e só observando e sentindo efetivamente os efeitos negativos da violência que se desdobra e que tem reflexo nela. Uma estratégia que não negue o conflito, olha aí, já estava lá. Então, essa ideia bacana que casou direitinho. E sim, socializa os jovens que aderam às forças policiais. Porque tem muitos jovens, eu dou aula na faculdade de Direito, o cara está estudando, ela fala assim, eu quero ser da polícia, mas por que você quer ser da polícia? O cara não para garantir direito, eu vou ser bacana. Então, isso é alentador, isso desperta em mim, eu posso ser um tópico idealista e etc. mas eu acredito nisso para caramba, porque quando a pessoa entra na polícia com esse objetivo, certamente a carreira dela vai ser direcionada nesse viés. Então, é preciso mais atenção à pedagogia e à formação oferecida nas escolas e nos quartéis, no que diz respeito à socialização de uma sociedade em que a civilidade, eu acho que isso tem que ser sempre colocado em entre aspas, porque não é aquela formatação do indivíduo, porque ela tem que ser plural, ela tem que ser divergente, diversa, divergente, inclusive, de uma sociedade em que a confiança mútua, a preservabilidade das condições básicas para novos arranjos e práticas sociais. Eu também sou um idealista da educação, acho que a educação é o caminho, mas uma educação plural, que respeite a diversidade, as diferenças, é fundamental, inclusive para que esse indivíduo depois ele entre, se quiser, nessa corporação com esse olhar. Era um pouco isso aí. Obrigado. Obrigada, professor Francis, pela contribuição. Agora, dizer que está aberto para as manifestações do público, aqueles que quiserem fazer manifestar oralmente, podem usar o microfone aqui na parte superior, ou mesmo... Só um instante. Usar a fala, o participante deverá informar o nome, a entidade que representa, e, quando for o caso, para efeito de gravação dessa reunião. A gente já tem alguns inscritos aqui, depois os inscritos voltam para a mesa, se for pergunta ou comentário. E eu vou falar os nomes aqui, se a gente puder já ir adiantando, quem quiser fazer a pergunta aqui do alto. Igor Ribeiro, Sam Martins, técnico social do Programa de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Dona Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade. E depois a Marilda do Sedefes. Pode ficar à vontade, Igor. Boa tarde a todos e a todos. Quero cumprimentar aqui na pessoa da deputada Andréia a mesa. Eu quero trazer uma questão importante aqui, dar uma visibilidade maior nessa questão do protocolo de consulta prévia livre informada, que é um instrumento que tem sido utilizado em alguns estados, inclusive para tentar barrar a mineração em territórios tradicionais. Mas ainda pouquíssimo utilizado, principalmente no nosso estado de Minas Gerais. A gente sabe que a construção desse protocolo é uma maneira de trazer para as comunidades tradicionais o fortalecimento da sua organização. É um processo de formação não só das legislações, mas também da gestão do seu território, e, principalmente, para decidirem como vão ser consultados, trazendo para essa realidade da mineração, em território tradicional, como que esses povos podem ser consultados diante de um impacto de um grande empreendimento minerário. Então, nesse sentido, eu quero colocar aqui uma questão, mas também pedir o apoio. É bom ter a participação da deputada Beatriz Serqueira aqui, porque a questão que eu quero trazer é a mineração, o processo de licenciamento que tem ocorrido lá em Gromongol, nas comunidades geraizeiras. A gente tem conseguido, a gente tem feito um esforço de articular entidades parceiras, junto às comunidades tradicionais, da construção desse protocolo de consulta, lá no norte de Minas, inclusive encampando essa experiência lá, para, posteriormente, a gente tentar construir esses protocolos em outras realidades, inclusive lá mesmo no norte de Minas, em Botumirim, por exemplo, que está tendo um processo de mineração muito intenso, as comunidades muito atingidas e muito violadas. Então, a questão é como que a gente pode solicitar o apoio do Ministério Público, para legitimar esse processo de construção do protocolo de consulta, não só externamente, mas internamente também, dentro das comunidades, porque a gente sabe que a gente pode ter esse esforço de construir os protocolos, mas que eles não podem ser utilizados. Então, a questão é como o Ministério Público, também a Assembleia, na pessoa das deputadas, podem contribuir com as entidades que estão na ponta, fazendo esse trabalho, esse esforço de formalizar, de sistematizar como as comunidades querem ser ouvidas, mas que também façam valer essa voz. Como que a gente vai construir isso, essas articulações? É importante a gente pensar nisso nesse momento, nessa conjuntura, onde a gente vem perdendo espaço de participação social, que a mineração tem avançado no território do Norte de Minas, inclusive é um empreendimento que deseja construir um mineroduto de mais de 900 quilômetros, na realidade, do Norte de Minas, eles querem transportar minério com água. Então, sim, falar de direitos humanos, é também estar ali disputando a água com o grande capital que está querendo invadir o território tradicional norte-mineiro. Então, a gente está aqui se colocando, nós, do Programa de Proteção, contribuindo para as articulações, mas o Instituto DH também. A gente tem fechado parceria com o CRDH do Norte, com o Coletivo Margarida Alves, CPT, MAB, estamos tentando fazer esse esforço, e a gente quer o apoio de vocês para ser forte na luta. Obrigado. Obrigado, Igor. Só informar, gente, que agora está ao vivo, então, a gente pode usar esse microfone aí do centro, porque a imagem agora pega tudo. Então, a próxima agora é a dona Maria Tereza, presidente da Associação de Amigos Familiares e Pessoas Privadas de Liberdade. Boa tarde a todos. Eu venho aqui fazer o papel da Má, desintoar o Coro dos Contentes. Desde o ano passado, desde que o PT tomou posse, e eu sou petista, e não vou deixar de ser petista, que o sistema carcerário mineiro foi desmantelado. Aquilo que já era ruim ficou muito pior. Todas as conquistas que nós tivemos no governo passado, nós perdemos elas. O que mais me dói é que nós perdemos o Aitex, que a gente conseguiu implantar dentro de quatro unidades prisionais, que era para ter começado a funcionar em março. O Pimentel tomou posse em janeiro, e ele saiu do governo após quatro anos, e essas unidades não foram implantadas, não foram usadas, e agora elas foram retiradas de dentro das unidades por falta de uso. Nessa caminhada, desde o ano 2008, nós fizemos aqui a terceira conferência de direitos humanos, o Paulo Vanuti esteve presente, eu era uma das coordenadoras, e a gente está lutando para implantar no Estado o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. Numa vacilada do Durval, que ele tinha apresentado um projeto, numa vacilada dele, ele deixou que o deputado João Leite picasse a lei e colocasse ela junto com a lei de proteção aos defensores de direitos humanos. Desde essa época, a gente vem falando todos os dias, isso não nos serve, isso não presta para nada, nós não queremos isso. Se é para nós, nós queremos que ela seja feita do nosso jeito, que ela venha para nos atender. O André, que, então, na eleição que o Pimentel foi eleito governador, assumiu conosco um compromisso de consertar isso. Passou quatro anos, ele nada fez. Quando foi criada a Secretaria de Direitos Humanos, o Gabriel assumiu o compromisso também de, junto com a gente, consertar isso, desmanchar essa lei, construir tudo de novo. E nós fizemos inúmeras visitas a ele, ele nada fez, era só é ontem, é hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois, depois. Aí, no apagar das luzes do governo, eles me aparecem com essa lei muito louca, só com agentes do Estado, lá no Tribunal de Justiça. Aí eu fiz o papel da má educada, da sem educação, porque não me deixaram entrar, não garantiram a minha inscrição. Eu fui lá na porta e fiz o maior barraco, porque, para isso, eu sou boa. Não quiseram me ouvir por bem, tiveram que me ouvir por mal. Fizemos audiência pública aqui, a doutora Cláudia estava presente, nós dissemos, isso não nos serve, não nos cabe. Aí, agora, vem o governo Zema, numa articulação com o pilantra do André Quintão, e coloca o negócio na lei agora, para ser aprovado, e foi aprovado, de uma forma que não serve para nada esse povo está querendo se manter no poder, ganhar dinheiro com a nossa desgraça, porque, quando a gente tem um filho encarcerado, é uma desgraça, gente. Vocês não têm noção o que é para uma mãe trabalhar dia, noite, 24 horas, e depois o filho cometer um crime e ser encarcerado por micrograma de maconha. Porque meu filho foi encarcerado por micrograma de maconha. Ele não tinha nenhum grama de maconha no bolso, mas ele tinha 72 reais trocado no bolso e traficante. Mas o helicóptero está aí, todo mundo na boa. Inclusive nessa casa, porque se meu filho morasse na Zona Sul, ele era usuário. Mas nós moramos na periferia. Vocês estão falando de ditadura? A ditadura nunca acabou. Ela sempre existiu. Lá na periferia, quando a polícia militar chega lá e mete o pé na porta da casa do pessoal e entra e, quando não acha a droga, coloca. Quando não acha a arma, põe bala e leva para a cadeia. Isso é ditadura. Não precisa ninguém pedir ditadura, não. Ela já está aí. Aí fica essa discussão aqui na Assembleia. Eu, sinceramente, estou legal de discussão de direitos humanos e de debate. Para vocês terem uma ideia, eu estava internada, porque estou com dengue, eu saí do hospital para vir para cá. Porque me dói muito mais ver discutir direitos humanos com quem está cansado de saber, porque todo mundo aqui está cansado de saber tudo o que foi falado ali. E lá na periferia, ninguém sabe. Ninguém sai dessa casa e vai discutir direitos humanos lá no Morro das Pedras, lá no Morro da PPL, lá onde eu moro, no Bairro das Indústrias, no Barreiro, lá na Dandara. Ninguém faz. Já pedi, não sei quantas vezes, faz uma comissão itinerante para discutir direitos humanos na periferia. Esse pessoal aqui não precisa saber, já estão carecas de saber, sabem tudo. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe, está cansado de saber. Andréia, você sabe que eu tenho apreço por você porque eu te conheci lá, muito antes, quando você era professora na periferia. Não deixe esse pessoal te engolir. não deixa. Não deixa que o sistema faça de você o que fez com tantos outros. Não deixa que o sistema faça de você o que fez com o Nilmari que está sentado aí na mesa. Que nos trai. Nós somos traídos. Porque quando as coisas estavam acontecendo, que ele era secretário de direitos humanos, cidadania e participação social, a gente protocolava lá naquela casa todos os dias. Nada foi feito. Nada foi feito. E quando eu digo nada, eu estou falando de nada. Não venham me dar migalhas. Eu não quero migalhas, eu quero direitos. Eu luto por direitos. Não adianta eu ensinar os familiares os deveres deles se ninguém garante os direitos deles. Ninguém. Aí a gente vem para aqui discutir, debater. Estou legal de debate, amiga? Vai para a periferia. Leninha, vai para a periferia. O povo lá que elegeu você, elegeu Andréia, eles esperam isso. Eles estão esperando isso. Nós colocamos na turma nova que entrou agora a nossa esperança de mudança. Esse povo velho, antigo, esses caciques, precisam sair do poder. Precisam deixar para a turma nova que está chegando agora fazer a diferença. não fizeram. Ficaram aí no poder há séculos e não fizeram nada. Nos deram migalhas o tempo inteiro. Ninguém quer migalha mais. Eu não estou disposta a aceitar migalha mais. Ninguém quer. As pessoas veem a dor do outro, não veem a nossa dor. Aí a doutora Cláudia vai discutir em uma mesa bacana. Estava lá Wagner Cavalieri, Luiz Carlos Rezende, Miriam Vaz. Estava lá o Marcelo Pereira discutir política pública e me vem construir presídio. Constrói uma vaga, cria dez presos. Ah, vou reeducar, vou resocializar. Preso nunca foi socializado. Quem mora na periferia não tem escola de qualidade, não tem médico, não tem lazer, não tem educação, não tem cultura. Então, o cara nunca foi socializado. Como você vai resocializar ele? Vou resocializar para inserir a sociedade. aí pega o cara, coloca lá dentro do presídio, está aí, quem não viu, olha no YouTube, de tudo quanto é lugar, vocês vão ver a comida cheia de larva que está sendo servida para os meninos dentro das unidades prisionais. Como é que você vai resocializar uma pessoa desse jeito? Ninguém quer ser roubado, mas ninguém quer dar emprego para uma pessoa que passou pelo sistema prisional, os caras vão fazer o quê? Se não der uma oportunidade de trabalho para eles, nós vamos fazer o quê com esses meninos? Vão matar? Vão fazer o quê com eles? Porque é assim, a casa onde o filho tem só a mãe, ele sai do sistema prisional, ele come, bebe, dorme, fica na casa da mãe dele até ele conseguir um emprego. A casa que tem um pai e que os homens aqui não fiquem com raiva de mim, ele não come. Porque o pai só quer tratar do filho até ele fazer 18 anos. Fez 18 anos não é responsabilidade dele, não. Não é responsabilidade dele, mais não. Aí tanto fala, tanto joga na cara, acaba o coleguinha, chama ali na biqueira e tal, vai rolar uma droguinha ali e o cara vai. É isso que acontece. Vocês estão pensando que os meninos estão dentro do sistema prisional porque querem? Não querem não. Nós queremos que esse povo antigo que estava no poder desacuele de nós, dá-lhe e sai. Nós não queremos. Conselho Estadual de Direitos Humanos, eu estou assim, de olho, estou de olho na presidência dele, de olho, porque eu vou ficar de olho, porque eu não vou deixar ninguém me engolir mais, não vou deixar ninguém mais fazer, eu posso estar morrendo, eu vou levantar da cama morrendo. E não adianta me ameaçar, porque é assim, toda vez que eu venho na Assembleia e faço uma denúncia, aí no outro dia meu telefone fica assim de ameaça, eu não nasci para semente, a carne é podre, eu vim da terra, eu vou voltar para a terra, eu não estou nem aí. Sabe? Esse povo tem que aprender que o tempo deles passou, já deu. Eu quero que esse povo novo que está chegando no rolê agora, tome conta disso, mas é tome conta sem ficar consultando a velha guarda. Deixa a velha guarda para lá. Larga a velha guarda, desacuela desse povo, porque eu também estou de olho em vocês. Obrigada, Dona Tereza. Agora é a Marilda. CEDEFs. Você explica o que é CEDEFs? CEDEFs significa Centro de Documentação Helói Ferreira da Silva, é uma entidade que existe há 35 anos, na defesa principalmente dos povos, comunidades tradicionais, das populações do campo. E cumprimento a todos os palestrantes, e eu gostaria de trazer um cumprimento especial ao Darcy Frigo, na sua luta incansável na campanha contra os agrotóxicos. Acho que não é todo mundo que sabe, mas Darcy é um dos grandes companheiros aí na campanha. E gostaria de fazer uma observação, inclusive até me reportando ao Nilmário, sobre a questão dos direitos difusos, que é algo que pouco se fala, a gente fala muito nos direitos concretos, o direito ao trabalho, o direito à moradia, mas o direito, claro, são direitos inerentes a todos os seres humanos, mas pouco nos debruçamos sobre os direitos difusos, o direito à memória, o direito ao patrimônio imaterial. Quando se fala o direito ao trabalho, eu me lembro imediatamente do Paulo Lafargue, quando ele falou do direito à preguiça, porque não, o direito ao fazer nada também, o direito a cada povo, a cada comunidade, a cada grupo viver do jeito que quer. O direito ao ósseo, o direito ao território. Minas Gerais, estruturalmente, secularmente, foi, ao que parece, continua sendo um Estado em que o direito difuso foi violentado estes séculos todos. A gente pode falar das comunidades que foram expulsas pelas barragens, pelos eucaliptos, de imensas populações indígenas que foram dizimadas, da quantidade de agrotóxicos que as nossas águas estão recebendo, dos crimes, que não são tragédias, são crimes, o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, dos crimes dos eucaliptos. Então, eu acho que é importante nós lembrarmos também do direito ao território, do direito à memória, do direito ao conhecimento tradicional, do direito ao patrimônio material, do direito difuso, e que isso seja também uma marca de luta, de que nós lutemos para que estes direitos sejam publicizados e que sejam garantidos como não foram até hoje ou foram muito poucos. É isso. Obrigada, Marilda. Agora, Gabriel Milardi. Ele é agente da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte. Boa noite, senhoras deputadas, e demais presentes da mesa. Eu queria um pouco fazer minhas palavras da... Como é que a senhora chama? Dona Tereza. E dizer que... Bom, eu sou formado em direito também e estou fazendo filosofia. Talvez, para tempos de hoje, não muito grato. Mas, para dizer assim, a gente passa cinco anos estudando na faculdade, direitos humanos, e aí, como a gente da Pastoral Carcerária, continuar entrando nos presídios e ver que temos leis maravilhosas, a Constituição, todo um arcabouço legal, mas que as instituições não funcionam. As instituições não funcionam. Infelizmente, muitas vezes, o Ministério Público não cumpre o seu papel. Eu, como estudante de direito, nunca havia entrado num presídio, infelizmente. E aí, depois, agora, na Pastoral Carcerária tem entrado há alguns anos e, quando olho, vejo, mas onde está o Ministério Público? Não é papel do Ministério Público vir, promotor, fiscalizar? Onde está o juiz das acções penais? Não vem aqui fazer correição? E, infelizmente, até a Defensoria Pública, que, às vezes, com poucos defensores públicos, não é interesse do Estado, o Estado não abre concurso para novos defensores públicos, estão assoberbados, não conseguem atender à demanda. Onde está a própria Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que uma iniciativa louvável, não basta, necessário ir além, mas onde estão os nossos deputados para ir até o presídio, para fiscalizar, para mostrar? Porque as violações acontecem aos montes. Eu gostaria que essa audiência de debate sobre os direitos humanos pudesse ir além disso, continuar falando que existem torturas, continuar dizendo que a comida está estragada, continuar dizendo que o GIR, o Grupo de Intervenção Rápida, entra nos presídios e tortura, e humilha, e ameaça. É um absurdo. Em pleno 2019. É um absurdo. É como se nosso Estado fosse um Estado da época medieval. Isso continua acontecendo, mesmo com o Ministério Público, mesmo com a Defensoria Pública, mesmo com essa Comissão de Direitos Humanos, mesmo com o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Isso continua acontecendo. E é difícil. Na última reunião da pastoral carcerária, no último encontro lá no presídio, vieram novas denúncias. E eu tive que dizer para eles que, infelizmente, se eles queriam levar essas denúncias à frente, mas que, infelizmente, nós, da pastoral carcerária, não tínhamos meios de garantir a incolumidade física daquelas pessoas. Que eles iam denunciar e que, no dia seguinte, a direção do presídio ia continuar torturando. E isso vai continuar. Isso vai continuar. Eu posso até me sentar com a promotoria, com a defensoria pública, mas isso vai continuar. Então, o que nós precisamos? É formação? Nós precisamos pegar esses agentes penitenciários e darmos formação, e dizermos que há direitos humanos, uma valorização salarial. Nós, da pastoral carcerária, apesar de uma luta histórica, e nos presídios onde há pastoral carcerária, as violações diminuem, mas, hoje em dia, a pastoral carcerária se envelhece, como a igreja, de um modo geral, e nós não conseguimos, não temos a articulação que nós tínhamos algumas décadas atrás, e isso volta, isso está aí, quer dizer, isso nunca terminou, mas isso aumenta. Com o discurso de um presidente que acha que a solução é encarcerar, que é bandido bom, bandido morto, bandido morto, isso continua, isso aumenta. Nós continuamos, não conseguimos entrar já nos pavilhões mais, porque não tem agente penitenciário, essa é a resposta do Estado, não há agente penitenciário. Então, assim, me causa muita angústia de ter estudado cinco anos direito e ver que existem leis maravilhosas, que existem mecanismos, acho que nos últimos, nos governos do PT, foi criado um mecanismo de combate à tortura, um arcabouço legal muito bonito, mas, e aí? Nós não conseguimos colocar isso em prática. Nós falimos, enquanto sociedade, nós, enquanto operadores de direito, falimos. O poder judiciário falhe, falhe a Assembleia Legislativa, falhe a igreja, quer dizer, nós estamos lá, que evangelização nós fazemos? A não ser a que Cristo, se Cristo foi um preso, foi um preso político, foi torturado, isso continua acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. isso me angustia muito e saber que eu vou voltar lá semana que vem e que isso vai continuar, que os abusos vão continuar e que a gente não pode, talvez, sonhar qualquer tipo de sociedade se nós não conseguirmos garantir o mínimo, o básico. Então, não sei, essas são um pouco as angústias de um agente da pastoral carcerária e como nós podemos trazer um pouco de esperança para aquelas pessoas. Porque eu acho que a gente só pode construir uma sociedade justa o dia que a gente puder tratar com dignidade, como a senhora muito bem disse, todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Não é vingança. O direito não promove a vingança. O direito promove a justiça com dignidade. Obrigada. Obrigada, Gabriel. agora a última inscrita, que é a Ana Cláudia da Silva, Alexandre, defensora pública da Defensoria Pública de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Estou aqui. Houve uma oportunidade agora de contribuir com esse debate, depois de falas tão qualificadas, não só dos debates da primeira mesa, como dessa também, provocações, muito pertinentes, tanto do Nilmário, que sempre esteve aí na defesa de direitos humanos e é para nós também uma pessoa referência, não só pela qualificação, mas por tudo que tem feito. E a Cláudia e o capitão colocaram aqui questões institucionais que, como defensora, também me fazem refletir. acho importante, acho importante, conforme o agente pastoral coloca, ele traz aqui uma realidade que a Cláudia coloca como o outro lado da moeda, o lado da moeda da implementação da política pública. e esse lado da moeda da implementação da política pública, ele traz esses reflexos. Não adianta só ter a boa vontade, não adianta ter só esse desejo de ver a coisa funcionando, a sociedade, a utopia do bem viver. é necessário que a gente também encontre uma forma, um rumo para que essas questões possam realmente virar realidade. Então, aqui, eu passo a essa mesa a pergunta, é o que eu tenho refletido e acho que o que a Tereza coloca é algo que nenhum de nós aqui desconhece e se conforma. Tenho certeza que ninguém aqui nessa sala que eu conheço que também lida com direitos humanos está conformado com a realidade do sistema penitenciário. Mas, como instituição, eu, defensora, encaro no dia a dia também uma dificuldade muito grande de raciocinar direitos humanos dentro da defensoria. Ainda faço parte de uma especializada que conta apenas com oito defensores. Será que não poderíamos pensar em uma instituição de mais direitos humanos sendo defendidos? E acredito que a Cláudia conheça o trabalho dela, a gente sempre ali junto também na defesa dos direitos humanos, ela está dentro de um ministério público, que será que não poderia respirar mais e mais direitos humanos do que fazer ali a defesa da lei e da ordem? E agora, como é que será esse ministério público diante desse pacote de anticrime? Fiquei hoje lendo a defesa lá do movimento negro na Comissão Interamericana, levando a questão do genocídio da juventude negra a algo tão relevante para direitos humanos e que, diante do pacote de anticrime, a gente fica aí, autorização para a milícia matar e não ser flagrante mais, que negócio é esse e que coisa preocupante, e a gente ainda está vivendo um Estado que ainda tem alto de resistência e isso já devia estar sendo discutido, já devia ter sido discutido, como o Frigo fala lá, como deveríamos ter discutido taxação de grandes fortunas, como deveríamos ter enfrentado tantas questões de direitos humanos que não enfrentamos, mas estamos aí, ainda agora, para enfrentar questões que colocam os direitos humanos mais e mais e mais em cheque. Então, e acredito também, a fala do capitão na polícia militar, ela vem nos trazer, e eu também acompanho, a defensoria também fez parte desse movimento de formação dos policiais militares, acredito que isso é muito importante, mais do que presídios precisamos, é de educação, é de direitos sociais, é de cumprimento do artigo 6º da Constituição e a segurança pública como uma segurança que não defende a sociedade penal do inimigo, mas uma sociedade para todos e para todas, para todos os cidadãos, e acho que estamos mesmo com o arcabouço jurídico suficiente para fazer acontecer, mas tem o outro lado da moeda, o lado da implementação. Então, esse é o meu questionamento, sabe, se ouvir, Mariana, que eu adoro muito, trazer aqui para nós no debate anterior essa questão que estamos aí falando de direitos humanos e o mundo também vive um ataque a essas expressões e hoje eu gosto muito de falar dos direitos da natureza na perspectiva humana, porque eu entendo que nós somos natureza, o nosso corpo também, a maior parte dele é água e a gente sabe como que o nosso corpo se ressente quando as nossas águas estão agredidas, estão adoecidas, e o que temos visto aí é esse ataque às nossas águas. A ganância, o lucro da mineração já ceifou, pelo menos, dois dos nossos grandes rios e eu escutei agora lá no norte de Minas, no debate que estive lá com o centro de referência da Júlia, as comunidades tradicionais dos quilombolas dos pescadores denunciando a morte dos peixes no Rio São Francisco. Então, isso são questões que eu digo. Será que não é isso que estão nos provocando? Como a Tereza fala, será que nós não precisamos de levar esse debate para a periferia? Eu estou aqui não só questionando, mas também me colocando à disposição para esse debate na periferia. Pode me chamar Andréia, pode me chamar Leninha, pode me chamar deputada Beatriz, e que eu estou disponível para ir para a periferia com vocês e para os lugares onde a gente precisa discutir, não só direitos humanos, mas direitos da natureza, o direito das futuras gerações, porque eu tenho certeza que nesse sistema de ganância, de lucro e não implementação efetiva daquilo que vai realmente garantir dignidade humana para as pessoas. Não somos só nós, aqueles que vão vir depois de nós que vamos ter algo a se arrepender daquilo que não fizemos ainda. É isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Nós sabemos o quanto pode contar com a senhora não só nesse momento, em outros. Encerrados os debates, eu vou voltar para a mesa e vou pedir para que as pessoas respondam os questionamentos, mas também já façam suas conclusões sinais. Vou abrir a palavra para as deputadas, também trazer os seus questionamentos, mas eu queria trazer um pouco da leitura e fazer também uma pergunta da leitura que eu vi nos debates aqui trazidos pela mesa, fomentando o debate na sociedade, nas pessoas que vieram, aos convidados que estão aqui até agora. Eu achei muito impactante quando o Nilmario falou desse papel dos direitos humanos de descriminalizar os conflitos. É um grande desafio, é o desafio que a gente tem enfrentado aqui na casa, de que discutir direitos humanos não é só para bandido. Nós estamos dizendo pessoas humanas, mas de como os conflitos sociais, que são muitos deles associados à disputa de terra, são criminalizados. Então, é muito importante a gente também ter consciência disso, que esse papel da Comissão de Direitos Humanos é também enfrentar essa criminalização dos conflitos fundiários, mas que vão para além disso. Essa disputa de poder, de narrativa, está sempre muito presente. a doutora Cláudia trouxe algo extremamente importante, que é a representatividade e de como isso impacta na decisão de implementar ou não uma política pública, de levar a cabo ou não essa política pública. E aí ela trouxe um elemento importante. Quando a gente fala de representatividade, é isso também. Quais eram os corpos que estavam ocupando esse lugar da construção da política pública? Porante anos, a gente não viu no processo da Constituição, por exemplo, um indígena lá redigir na Constituição. Então, historicamente, corpos negros, indígenas, mulheres, LGBTs, não estão nesse espaço com essa consciência política de transformação. Então, garantir representatividade nos espaços e aí saudar o Tribunal de Justiça, que agora já reconhece as cotas raciais no processo de concurso público, é extremamente importante também. Nós estamos falando de uma justiça também executada pela sua grande maioria por corpos brancos. Então, a representatividade também passa por esse recorte de raça, classe e gênero. E outra coisa que a senhora trouxe é o bem-estar social. Que bem-estar é esse? Eu achei que a senhora já trouxe nesse tom de questionamento, então, eu fico à vontade de dizer que a gente tem que pensar no bem-viver. o bem-estar social não pode estar associado ao consumo, ao desenvolvimento desenfreado, mas é isso, a qualidade de vida e a dignidade, o princípio de dignidade, tem que se observar isso. E aí, o professor Francis, em outros momentos, a gente já discutiu operações policiais em territórios e quanto isso é traumático, porque não só causa lesões, mas também leva à letalidade das comunidades. Isso causa um estranhamento com a presença da polícia e já agradecer o seu ter vindo sem farda, que já também é um avanço para a gente conversar com o cidadão que está na função de policial militar. Esse cidadão, essa pessoa que está por trás da farda. E aí, é uma defesa que a gente trouxe na campanha e a gabinetona vem fazendo, que é discutir segurança cidadã. Chega de discutir essa polícia ou essa segurança pública violadora de direitos e vamos discutir segurança pública cidadã. O que é possível a gente transformar e ser propositivo para que, de fato, a segurança pública seja parte de uma política pública maior, que começa com uma formação de qualidade, com acesso à saúde e que, se a gente precisar do agente de segurança pública, que ele não venha para as comunidades só estabelecer ou garantir privilégios. Que eu acho que isso também traz na fala. O quanto que o braço armado do Estado hoje está a serviço do capital. Ele vai para o território defender propriedade privada e não o ser humano. Então, como que a gente também responsabiliza o Estado por essa polícia hoje que age para atender privilégios? Toda vez que você questiona privilégios, chama a polícia. Você não pode falar, você não pode contrariar. E aí eu já trouxe duas perguntas para o senhor que eu gostaria de ouvir sobre o pacote que o Mouro apresentou de anticrime. Fique à vontade de se posicionar. E os resultados das intervenções que o senhor fez ao longo da... Queria saber quantas intervenções foram feitas sem vítimas letais. Isso era importante. Dona Tereza, queria compartilhar com a senhora que a gente vai estar sempre ouvindo, que é importante. A gente está na institucionalidade, acho importante estar aqui agora, assumindo essa nova frente de luta, dizer que o debate na periferia não é ir. Eu estou lá ainda. Durante alguns... nos últimos anos, eu venho, inclusive, investindo em estar na institucionalidade, levar meu debate para a institucionalidade. É um desafio, porque, mesmo aqui na casa, parece que estou pregando um deserto, mas eu visitei, estando na Secretaria de Educação, eu estive em todas as escolas de Ribeirão das Neves, falando da promoção da igualdade racial, dizendo que o Estado é racista, que o racismo é estrutural, mesmo estando em um cargo comissionado, que a gente sabia o quanto é milindroso esses cargos. Então, esse debate na periferia eu venho construindo de forma mais ampla, inclusive, dizendo desse processo de encarceramento no viés de controle social sobre corpos negros, não tem nada a ver com prisão de bandido, nem combate às drogas, é um controle social sobre os negros, e essa audiência está sendo transmitida para mais de 131 cidades. São 131 cidades. Então, se eu saísse daqui para fazer o debate em 131 cidades, eu precisaria, no mínimo, seis meses. A gente tem que pensar a estratégia de hackear o Estado. Não estou aqui para colaborar com aquilo que eu não concordo, mas se tem um mecanismo hoje que permite a gente alcançar lugares que a gente não consegue, pensando no Estado de Minas Gerais, 853 municípios. Para viajar, fui à Sucena, ver um caso de violação de direito contra a comunidade de Pataxó, mesmo com carro, com tração nas quatro rodas. Foi difícil chegar. E, assim, dois dias foram consumidos. a estratégia que eu estou adotando agora é isso. Trazer o debate para a casa. A casa hoje, ela transmite os debates na íntegra. Então, está sendo gravado, retransmitido para 131 cidades que têm convênio, convênio, acho que a palavra certa é isso, com a Assembleia Legislativa. Mas a gente tem que, sim, assumir que esse debate tete-a-tete é parte da nossa política e vamos avançar. E está disponível, está me avisando aqui também, está disponível no YouTube. Você pode baixar, cortar o vídeo, mandar para os amigos no WhatsApp, porque o vídeo é muito grande, não dá. Você pode baixar, cortar só a frase, só a fala da dona Tereza. A fala da dona Tereza chegou para 100 cidades, 130 cidades. Você pode cortar e mandar para o WhatsApp, porque vai chegar ainda mais gente para ampliar o debate. A gente... Está vendo a igreja? E achei importante que o Mário trouxe também, quando ele falou de Dom Valmor e da chegada de Dom Valmor na CNBB, de quanto a gente precisa no esforço de pensar nas parcerias, pensar nos aliados. Não reconheço na Igreja Católica esse espaço de total confiança, mas tem pessoas lá dentro que a gente pode contar. E aí, se a gente identifica isso nesse processo agora que está tão aprofundado, é extremamente importante fazer parcerias que nos ajudem a manter de pé. Então, vamos lá. E aí, vamos ouvir a deputada Beatriz. Ela também vai trazer suas conclusões, fazer suas perguntas. já é boa noite. Verdade, deputada Andréia, são mais reflexões e não tenho muitas, talvez, questionamentos. Mas eu acho que você tocou num ponto que é uma tática muito importante nossa, que são os objetivos quando nós construímos espaços como a Comissão de Direitos Humanos construiu, que é o de fazer a disputa. Então, eu vou também, como deputada, fazer o meu desabafo. Nós somos minoria nesse lugar. Nós somos ampla minoria. Nós somos uma minoria que hoje defende a vida. nós somos uma minoria que hoje defende povo no orçamento, defende povo na Constituição. Nós somos uma minoria que fala quando há violações de direitos. Quantas pessoas falaram do tapete da Marielle em ouro preto pisoteado? Quantas pessoas falaram dos 80 tiros? Quantas pessoas falaram de um governador do Estado que pega um helicóptero e incentiva ao assassinato das pessoas? Quantas pessoas falam sobre encarceramento em massa? Quantas pessoas falam do direito dos trabalhadores sem terra à ocupação das terras improdutivas? Quantos denunciam os cortes na educação promovidas pelo governo federal? Façam as contas no cotidiano dessa casa. Nós somos minoria. Por isso, nós precisamos fazer a disputa dessas pautas aqui. porque, se nós não a fizermos, ela some. E a hegemonia do direito de matar, da violência como forma de fazer política, vai prosperar. O direito da mineração matar vai prosperar. porque a mineração se reorganiza pelo poder econômico de forma avassaladora. Os caras vieram aqui, os engenheiros vieram, ficaram calados, saíram daqui cumprimentados, sem nenhum constrangimento. Saíram daqui cumprimentados, sem nenhum constrangimento. Então, nós não estamos na normalidade. Nós não estamos com as instituições funcionando normalmente. É verdade. Nenhuma das instituições ditas aqui está funcionando mesmo, não. está verdade. Nem aqui, nem no poder judiciário, nenhuma delas. Porque, se nós estivéssemos numa normalidade, num funcionamento razoável das instituições, nós não estaríamos acumulando tantas perdas de direitos como nós estamos acumulando, jogando gerações em processos que eu não gosto nem de pensar o que vai ser o futuro da geração que o Brasil está retirando delas agora. Então, as instituições não estão normais. E, muitas vezes, nós não contamos. Elas são ágeis para tirar o direito do ribeirinho ao reconhecimento como atingido pela mineração. Para isso, ela é ágil. Para dar um habeas corpus preventivo para o engenheiro que concedeu a estabilidade da barragem que rompeu e matou mais de 300 pessoas, ela é ágil. Mas, para garantir o direito do pobre, da periferia, daquele que não tem voz no cotidiano dessa sociedade, ela não tem a mesma agilidade. Nós não estamos com as coisas normais mesmo, não. Acho que essa é uma constatação. E, por isso, essa audiência e as iniciativas da Comissão de Direitos Humanos, a qual eu não faço parte como titular, eu vim pelo processo coletivo que nós tentamos construir de se sustentar, de se empoderar, de estar uma na atividade da outra, e pela importância do debate que precisa ser feito. Mas ela é tão importante, porque nós precisamos disputar o que antes talvez nós não precisávamos mais disputar na Assembleia. Nós voltamos a disputar o essencial, que é debater direitos humanos, debater aquilo que todo mundo já deveria saber. Mas nós escutamos no dia a dia, como eu comentei aqui em uma fala de saudação. Não, as pessoas têm o direito à terra no cemitério. Isso é dito aqui normalmente, gente. É normal, naturalizou esse processo da criminalização de todas as lutas e a criminalização do povo, da população. Acho que essa é uma questão que nós vivemos aqui no cotidiano. Então, de fato, ter uma audiência pública com esse recorte e ela poder acontecer, porque, às vezes, nós chamamos temas que nós não conseguimos que conversar aqui também. Nós chamamos de discussões que nós não conseguimos chegar até o final. Ela acontecer é muito importante. Então, a Comissão de Direitos Humanos exerce com esse debate um papel essencial nessa disputa que precisa ser feita aqui no nosso cotidiano. Eu queria deixar essa primeira observação. A segunda observação é que eu tenho uma experiência como movimento popular, movimento sindical, e que nós precisamos, de fato, não sei em que parâmetros, mas nós precisamos discutir a relação que a instituição da polícia militar estabelece com os movimentos populares, porque é uma relação que é geradora do conflito. Eu escutei no Vale do Jequitinhonha, deputada, nós não temos água, porque a mineradora tira a água da gente. aí a gente sobe para o asfalto para manifestar, a polícia não deixa a gente manifestar pelo nosso direito à água. A polícia protege a mineradora, em detrimento do nosso direito de ter acesso à água. 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 Enquanto o mineroduto passa com a água gratuitamente, levando o minério para a exportação, porque esse relato é da mesma região, que é lá na região do Vale do Jequitinhonha, Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas. Então, assim, a polícia é geradora de conflito. Quantas vezes foram as que nós estávamos na rua e que o juízo de valores de quem estava na operação determinava o processo de relação conosco, o processo de conflito conosco? Quantos episódios de conflitos nós temos durante os nossos carnavais? que são a ponto da polícia dizer o que se pode dizer num bloco de carnaval, porque esse episódio aconteceu aqui em Minas Gerais esse ano, se eu não estou enganada, porque já aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo a ponto disso acontecer. Então, assim, a polícia, esse sistema, não é o policial, eu sei a diferenciação, mas o sistema faz um processo que é o gerador do conflito com quem faz a luta social. Quantas situações em que o processo de desocupação acaba em violência contra crianças e adolescentes? Porque quem ocupa são famílias. Quem faz uma ocupação não é um grupo profissionalizado, terrorista, importado das maquinações em que as pessoas acham que isso acontece. São pessoas comuns que estão sendo expulsas do seu direito à moradia por tudo que nós estamos vivendo, que eu não vou dizer para tentar ser mais sintética. Mas vamos lembrar da Gabi, que até hoje deve estar fazendo cirurgias separadoras do tiro que levou na boca numa desocupação aqui em Mário Campos. Isso foi outro dia. Vamos lembrar da execução do rapaz negro que estava dentro de um carro em Ouro Preto indo para um show de rap. É claro que ele levou um tiro na cabeça porque ele era negro. Quais foram as consequências dessas ações? O que aconteceu depois que essas pessoas... Nós estávamos numa atividade em Ouro Preto do 21 de abril e nós temos dois funcionários do sindicato ao qual eu faço parte estavam hospedados no hotel. Eles estavam na praça. Sabe aquela coisa de você atravessar a praça a rua correndo? Por hábito? Porque deve estar vindo algum carro? Ou porque a gente quer uma corridinha para chegar mais rápido? Foram abordados na porta do hotel porque eram negros. Eram negros. Eu tenho certeza, desculpa, que se fosse eu que tivesse dado a corridinha para atravessar, a chance de eu ter sido abordada era muito menor ou inexistente. É real. É disso que eu acho que é a vida prática das pessoas e que nós precisamos trazê-la para cá cotidianamente. Mas eu tinha a esperança de que nós tivéssemos construído um protocolo em relação a essas condutas da polícia conosco. Porque, de fato, quando começa a acontecer, a gente não sabe muito o que fazer. Aí é todos nós. Porque chega para a gente à demanda, você começa a tentar ajudar de alguma forma nos processos de conflito e nós precisamos de protocolos, porque essa forma de atuação é a serviço. Ela é a serviço do capital, ela é a serviço da propriedade privada em detrimento da vida. Acho que essas questões são reais. Já recebi minha plaquinha de conclua. Eu só quero, então, colocar a minha disposição, o meu compromisso com a pauta em Gramogol. A pauta do enfrentamento à mineração é uma pauta que nós temos atuado aqui com muita receptividade na Comissão de Direitos Humanos. Então, vamos ver como podemos, porque nós estamos fazendo uma atuação que é em rede, sabe? Para não ficar parecendo que cada lugar a mineração atua por si, porque ela não atua em si. Ela atua de forma muito, muito poderosa e nós precisamos ver uma atuação que seja em conjunto. Então, nós estamos tentando fazer essa construção de atuação em rede que abarque todo o Estado por etapas em relação aos processos de mineração. Para finalizar, evidente que nós podemos discordar do comportamento, evidente que eu possa ter assumido compromissos que, quando chegar ao final do mandato parlamentar, eu sou deputada de primeiro mandato. Eu posso não ter cumprido com os meus eleitores. isso, de fato, é possível e é possível que tenha acontecido. Mas eu queria muito dizer e fazer uma defesa que pode ter acontecido de não ter cumprido um compromisso firmado. Aí é preciso que depois se esclareça se tentou ou se não tentou. Nós estamos, nesse momento, com dezenas de projetos de leis nossos. Nós estamos em maio. Nós não votamos um projeto de lei de deputado aqui na casa, quase. porque a dinâmica aqui na Assembleia, por mais que você procure atuar, dar celeridade, atua nas comissões, há uma dinâmica de projetos que, de fato, hoje, na Comissão de Educação, nós fizemos a votação de um projeto de 2015. Eu nem sei se ele era mais útil, porque ele está lá desde 2015, mas nós estamos procurando, quando chega na nossa comissão, que eu sou presidente da Comissão de Educação. nós estamos procurando coletivamente da celeridade. Então, pode ser que a gente apresente a demanda e ela não flua, mas eu quero fazer uma defesa do deputado André Quintão. Ele pode não ter cumprido o compromisso, mas eu acredito na sua integridade e no seu compromisso e no seu trabalho aqui. Então, eu queria dizer isso, porque eu ir embora não dizendo isso, eu não me sentiria à vontade. É o líder de todos que estão nessa mesa, é o líder do nosso bloco e que procura atuar de forma muito coletiva. Então, é com integridade e com honestidade em todas as nossas pautas aqui na Assembleia Legislativa. Parabenizar mais uma vez a Comissão de Direitos Humanos, porque, sim, esse debate nunca foi tão essencial de ser feito na Assembleia Legislativa. Então, as mulheres que estão à frente dessa comissão, parabéns, porque nós sabemos o que nós enfrentamos aqui no nosso cotidiano para que pautas como essa cheguem para uma audiência exitosa como essa que vocês coordenaram na tarde de hoje. E aos demais convidados, é sempre um prazer fazer um bom debate nessa casa. Obrigada. Desculpe a extrapolação do tempo, está bem? Obrigada, deputada. Agora vou passar para a deputada Leninha. Eu quero deixar o tempo para os debatedores, com certeza, foram provocados, alguns mais, outros menos, mas é importante que a gente devolva para eles o seu posicionamento. Mas, nas observações que a gente quer fazer, uma parte a Beatriz já fez, mas, assim, para a gente, é um grande momento nessa casa de lei, sabe, dona Tereza? Um grande momento fazer esse debate. Nós assumimos o primeiro de fevereiro, assumimos a comissão, lógico, dois meses e pouco. E, olha só, alguém falou no nosso debate que a gente está tão assim que a gente precisa escolher quais são as lutas que nós vamos travar. Assim como a Andréia não saiu, eu não saí do norte de Minas há mais de cinco anos lutando contra as mineradoras, contra o minério duto. Muda-se a empresa, muda de nome. A mineração do ouro em Riastros Machados, em Rio Parra de Minas, em Gramogol. Então, a gente está lá, a gente não está aqui no sentido de abandonar as nossas lutas lá, que também são lutas do Estado e do Brasil. E, assim, a gente tem limitações. Olha só como é que nós assumimos. Um processo de tragédia, de crime, em Brumadinho, o de Mariana, que se arrasta há três anos. Recebemos aqui diversas denúncias, inclusive dos agentes do sistema prisional, falando das condições de trabalho deles. Recebemos denúncias de famílias inteiras, falando dos maus tratos com seus filhos. Denúncias de não pagamento do sistema prisional lá. Denúncias das mais diversas. Muitas denúncias. E, além disso, tendo que enfrentar a reforma administrativa, que, no seu texto original, retirou quase tudo que a gente construiu. Então, no processo de tramitação da reforma, eu também estou falando assim com o Beatriz, porque o André não está aqui, mas é o nosso líder de bloco, e, nesse processo de tramitação, a gente não conseguiu recuperar a SEDPAC nem a SEDA, foram duas secretarias extintas, mas a gente conseguiu manter a política deslocada para outra estrutura do Estado. E é o nosso papel e obrigação fazer o monitoramento disso. E, por isso, que é importante a comissão, sozinha, nós não vamos conseguir responder, e eu concordo com a senhora, o grande lamento que a senhora traz, não estou discordando do seu lamento, mas, assim, a gente precisa fazer alianças boas, alianças com a sociedade civil, o Centro de Representa de Direitos Humanos em Montes Claros, foi uma negociação que nós fizemos, eu, presidente da Caritas, lá, com a secretaria, que no mar era o secretário. Pode não significar, mas para uma região onde tem violação de direito demais, ter um centro de referência para a gente é fundamental, assim como tem em outras partes do Estado de Minas Gerais. Então, para a gente, nós temos que, quando a gente fala de, precisamos falar mesmo de direitos humanos, nós precisamos, de fato, fazer um processo coletivo com a polícia militar, com a corredora de polícia, nós precisamos fazer diálogos, nos diálogos no sentido de, além de denunciar, é a gente criar mecanismos para que essas coisas não se repitam, porque nós estamos vivendo um momento de retrocesso, inclusive do debate sobre direitos humanos, como já foi falado aqui, um debate que nós estamos atualizando no sentido de falar assim, olha, nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados, com a população de rua que cresceu, os encarcerados que crescem a cada dia, a falta de política pública que a gente fala que a devolutiva é sempre mais presídio, mais polícia, mas nós precisamos pensar em outras coisas. E, a partir daqui, nesse processo que nós estamos discutindo, o que a gente quer fazer isso? Nós não queremos abandonar as lutas históricas para melhorar as condições do sistema prisional, não queremos abandonar a luta em defesa das mulheres, mas nós estamos atualizando no sentido assim, olha, agora há muita violação, nós somos poucas, como diz Beatriz, poucos parlamentares, e a nossa luta aqui dentro tem sido também nesse enfrentamento, não só de concepção, de abordagem, mas de qual é o papel do Estado nessa questão da violação dos direitos, porque o retrocesso é nesse sentido. Então, a gente enfrenta duros... As pessoas que estão aqui, o Freire Gilvander, a doutora Ana Cláudia, as pessoas que estão aqui acompanhando as nossas audiências estão sabendo como é que nós temos enfrentado no debate a importância de a gente manter a nossa pauta. Então, eu acho que é fundamental ouvir, acho que a dona Tereza traz e os demais trazem para a gente, é mais no sentido da gente, como a gente disse no início, para a gente se organizar para fazer os enfrentamentos. Mas, até agora, já passou a reforma administrativa, vamos entrar na votação dos vetos depois dos nossos projetos de lei. E aí, com relação à deputada André, inclusive, tinha pedido o desarquivamento lá do mecanismo de prevenção à tortura. Nós precisamos ver como é que está o processo do pedido de desarquivamento dela. Mas, na reforma administrativa, a criação do comitê de prevenção à tortura e outros tratamentos penais cruéis, desumanos e degradantes, a gente deslocou lá para a C10, que era o lugar onde a gente quer discutir não só esse mecanismo, essa prevenção, mas quais são as políticas públicas que a gente quer ofertar enquanto Estado para que as pessoas não sejam colocadas nessa situação. Quais são as políticas públicas que nós queremos construir para a juventude negra da periferia, das mulheres vítimas de violência? Então, é dessa forma que eu creio que a gente, ouvindo vocês, é difícil, porque a Assembleia agora não permite a gente deslocar, fazer audiências públicas pelo interior, por uma questão... Então, assim, nós temos uma proibição, um regimento interno aqui que não permite. O que a gente tem feito é procurar criar as condições para que as pessoas venham ocupar esse lugar. Então, quando a gente faz audiência pública, é pensando quem vem, como é que vem para cá, para Belo Horizonte, e, na medida do possível, a gente construindo outros mecanismos que interiorizem o debate nosso. Mas veja bem, enquanto mulheres negras, nós estamos falando, enquanto mulheres aqui no Parlamento, fazer luta aqui, continuar com o pé junto do povo lá onde nós viemos e onde estamos, para não abandonar também o povo lá, que também é luta por direito. Enfim, acho que é importante a gente ouvir e aí a gente tem um posicionamento muito firme aqui da transparência, da verdade, falar das nossas limitações, de qual é a nossa capacidade real de responder esse tanto desafio colocado na sociedade e no Estado de Minas Gerais. Então, acho que é muito mais no sentido de... Até dos debatedores, eu não vou comentar, mas eu fiquei muito... Eu já conheci o Nilmário, já tinha visto falar da doutora Cláudia, já tinha visto do capitão ou major da polícia. Assim, uma abordagem que a gente Capitão-major de uma abordagem que foi muito suave para a gente, porque é esse tipo de posicionamento das corporações que a gente quis trazer também para esse debate. Então, a corporação que é feita de várias pessoas e as várias pessoas tomam a atitude de formas diferenciadas, mas é importante a gente alinhar o debate junto com o Estado para a gente poder ir construindo essas pontes que diminuam tanta violência e essa ausência de política capaz de dar as respostas que nós queremos e acreditamos. por aí. Obrigada, deputada. Agora vamos passar na ordem de fala que começou, aí começa com o Nilmário, e a gente vai com a doutora Cláudia e fecha com o Francis. Não é, professor? Eu vou ser breve, mas eu fui, na época da ditadura, preso há alguns anos, todo mundo sabe disso. Eu fiquei lá um ano no presídio Tiradentes, onde aquele Sérgio Fleury retirava os presos para matar, na cara de pau, os presuntos que eles chamavam do Esquadrão da Morte. Porque um ano no Carandiru, o presídio que cabia 2.200 presos, tinha 6.200, porque esses cubículos ficavam 10 presos. Depois passei uns 6 meses no Hipódromo, que hoje queimaram também, e fiquei o último ano em Juiz de Fora também. O que tinha em comum de superlotação? Era outro paradigma, outro modelo nacional, constitucional, era uma ditadura. Mas, desde aquela época, eu percebi o seguinte, superpopulação carcerária inviabiliza qualquer forma de ressocialização. Eu fui visitar um presídio de Unaí, tinha um preso sem terra lá, fui visitá-lo. Ela tinha 900 presos. Então, escola estadual lá dentro. Mas, dos 900, só 180 podiam estudar. Por quê? Porque eu, eles não tinham estrutura para conduzir de um pavilhão para outro. Então, mesmo em escola lá dentro, os presos não tinham acesso a ela. E eu via também assim, agente carcerário que criou-se aqui em Minas, no Brasil todo, que agente carcerário quer ser polícia, quer ser tratado com polícia, não como educador também. Para mim, agente carcerário devia ter o papel de fiscalizado, de vigia, mas também ter o papel educador. não. É lá todos vestidos, rambos, aqueles uniformes, sabe, armados na forma de... É isso, e queria mais, mais poderes de usar armas, de agir como policiais, e não como esse misto de policiais e educadores. Educadores é. Agora, é bom lembrar também que quem decide a superpopulação é o poder judiciário. Quem manda preso para lá é o poder judiciário e o juiz que manda. Não é executivo, não é legislativo. Quem manda é o judiciário. É o promotor que acusa. E o judiciário, quem decide é o judiciário. Claro, tem o papel do Ministério Público, mas quem decide é o judiciário. vai ter um julgamento dia 5 de junho no STF. A gente sempre tem uma esperança de que alguma coisa possa acontecer. E o que está em discussão é o seguinte, lei das drogas, a guerra às drogas. Nós estamos há mais de uma década, quase duas décadas em guerra às drogas. Enquanto tiver isso, não tem solução para um penitenciário no Brasil. O que vai decidir o STF? se as drogas chamadas de lícitas, vão ser equiparadas às drogas lícitas. Álcool, tabaco, quase sustenta a mídia com publicidade. Essa pode. Quem provoca mortes, tanto em mortes violentas, no Brasil, é o álcool. Número um. Número dois, que é a droga, cada guerra às drogas. Isso alimenta uma demanda para cada vez mais polícia, mais morte, mais cárcere. é quase que, sabe, é um ser vicioso. Vai decidir se vai equiparar ou não. Guerra às drogas é uma droga. Não sei se vai ter coragem de discutir, tomar a posição correta. E vários países tomaram. Porque tratar as drogas como trato álcool. Você lembra como uma questão de saúde pública, preferencialmente. guardar cárcere, polícia, para quem precisa de polícia. Você tirar, descriminalizar, você desmonta uma coisa gigantesca que está crescendo. Hoje, essas facções criminosas são transnacionais, são nacionais. Elas controlam vários presídios, vários presídios. e essa de jogar milhares de pessoas lá, é quase que um moto perpétuo para entregar jovens para as facções criminosas. Todo mundo sabe disso. Quem tem que tomar decisão? Poder judiciário. se depender do Congresso Nacional, eles vão aprovar aquele pacote do Moro que piora. Lá dentro tem gente que agora está feliz porque vai poder fazer redução da moralidade penal com o apoio da sociedade. A narrativa deles está ganhando na sociedade. Então, você imagina, hoje, um sistema precário que é do sistema socioeducativo tem 70% de socialização. O sistema penitenciário não socioeducativo só tem 30%. Olha só, você vai jogar adolescentes num sistema que já está apodrecido, que não funciona, e que não tem solução. Tudo que a gente procura fazer é mitigadora. Mitigadora. Então, não adianta também cobrar da Comissão de Direitos Humanos aqui ou de quem não tem poder de modificar. Quem manda preso para lá é a justiça. Se não falar isso, as pessoas estão buscando também moinhos de vento. Então, tem que enfrentar essa questão no Brasil. E a droga é central nisso. O que infernizou tudo, as prisões, a periferia, o morticínio dos negros, dos jovens, da juventude, essa guerra contra a população pobre das periferias. É a guerra às drogas. É que está por trás disso. Vamos ver. Dia 5, quem sabe. Começou o julgamento há dois anos, foi interrompido, teve três votos, aí interrompeu agora. Vamos ver, vocês vão ter coragem de votar. Vamos ver. Só acredito vendo também. não tem nenhum prognóstico. Segunda questão que eu queria falar. O pacote do Moro só piora, porque é o punitivismo, é a mesma linha, é agravar o que está, a matriz que está, deu errado. Nós temos 700 mil presos no Brasil, já é a terceira população carcerária do mundo. Minas Gerais tem 70 mil presos. A Bahia, que é um estado grande, tem 14 mil presos, aqui tem 70 mil. Como é que pode, se tivesse para os 14 mil da Bahia, deveria ter no máximo 25 mil aqui. Tem 70, 40 mil provisóricos. Como é que você vai discutir a socialização num quadro desse? Não tem nada a fazer se não mitigar, procurar, reduzir a crueldade desse sistema. Corruptor, violento, reprodutor da violência e da corrupção, da ineficiência. Os direitos difusos, assim, o pacote do Moro traz um elemento novo. Aqui em Minas, nós conseguimos, em 2017, eu gosto de falar sobre isso, viu, capitão Francis? Naquele, foi um ano que a gente deve usar como referência. No Rio de Janeiro, morreram 150 policiais militares. Naquele ano, em Minas, morreram seis. Um suicidou. É verdade. Incluindo um suicídio. Seis. Naquele ano, a polícia do Rio matou 1.300 civis. Em Minas, foi 114, 115, se não me engano, um décimo. Menos de um décimo de lá. E os indicadores aqui foram melhores do ponto de vista da redução dos crimes violentos. Aqui está o Paulo Alckmin, nosso ouvidor de polícia, que estuda isso cotidianamente. Acho que o capitão Francis também é especialista nessa área. Então, de qualquer maneira, aqui, com todos os problemas que possamos ter, aqui é nem se compara com a barbárie que está instalada no Rio de Janeiro, que o aparelho policial está enredado na corrupção, na violência. Você não sabe se um policial quando mata, está matando os legítimos da força ou se está a serviço de alguma facção criminosa. Se é um miliciano que está ganhando para matar, mas com uma farda e com a arma na mão. Ele não sabe o que é. Ele tem parâmetro para julgar. O direito difuso eu não sei dizer o que vai acontecer. O direito difuso, o que é? Isso aí também pode ser feito em um certo momento. Ele é para administrar um fundo de direito difuso. São multas arrecadadas pelo Ministério Público para crimes ambientais e para patrimônio, crimes contra o patrimônio. e nós estávamos tentando dar uma destinação a esse fundo. Levou quase dois anos para começar a funcionar o conselho e agora, não sei se vai ser multito, se não vai, não vi nenhuma palavra do governo atual sobre isso. Eu não sei te falar nada. Nós temos que saber do governo, requerimentos, fazer audiência para saber o que eles vão. Vocês vão dar continuidade, conhecimento importante, para a construção dessa desgraça de Minas, chamar Minas, dessa maldição de Minas, ter o nome de Minas no nome. A gente tem pelo menos um pouco de reparação, que é o caso do fundif, dos direitos difusos e do conselho. Eu acho que é isso. Durante, evidentemente, uma audiência muito boa, muito rica de conteúdos, de conceitos, de educativa, fornecer muito material para depois a comissão discutir, como é que pode desdobrar. Mas tem outras coisas também que não deu tempo de discutir, sobre memória de verdade, sobre o DOPS, o ex-DOPS, aquilo lá, depois de muitas, nos últimos 40 séries no segundo tempo, nós conseguimos apropriar daquilo, mas depois, agora não sei o que vai acontecer, lá também. Juventudes, também tinha uma política de juventudes, aqui teve um trabalho, chegou a ter um trabalho bom no plano estadual de juventudes, também eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, porque isso envolve muito, a execução envolve o poder executivo, então a gente não sabe qual o projeto dele, se tem projetos, ou se não quer projetos para isso. De toda maneira, parabéns a essa comissão e a essas mulheres, mulheres sem medo. mulher sem medo. Obrigada, Nilmário. A próxima é a doutora Cláudia. Gente, só para a gente pactuar o tempo, hoje ainda tem o lançamento do livro Conflitos Lá com... Nós temos lançamento e tem outras agendas aí na casa também, que é importante a gente poder compartilhar. Então, vamos combinar da gente fazer as respostas um pouco mais sintéticas e fazer nossas conclusões e sinais. Aí, doutora Cláudia. Bem, eu vou tentar responder a todos, mas vou começar respondendo a dona Tereza e um esclarecimento a todos, talvez pela minha falta de saber me expressar bem, não fui bem entendida. Não fui eu que dei ideia de se criar o presídio. Na verdade, o que aconteceu? Como eu expliquei, foi uma reportagem e essas foram as duas soluções apresentadas pela Secretaria de Segurança, conforme retratou a reportagem. A solução que eles deram, pelo menos, apareceu na reportagem para a situação do aumento de crime em Mariana, foram duas, câmeras e criar um presídio. Então, não fui eu que fiz essa proposta, não sei se a senhora sabe, mas desde 1993, que eu lido nessas questões e, especificamente, fui uma das primeiras promotoras, junto com o doutor Gilvan, que o Nilmario conhece bem, aqui acho que apenas o Nilmario conhece ele, tão velha que nós somos. Doutor Gilvan, nós começamos essa luta na execução criminal, fomos primeiros promotores que entendíamos que quem tinha sido condenado por crime hediondo antes de ter lei, antes de ter jurisprudência, podia ter o direito à progressão de regime e de saída temporária, então, de forma alguma, não seria uma proposta minha. Mas, nós temos que lembrar que, dados falados para mim pelo próprio secretário, nós temos 76 mil presos, atualmente, em Minas Gerais, 38 mil vagas, 197 prisões, 81 delas interditadas, ou em parte, ou totalmente, e temos uma carência de pelo menos 26 mil vagas. Então, como, uma pena que o Gabriel não está aqui, que eu já estou também tentando falar um pouquinho para o Gabriel, mas eu vou pedir para o Freijo Wander passar para ele o que eu vou estar falando aqui e também vai estar gravado, daí, é toda a angústia do Gabriel, da dona Tereza e de todo esse movimento, porque é uma situação, realmente, que precisamos estar sentando para tentar soluções que não sejam presídios, por óbvio. É claro que tem alguma coisa de errado na condenação, em massa, é claro que isso precisa ser, nós temos que ir a fundo disso, temos que ir a fundo nisso, nesses números, e sem esse tipo de discussão aqui, nós não vamos chegar realmente a soluções reais desses problemas. E, quanto à lei e ao Comitê e Mecanismo de Combate à Tortura, eu faço das minhas palavras as palavras da dona Tereza e já me manifestei aqui, foi de muita tristeza quando eu cheguei em Brasília e era a reunião de todos os comitês e mecanismos do Brasil e eu tive a tristeza de ver que um único Estado que estava totalmente fora dos padrões, gente, internacionais e nacionais, era Minas Gerais. Então, realmente, há a nossa, os nossos poucos artigos inseridos numa lei que era a lei que estava instaurando a proteção de defesa dos direitos humanos, realmente, ela é totalmente fora daquilo, da proposta nacional, da proposta internacional e nós precisamos estar juntos. Eu já falei até para os assessores da deputada Leninha, tive a oportunidade de falar isso e também falo agora para as deputadas, a Andréia e a Beatriz, nós, Ministério Público, que somos também minoria, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre isso, e deputados, precisamos nos unir com a sociedade civil para que a gente lute por essa lei, para que a gente, a deputada Andréia já pediu o desarquivamento, que a gente reinicie um debate amplo, real e não permitamos que isso continue a acontecer aqui e o Ministério Público, essa é uma luta nossa e estamos aí realmente precisando desse debate. O relato do Gabriel, eu queria muito que ele estivesse aqui, é uma situação, como eu já falei, que necessita de a gente estar juntos, todos nós, nessa luta. Porque, como a doutora Ana Cláudia falou e como a deputada Beatriz, deputada Beatriz, eu acompanho a sua fala eloquente antes da senhora vir para o legislativo, eu faço das minhas palavras as suas e também a da defensora, doutora Ana Cláudia, e eu vou dizer a mesma coisa, nós somos minoria no Ministério Público, nós somos minoria. O Freire Gilvander acompanha a luta do Ministério Público na questão da moradia há muitos anos e ele sabe do que eu estou dizendo, nós somos minoria na luta dos direitos humanos dentro do Ministério Público. Então, e não acham, e vocês podem estar achando que o meu discurso seja conflituoso na medida que eu disse que os direitos humanos está no epicentro da Constituição como o Ministério Público, aqueles que estão lutando pelos direitos humanos podem ser minoria, mas somos. Nós temos, nesses últimos quatro anos, a possibilidade de ter um procurador geral de justiça voltado para os direitos humanos, mas nós, realmente, mesmo assim, somos minoria. O fato de termos um procurador geral de justiça que está lutando pelos direitos humanos não faz, infelizmente, que todo o Ministério Público pense dessa forma. E, realmente, se não articularmos, foi uma palavra usada pela deputada Leninha, nós, que somos amplas minorias nas nossas instituições, se não articularmos, estarmos juntos, nessa luta com vocês, eu não acredito que consigamos muita coisa, não. Então, muito embora eu entenda o que a deputada Beatriz, a deputada Andréia e a Leninha falaram muito bem acerca da possibilidade de uma filmagem dessa chegar a tantos municípios, e isso é muito bom, acho que, também, a possibilidade de estarmos na periferia, como a dona Tereza disse, seria uma boa ação que podíamos juntos estar fazendo, nessa proposta de estar levando essa fala de direitos humanos nas periferias, nos rincões, eu acho que, também, também, poderia ser uma forma, inclusive, daqueles que são maioria, perceber o quanto estamos unidos às diversas instituições e à sociedade civil nessa luta. Então, quem sabe, a gente não possa fazer essa programação futuramente de estarmos aí nos bairros, nas periferias, mostrando um pouco o que são os direitos humanos, eu acho que seria muito bacana, importante. queria falar um pouco para o Igor, está aí, não é, Igor? Bem, o Ministério Público está ao seu lado e nós temos feito algumas lutas junto com o MAB, que vocês também estão juntos, hoje nós temos a Coordenadoria de Mobilização Social, que é a CIMUS, que, com o doutor André, na coordenação, tem feito esse trabalho de ir às comunidades, mobilizar a comunidade, ouvir, debater, para depois do diálogo, do debate, formalizar o protocolo. Então, nós estamos à sua disposição, basta nos procurar, que a gente reúne com o doutor André, com os antropólogos pessoal da CIMUS, que já está nessa luta de mobilização das comunidades, conte com a gente, que nós estamos aí apoiando vocês nessa luta. e queria falar um pouquinho também, eu gostaria também de lembrar das palavras da deputada Beatriz no que tange a postura da polícia militar diante de alguns movimentos, então, acho que ainda precisamos evoluir nesse ponto, infelizmente, a luta dos direitos humanos ainda está junta do controle externo, infelizmente, não precisava ser assim, então, eu acho que como instituições parceiras, Polícia Militar, Ministério Público, Legislativo, enfim, precisamos realmente estar refletindo nessas posturas institucionais que ainda ocorrem em todo o Brasil, não é só em Minas Gerais. Bem, é uma luta, gente, a luta dos direitos humanos dentro do Ministério Público é uma luta muito complexa, como em todas as instituições, cada um falou da sua instituição, eu falo da minha aqui, nós hoje estamos numa luta com a nova lei, nova que já não está quase mais nova, a lei 13.491, a lei de 2017, outubro de 2017, essa lei que trouxe para a justiça militar, são apenas três estados que possuem justiça militar no Brasil, trouxe todos os crimes cometidos por militares na atuação funcional deles, hoje, todos são julgados na justiça militar, isso trouxe realmente uma reviravolta e um retrocesso, posso dizer isso, sem errar, para algumas discussões no âmbito dos crimes de tortura e abuso de autoridade, principalmente. Então, a luta dos direitos humanos do Ministério Público, repito, não será vitoriosa se não estivermos unidos. Para terminar a minha fala, como foi pedido para que a gente não dê long, porque também não há mais motivação para isso, queria trazer para vocês a frase de um filósofo que eu gosto muito, em que ele fala dar e oferecer razões, dar, ouvir, escutar, razões. Se nós não estivermos nessa rede de diálogos, nós não vamos conseguir aquele país que a gente tanto sonha. Precisamos desse momento e de outros momentos de diálogos com autocrítica, porque, como muito bem falou o Gabriel, precisamos muito caminhar no âmbito do Ministério Público, muito no que tange aos direitos humanos, muito, judiciário, legislativo e todos nós, instituições. se não tivermos nessa postura de autocrítica, de ouvir o outro, de escuta, de falar com respeito, mesmo não concordando, isso precisa ser muito falado no nosso país hoje, mesmo não gostando, precisamos aprender a ouvir, a falar, a escutar, a oferecer razões e a dar e a receber, para que a gente possa realmente chegar no lugar que a gente deseja, o lugar da dignidade. Então, muito obrigada e mais uma vez agradeço a possibilidade do Ministério Público estar participando e, em nome do Ministério Público, eu agradeço e gostaria de estar com vocês em outros momentos também. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Vou pedir aqui uma questão de ordem e o Mário já está indo embora e a gente preparou uma lembrança aqui para os palestrantes, então, vamos interromper aqui antes da fala do Francis, a gente vai entregar essa lembrança e acho também que o Francis trouxe livros, acho que é importante a gente registrar essas entregas aí. e aí vamos entregar os três? Vamos entregar os três? vem, entrega, vem, faz uma foto e tudo isso. Eu faço presente. Comissão sete. Comissão sete. Comissão sete. Comissão sete. Essa é a comissão sete. Vamos entregar o que? Vamos entregar o que? Vamos entregar o que? Muito obrigado. Vamos entregar o que? É, eu vou entregar. Achei que a gente quer. Vamos lá. Eu convido o povo na velha, na comissão de educação, a gente ver dentro. Tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Obrigado. Obrigado. E agora, ouvi as considerações finais do professor Francis. Obrigado. Eu gostaria aqui, inicialmente, de agradecer a deputada Leninha, a deputada Andréa, a deputada Beatriz. Obrigado pelo diálogo, pelo aprendizado. Aprendi muito, sem dúvida, com as pessoas que fizeram as colocações. E obrigado por construir pontos e não muros. Isso é importantíssimo. Professor Nilmário e doutora Cláudia, também aprendi muito. Obrigado. Na verdade, minha fala não foi uma fala institucional. Eu não estou aqui como um representante formal da polícia militar. Certamente, a instituição indicaria outras pessoas mais competentes do que eu para falar sobre isso. Falei um pouco do meu relato, o relato da pesquisa, é o relato da minha vivência, da minha experiência, desses esforços, tanto institucionais, em termos de formação, de práticas educativas, em termos de direitos humanos, esse esforço, essa tentativa de trazer aos policiais essa visão de direitos humanos, e, mais do que isso, da tentativa da operacionalização disso, em termos de instrumentalização de práticas. Não somente a questão institucional, mas também fruto de contradições estruturais num processo histórico e social, que o professor Nilmário bem colocou, a partir da década de 90, de final da década de 90, que faz emergir essa preocupação com os direitos humanos. A doutora Ana Cláudia não está aqui, mas ela fez uma colocação extremamente importante, que é a ideia de que, olha, a gente tem a formação, sem dúvida, há alguns anos. Mas como implementar isso? Realmente é a questão da teoria e a prática, que é uma questão em todas as áreas do conhecimento, em todas as profissões. Mas, penso eu, que a centralidade do humano, ela nos ajuda a pensar em termos de implementação desses conhecimentos de direitos humanos, e, mais do que isso, da defesa e da promoção desses direitos humanos. Penso que isso é possível por meio de quê? De ações de proximidades sociais, que são vistas a partir de ações que conferem à comunidade o maior poder, um policiamento descentralizado e personalizado, uma resolução preventiva de problemas, a extensão daquele mandato policial, não somente para o policial em si, mas uma extensão maior em termos societários e da comunidade, e uma mudança interna que está sendo opressionalizada. Professora, a deputada Andréia, perguntou sobre a atuação. Eu atuo 24 anos, tenho uma experiência de 24 anos na gestão de ocorrências de alta complexidade, incidentes críticos, nomeadamente ocorrências com reféns, suicidas armados, essas ocorrências mais complexas, crimes passionais, quando o indivíduo pega ali a própria companheira, são situações muito delicadas, por isso que a gente chama de incidentes críticos ou alta complexidade. E a gente atua também num processo de negociação, quando de... para evitar um uso de força, principalmente em situações envolvendo movimentos sociais. nesse sentido, eu deixo aqui a minha admiração, enquanto cidadão, enquanto profissional, a pessoa do Frei Gilvander, e toda a sua equipe ali, exatamente por esse posicionamento social, essa defesa, pelo direito, e pela opção, efetivamente, pelos pobres, as pessoas excluídas de um processo de direitos sociais ali. Então, isso é muito importante, e a deputada Leninha, a deputada Andréia, elas são bem coerentes nesse sentido, de estabelecer esses diálogos, de estabelecer essa proximidade. Nós sabemos dos lugares sociais, sabemos dos direcionamentos, mas esse diálogo, ele é fundamental na resolução de conflitos, para que eles não se desdobrem em violência. Então, nesses últimos 10 anos, eu atuei aí como negociador, eu e minha equipe, nenhum trabalho é solitário, mas uma equipe de profissionais com foco na preservação da vida e da dignidade, em mais de 100 ocorrências, envolvendo reféns, suicidas armados, e esses crimes de natureza passional, em que a pessoa é tida ali, contra a sua própria vontade. E, nessas mais de 100 incidentes, nós conseguimos resolver por meio da negociação. não usamos a força letal em nenhum desses casos, e não utilizamos também disparos que viessem a ferir a integridade física. Eu não sei. A coisa deu certo durante esses anos todos. É uma coisa que a gente leva com a gente, e como boa prática, eu acho que essa ideia da centralidade da vida e da dignidade da pessoa humana possibilitou isso. É uma coisa muito mais complexa, permeada por subjetividades, por protocolos operacionais, e, nesse sentido, a professora, a deputada Beatriz, ela foi no ponto, e o atual governo, o atual comandante da nossa instituição, ele é bem focado na ideia dos protocolos, coisa que ele veio, que ele trouxe lá da nossa unidade, serviu conosco enquanto tenente, lembro dele, em 1996, 97, hoje ele é o comandante-geral, o coronel Giovanni, o foco dele é protocolo de atuação. O protocolo de atuação, ele dá o quê? Transparência na ação, previsibilidade e responsabilização, em termos de accountability. E isso é muito importante. Então, ele tem difundido isso em termos de protocolos. E talvez seja um momento para dialogar, já que o diálogo está estabelecido, iniciado, qual é o protocolo diante disso. Porque isso minimiza a discricionalidade policial, que é permeada pela subjetividade dos sujeitos em situações tão tensas. Por que eu acho que a gente conseguiu mais de 100 intervenções bem-sucedidas? Primeiro, você tem um aspecto deontológico envolvido, em termos de princípios, de éticas, a centralidade do humano, a defesa da vida e a dignidade. Mas, atrelado a tudo isso, mas não, e atrelado a tudo isso, a gente tem protocolos muito rígidos. Porque uma ação nossa equivocada, a gente pode, o quê? Perder uma vida. Então, isso é muito importante, o protocolo. Não pode ser a minha prática, eu penso e tal. Não, tem que ter um protocolo para ter efetivamente essa previsibilidade e essa transparência. Por fim, eu penso aqui que a deputada Beatriz, ela falou muito da questão da instrumentalização, usou o termo que é, na verdade, a polícia está dentro do sistema enquanto estrutura, a gente sabe que dessas questões de estrutura, partindo por um pensamento ali marxista, como que é realmente a estrutura, ela é forte nesse sentido, é um sistema, sem dúvida, e que, de alguma forma, vai se construindo estereótipos e estigmas que devem ser desconstruídos em virtude dessa visão contemporânea dos direitos humanos. Penso que a gente tem que, então, modificar, resistir e propor. Qual é, efetivamente, a polícia que queremos? Por quê? A participação popular, a participação da sociedade civil, ela é fundamental na instrumentalização do aparato policial. Porque, em qualquer tipo de formatação societária, e aí eu digo, em países de outras matrizes, em termos políticos, você tem lá um grupo responsável por isso que a polícia faz aqui. Talvez com outros nomes e etc., mas ela existe. Mas qual polícia nós queremos? Então, essa participação, esse envolvimento, ele é fundamental. Não pode deixar simplesmente para o Estado decidir a polícia que quer e qual a instrumentalização que se vai utilizar. E, nisso, volta a fala do primeiro slide. A garantia dos direitos do homem e do cidadão requer uma força pública. Entretanto, ela não pode ser usada para fins particulares a quem está confiada, e, sim, para a fruição de todos. É isso. Obrigado. Tenho uma crença muito grande na educação e no ser humano. Obrigado. Obrigada também, professor. Vamos finalizando os nossos trabalhos, mas a gente tem o lançamento do livro. Fecha aqui primeiro. Vai ser aqui com a gente. Freijo Wander está aí à frente da tarefa, mas é o lançamento do livro Conflitos no Campo Brasil 2019. 2018. Não, mas vamos deixar, nesse segundo momento, para falar do livro. Vamos fechar aqui agora. Agradecer aos convidados pelas considerações, pelo debate. Agradecer a todos que estão acompanhando até o momento. E retorno à condição dos trabalhos para a presidenta, a deputada Leninha. Obrigada, a co-presidenta, deputada Andréa de Jesus. Um agradecimento muito especial a vocês que continuam conosco até agora. Sinal de força, de resistência e de crença, como diz o Francis, acreditar nas pessoas, nos homens, nas mulheres, acreditar na educação. Muito obrigada por vocês aceitaram o nosso convite. Aceitaram o nosso convite para vir aqui debater conosco. Como diz a dona Tereza, nós temos que pensar em outros mecanismos, além do debate aqui, como é que a gente viabiliza cada vez mais a nossa presença no MEI, junto com o povo, porque nós que fazemos parte da comissão aqui, eu, particularmente, a Andréia também, viemos nas lutas e nunca saímos dela, a Beatriz também, apesar de não estar nessa comissão, mas está na comissão de educação e é parceira dessa comissão aqui. Eu digo para a Beatriz que parece que a gente aprova mais requerimento dela nessa comissão do que... Não, é porque, de fato, a gente fala que isso é uma relação de interação, uma relação, nós vamos dizer, nessa perspectiva de ampliar nossas alianças, não é só a comissão de direitos humanos dessa casa que tem que dialogar tudo, mas nós estamos abertos aqui para construir, junto com outras comissões da casa, nesse sentido, a gente somar os nossos temas, as nossas lutas aqui no parlamento. Só uma questão de ordem, deputada Beatriz. Nós só vamos encerrar esse debate público depois do lançamento, por isso que a gente gostaria de convidar o Frei Gilvander, que é da Comissão Pastoral da Terra, ele vai, então, fazer dez minutos de considerações explicando o que é esse caderno de conflitos no campo Brasil 2018, da CPT, e logo em seguida, então, a gente faz o encerramento do nosso debate público. A minha senhora é presente, porque eu não queria receber, porque eu conflito. É aqui para você, eu não queria. Nossa, obrigada. Obrigada. Pode falar, ela está lá? Pode. É, na segunda. E depois. Deixa que eu fazer o partido com a Andréia. Por enquanto. Deixa o que tem aqui. É, que beleza, depois desse necessário e longuíssimo debate sobre os direitos humanos, desde uma e meia da tarde até agora, né, é, para nós, é com dois sentimentos. Por um lado, alegria por eu, Frei Gilvander, estarmos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para fazermos o lançamento desse livro, relatório, Conflitos no Campo do Brasil, referente ao ano passado, 2018. Diz que alegria, porque melhor seria se não tivesse acontecendo esse tanto de conflitos, né? Primeiro, deputada Leninha, obrigadão de coração por você ter acolhido pela Comissão dos Direitos Humanos e eu acho que nada melhor, né, perfeita sintonia, nós fazermos o lançamento desse livro, relatório, Conflitos no Campo, aqui na Comissão dos Direitos Humanos, né? Ele já foi lançado a nível nacional na CNBB em Brasília no último dia 12 de abril, Está sendo, já foi lançado na Assembleia Legislativa também de Rondônia e de mais alguns outros estados aí, mas, é, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, o capítulo 15, versículo 39, tem uma cena, viu, Francis? Que um soldado, um militar lá do Império Romano está na frente assim, Jesus crucificado e o soldado olho no olho com Jesus na cruz, aí o soldado espontaneamente exclama dizendo assim, de fato, esse é o Filho de Deus, é o homem. Então, seria melhor se nós pudéssemos fechar os olhos, uma postura de avestruz, esconder a cabeça dentro do chão e não termos que olhar para os conflitos, as violências, tudo que a Comissão dos Direitos Humanos aqui, como a Comissão Pastoral da Terra, vê com os próprios olhos, e muitas vezes em lágrimas. então, a Comissão Pastoral da Terra, que nasceu em 1975, nacional já com 44 anos de história, aqui em Minas Gerais, a CPT, estamos nesse ano 2019, celebrando 40 anos de história, e aí, há 34 anos, desde 1985, a Comissão Pastoral da Terra vem fazendo esse livro, que é um relatório, um diagnóstico sobre os conflitos e as violências que acontecem no campo brasileiro. Começou como um caderno de conflitos no campo, era pequenininho, mas foi aumentando e tudo. E aí, primeiro, a gente registrar, assim, depois, isso aqui, depois de ser divulgado, fica disponibilizado também no site da CPT Nacional, cptnacional.org.br, se a gente clica lá, pode ter acesso em PDF dos 34 anos passados. É, hoje, um grande subsídio para subsidiar tantas pesquisas de mestrado, doutorado e políticas no rumo da reforma agrária, da partilha, da democratização, da socialização da terra, essa luta que está sendo travada, que é muito ardorosa. E ele é fruto de uma pesquisa que é feita por mais de 700 agentes de pastoral da Comissão Pastoral da Terra, espalhado em todos os estados brasileiros, contando ainda com a participação de muitos outros militantes, de dezenas de outros movimentos populares camponeses, que não apenas ouve falar dos conflitos e das violências, mas que vê e acompanha de perto. Então, assim, como o tempo está limitado aqui, eu passei preciso aqui nos números, em 2018, aumentou o número de pessoas envolvidas em conflitos no campo. Aproximadamente um milhão de pessoas estiveram envolvidas em conflitos no campo, no Brasil, em 2018. Precisamente, 960.630 pessoas. Estiveram envolvidas em conflitos contra 708 mil em 2017. O ano passado, um aumento de 36,6% dos conflitos no campo. Foram 118 mil famílias envolvidas em conflitos por terra no ano passado, 2018. Um aumento de 11%. E aí é importante observar, de 2015 até o ano passado, 2018, média anual de 127 mil e 188 mil famílias, cerca de 500 mil pessoas envolvidas diretamente em conflitos na luta por terra no período da chamada ruptura política, iniciada com o golpe parlamentar, jurídico e midiático. Isso revela claramente como é que as opções ou as desopções políticas influenciam em mais violência ou menos violência. Foi só fazer o golpe parlamentar, jurídico e midiático que explodiu, aumentou em muito os conflitos no campo, resultando em muito mais violência. Na região norte do Brasil, estavam, no ano passado, 51,3% de todas as pessoas envolvidas em conflitos agrários. Esse dado demonstra que o agronegócio continua invadindo a Amazônia. Aconteceu também, segundo aqui o livro Conflitos no Campo Brasil, em 2018, um acerramento da violência privada que fez explodir o número de famílias expulsas. Somente no ano passado, 2018, o poder privado, jagunços e milícias foram responsáveis pela expulsão de 2.307 famílias. Mais de 9 mil pessoas foram enxotadas de ocupações, de terras que não cumpriam a função social, não por policiais, mas por milícias. E o poder público despejou mais de 11 mil famílias, cerca de 44 mil pessoas. O ano passado, 2018, ano eleitoral, 28 camponeses foram assassinados em conflitos no campo. Detalhe, 57% lideranças. Então, matando principalmente as cabeças. detalhe eloquente, 57% dos assassinatos o ano passado aconteceram no Pará, 16. E três assassinatos no município de Anapu, o município onde, no dia 5, 12 de fevereiro de 2005, mataram a irmã Torad. Nos quatro, lembrar também o seguinte, em 2017, foram assassinados 71 camponeses do Brasil. O ano passado caiu para 28. Mas a Comissão Postoral da Terra demonstra que sempre nos anos eleitorais cai-se o número de assassinatos, provavelmente para não afetar as campanhas eleitorais. Mas a CPT já apurou que nos primeiros quatro meses de 2019, dez assassinatos já aconteceram no campo brasileiro, entre os quais alguns dos assassinatos do ano passado, quilombolas. Por exemplo, no Pará, o quilombola Nazildo dos Santos, Brito, de apenas 33 anos, foi assassinado da comunidade quilombola Turé III. Ele estava ameaçado de morte porque estava denunciando crimes ambientais praticados pela empresa Biopalma da Amazônia S.A., subsidiária da mineradora Vale. No ano de 2015, ano também do golpe parlamentar jurídico-midiático, a CPT demonstra pela pesquisa que aconteceu uma explosão das áreas conflituosas no Brasil. Houve um aumento de 163% em relação a 2014, passando de 8 milhões de hectares para 21 milhões de hectares. E pior, o ano passado, em 2018, se a área de terra sobre qual teve conflitos pulou para quase 40 milhões de hectares, porque corresponde a 4,6% da área total do país, o que mostra a gravidade da injustiça agrária no país. Em 2018, em relação a 2017, houve um crescimento, segundo aqui o livro Conflitos no Campo Brasil, da CPT. Houve os seguintes crescimentos. Cresceu 4% o número de conflitos no campo, cresceu 35% no número de pessoas envolvidas, cresceu 40% em conflitos por água, cresceu 30% em conflitos trabalhistas no campo, cresceu 10% em conflitos envolvendo a mineração, cresceu 11% no número de famílias envolvidas em conflitos por terra, cresceu 6,5% em terras em disputa, cresceu em 59% em famílias expulsas, cresceu em 5,7% maior em famílias despejadas, foram 11.231 famílias despejadas. Em 2018, o ano passado, 482 mulheres sofreram violências nos conflitos no campo. E, como estamos em Minas Gerais, precisamos recordar que 400 mulheres foram detidas em ação que denunciavam a privatização das águas no estado de Minas Gerais. Elas ocuparam a Nestlé em São Lourenço. A polícia as manteve detidas por horas dentro dos ônibus que as conduziam e todas passaram por revistas vexatórias. O número da violência contra as mulheres de 2009 a 2018 também se agravou em muito. Primeiro, nesses últimos nove anos, de 2009 a 2018, 38 mulheres foram assassinadas, 80 mulheres sofreram tentativas de assassinato, 409 receberam ameaças de morte, 22 mulheres morreram em consequências de conflitos no campo, 111 mulheres foram presas, 410 mulheres foram detidas, 37 mulheres foram estupradas, outras sofreram agressão, 77, ameaça de prisão, 16, contaminação por agrotóx, 19, ferimentos, 52 mulheres, humilhadas, 57, intimidação. Isso aqui em números reais, porque todo despejo fere a dignidade de todas as mulheres. Em 2018, conflitos pela água quebraram novo recorde com maior número desde 2002, há 17 anos atrás. Em 2018, foram registrados pela Comissão Pastoral da Terra 276 conflitos pela água, envolvendo cerca de 74 mil famílias. Entre as vítimas, 85% delas são comunidades tradicionais. o número de conflitos foi 40% maior e o de famílias envolvidas 108% maior. Bahia e Minas Gerais foram os estados com o maior número de conflitos pela água em 2018. Minas e Bahia, com 65 casos, ressalta-se que a maioria dos conflitos resulta em violência. Estou terminando. em 2018, as mineradoras foram responsáveis por 50,36% dos conflitos por água. 111 conflitos por água foram protagonizados por mineradoras internacionais e 28 conflitos foram protagonizados por mineradoras nacionais. Os registros da CPT mostram que de 2004 a 2018 houve 1.123 conflitos em torno à mineração. A partir de 2010, houve uma explosão de conflitos causados pela mineração, o que demonstra que a mineração está causando colapso das condições objetivas de vida do povo e dos ecossistemas. em 2018 houve 89 ocorrências de conflitos trabalhistas, 35% a mais que em 2017 e com 1.477 pessoas envolvidas, 178% a mais que em 2017. De 2000 a 2018 a CPT registrou 363 vítimas fatais em conflitos envolvendo agrotóxicos. lembrando aqui que a maioria esmagadora dos dados vítimas do uso exagerado de agrotóxicos pelo agronegócio não, a CPT não tem acesso. Para concluir, esse, para nós que estamos em mais de 700 agentes da Comissão Pastoral da Terra no Brasil, contabilizar esses dados para nós não é apenas número, isso aqui é envolto de lágrimas, então a gente faz isso com a convicção de que é apenas a gente tendo a coragem de de fato olhar olho no olho dos crucificados da história, só assim que a gente pode continuar conspirando para a gente superar essa injustiça agrária que é uma infâmia. E para nós da Comissão Pastoral da Terra sabemos muito bem que o capitalismo no Brasil não é apenas opressão do capital em cima da força de trabalho não. A privatização, a propriedade privada capitalista no Brasil, principalmente da Terra, é uma estrutura que mantém todas a sustentação de todas as injustiças sociais. Então, que esse aqui, 34ª edição de Conflitos no Campo Brasil, que possa ser um subsídio para a gente fortalecer a luta em prol dos direitos humanos fundamentais sobre todas as espécies a partir do direito agrário e do direito campesinato. Obrigadão, deputada Leninha, obrigadão, deputada André Jesus, obrigado, deputada Beatriz e todos os presentes aqui, por nos conceder essa responsabilidade de estarmos aqui tornando público no Estado de Minas Gerais esse 34º livro da Comissão Pastoral da Terra que ajuda a compreender a gravidade dessa violência que é sobre o povo camponês. Obrigado. Obrigada, Freijo Vander. Nós estamos combinando de fazer o encerramento. A gente fazia uma foto aqui do lançamento do livro junto com o Freijo Vander. Quem tiver os exemplares, levar? Então, a gente, aqui embaixo mesmo, mas, então, a gente vai encerrar, cumprida a finalidade, cumprida a finalidade da reunião, lembrando que a gente já fez os requerimentos, que não vai ser aprovado nessa reunião pública. Na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, nós levaremos os requerimentos que foram sugeridos nessa tarde aqui durante esse debate público. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de modo muito especial a deputada Marília Campos, que aqui veio, a deputada Beatriz Serqueira, a co-presidente e a deputada Andréa de Jesus, mas também os convidados das duas mesas e vocês que vieram participar conosco nesta tarde. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Vou fazer uma foto. Obrigada.